Oi gente, tivemos aí o Bem TV. Fala, capetas e capetos, lovers and haters. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Amplifica, o seu canal de música preferido. Estou aqui, novamente, não sou o Rafa Bittencourt. Onde está a Rafa Bittencourt? Quem é essa piranha? É, hoje o programa tem muita qualidade, hoje o programa tem gente linda, hoje o programa está em dobro, porque tem talentos dobrados aqui. E é a primeira vez que elas se juntam para bater um papo, para esse diálogo aqui, que só acontece dentro do Amplifica. Então estou super animada para apresentar as minhas convidadas, mas antes eu preciso dar um recado super importante e vou falar sério aqui agora com vocês. Prestem atenção. A gente está fazendo uma campanha de ajuda ao Mazin. O Mazin, ele é um guitarrista lá de Blumenau, que ele perdeu tudo por conta de um incêndio. Ele é do interior de Blumenau, perdeu tudo, a casa toda dele, eles não se machucaram. Graças a Deus, eles estavam fora de casa, eles estavam toda a família, incluindo o cachorro, que foi a primeira pergunta que eu fiz para a galera. Pô, o cachorro estava... Não, estava todo mundo bem, só que ele perdeu tudo, galera. Então, tipo, vamos juntar aí os esforços, vamos unir nossas forças e compartilhem. Quem não pode ajudar financeiramente, compartilha com um amigo, com a família, põe lá no grupo. A gente está com uma chave Pix, que está aí na descrição do vídeo, que o Pix é mazinhoguitara.gmail.com Ou então também tem uma campanha rolando pelo Abacaxi, que está rolando aí uma vaquinha. Tem todos esses dados aí na descrição do vídeo. Vamos ajudar, galera, porque é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós, e infelizmente aconteceu com o Mazin. Ele é da área musical, ele perdeu todos os instrumentos, ele perdeu bateria, ele perdeu guitarra, ele perdeu uma porrada de coisa. E imagina só a situação aí. Eu já fiz o meu Pix e eu espero que vocês consigam ajudar também. Bora? Bom, e temos hoje, teremos mensagens. Hoje vocês podem comprar lá os seus Sparks para poder mandar mensagem. Plataforma N de Natália, V de vai, dá merda, não vai não. É 99.com.br barra amplifica barra live. Ah, mas como funciona isso? Pô, eu tenho que pagar para poder mandar mensagem? Tem que pagar. Por quê? A gente não está aqui de brincadeira. Vocês acham que a gente está aqui porque a gente gosta de estar aqui, porque a gente quer se divertir? Não. A gente está pensando no dinheiro. Brincadeira. Mas pelo menos a gente consegue fazer uma filtragem, porque assim, vocês não ficam perguntando qualquer coisa. Tipo, ah, estão casadas? Estão solteiras? Não fica, não vem qualquer pergunta para a gente. Então, enfim, comprem lá, entrem lá, façam as suas perguntas, comprem os seus Sparks e mandem as suas perguntas para cá. Sem mais delongas, mas antes, queria agradecer e mandar um beijo para essa equipe incrível que eu amo. Decao, Fer, Tainá, Su, Joe, Gus, Andy, que nem está aqui hoje, eu lembrei. O Andy largou. O Andy largou, diretor. Largou. É mesmo. Largou. É comum. Diretor, muito obrigada por mais esse dia. E queria deixar esse beijo aqui, já que o Rafa não faz isso, aproveitar para fixar o meu lugar aqui. Isso aí. Beleza? E, inclusive, o Rafael não traz comida, né? Que é um fator que a gente vai ter que chegar lá. Mas assim, você está na frente. Eu estou na frente. Chupa, Rafael Bittencourt. Desculpa, jamais faria isso aqui na sua cadeira com os seus instrumentos do lado. Mas eu trouxe torresmo, trouxe pastel, trouxe bolinha de mandioca com queijo brie. Não é qualquer coisa. É uma coisa especial. Porque elas merecem. Elas estão aqui comigo. Elas que são cantoras, mas não são cantoras assim, tipo, ah, canto. Não. Vocês vão ouvir. Elas são, na minha opinião, duas das maiores vozes que existem no nosso país. Vocês vão ter o prazer e o privilégio de conhecerem hoje. Elas também são irmãs e estão aqui hoje juntas. Thalita Pertuzatti e Débora Pinheiro. Muito obrigada, minhas amigas. Não, a gente que agradece. Uma delícia estar com você, gente. Tive o prazer de uma temporada inteira ao seu lado. Duas. Duas temporadas inteiras ao seu lado. E foi sensacional. Com certeza eu não poderia deixar de estar presente aqui. Esse programa maravilhoso. Muito obrigada, amiga. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. E eu queria muito te dizer que isso é inédito. Raras vezes nós aparecemos juntas como irmãs, que somos, de fato. Talvez por isso, por ser um momento tão íntimo, né? É uma parte que a gente deixa muito reservado. Acredito eu também. Talvez não com essa intenção, mas a gente se reserva bastante. Poucas pessoas, muita gente me segue, é meu fã, mas não sabe que é fã dela também. Depois, quando descobre que somos irmãs, fala, gente, vocês são irmãs? Eu nem sabia. E sim, nós somos irmãs. Nossa, mas vocês nem se parecem. Sim, somos, inclusive, do mesmo ano. Mesmo pai, mesma mãe, mesmo ano. Nasci em janeiro, ela é em dezembro. Do mesmo ano. Do mesmo ano. Então, nada mais de uma pessoa que a gente realmente gosta, que nutre um carinho, uma admiração muito grande. E se sente à vontade pra isso, que você tem esse carisma e deixa as pessoas muito à vontade. Então, obrigada pelo convite, por deixar a gente nesse clima de irmandade, suficiente pra gente se sentir à vontade pra vir como irmãs, vestidas como irmãs, aqui nessa irmandade. Enfim, dar essa conversa, esse bate-papo aqui. Gente, eu tô emocionada, porque são as primeiras convidadas pra esse bate-papo que não me humilham. Meu Deus, sério? São as primeiras que falam bem de mim. Eu tô me sentindo hoje, é um dia especial. Hoje? Hoje, vamos lá. Não, eu me senti muito feliz, muito obrigada por esse carinho, por esse respeito que é totalmente recíproco. Eu pude conviver com vocês um pouquinho dentro do canto e conhecer um pouquinho mais de vocês ali sentando pertinho, né? E ver como... E aí, aliás, você falou isso. É um momento inédito aqui, porque vocês não costumam estar em bate-papos, assim, juntas. E as pessoas nem sabem que vocês são irmãs. Por que que é Thalita Pertuzatti e Débora Pinheiro? A história é longa! Não, a gente tá com o tempo, tem torresmo. Vamos lá, galera. Então, o meu, na verdade, foi a tolice de fazer uma homenagem pro meu primeiro ex-marido, né? Puta, amiga. É, pois é. Primeiro ex! Primeiro ex! Primeiro ex! Primeiro ex! Isso é complicado. A gente pode compor uma música sertaneja chamada Primeiro ex. Então é maravilhoso. É maravilhoso. Gente, tem muitas... Você é a pessoa certa. É primeiro ex. Pode ter certeza que a grande parte da sociedade já teve o seu primeiro ex e talvez até o segundo ex, tá, queridos? Isso aí! Isso aí! Não vem jogar pedra aqui, né? Não, não, não. Não vem jogar pedra aqui que aconteceu, gente. Fábio Júnior não pode falar nada. Gretchen também não. Também? Vamos lá. É isso aí. Eu caí na tolice de querer fazer homenagem. Porque, assim, você vê que a minha primeira apresentação no programa Raul Gil, né? Que foi quando eu saí, me projetei, assim, profissionalmente. Tinha saído Thalita de Paula, que é meu nome. Thalita Camilo de Paula. Eu, não! Troca, por favor! Coloca o Pertuzard. É, coloquei. Um tempo depois, o cara me chifrou, né, cara? Enquanto eu ia pro programa trabalhar, ele, ó, galhava a minha cabeça. Você jura por Deus? Juro por Deus. Vamos deixar uma mensagem pra ele aqui hoje. Ai, querido! Depois de tantos anos e depois da glória chegada, eu te agradeço pelo nome artístico complicado. Exatamente. É a única coisa que presta é você. Eles têm os chifres também. É, porque tem coisa que vem pra levar pra gente pra um outro lugar, gente. Vou te dizer, Deus que me perdoe, gente, sem querer falar mal, já falando, eu tô melhor agora. Aê! Que ele chama como? Vamos ligar pra ele agora mesmo. Trim, trim. Quase ela cuspiu toda a água. Mas é isso. Piso de nervoso. Gente, olha, você tá me trazendo esse negócio, amplificando todos os meus sentimentos e sentidos. Olha, peraí, Jesus. Senhor, eu me botei dentro de uma caixa. Não me amplifica. Eu não vou expor nada. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Não, mas sério, gente. Tudo na vida, a gente às vezes enxerga um final de relacionamento ou alguma coisa como mal. Eu vivi essa experiência agora. E essa experiência foi do segundo. Mas eu estive num lugar semana passada que eu tive há 11 anos atrás. Cara, eu não lembrava que eu tinha atravessado o lugar de balsa. Pra você ter noção de como psicologicamente eu estava mal. Eu estava dentro de um resort que é incrível. Eu fui lá e é incrível. E eu não consegui sair de um quarto. Eu fui, trabalhei e fiquei dentro de um quarto. Eu não saí. Eu não tinha perspectiva de vida de sair. Ou seja, eu só era uma pessoa formatada de estar no palco, de cumprir meu dever. E a gente vive esses relacionamentos e a gente acha que isso é maravilhoso. E assim, eu amo a evolução que a gente vai passando na vida. Porque naquele dia eu agradeci por estar solteira. Falei, galerinha, acorda, espia. Mulherada, tem um lado maravilhoso e super positivo. E você está solteira. Hoje eu tenho a minha vida, eu dou satisfação pra minha mãe. E sempre dava pros meus ex-maridos porque eu sou essa pessoa assim. Minha mãe me criou dizendo, ó. Não mente, não falta colégio pra ir no shopping e não avisa. Se for fugir da escola, avisa pra gente. Porque se algum sequestrador pegar vocês, a gente já sabe por onde começar a busca. Caramba, tua mãe é muito boa. É, meu pai, meu irmão, eles sempre foram... Mas essas lições, assim, com seis anos de idade, tá? É. Já com seis. Não pensa que foi com doce, com três anos de idade. Com sete anos já, se engravidar, vai pra fora de casa. É. Aprendeu a mesma coisa. Entendeu a andar. Olha, com cinco. Com cinco. Com cinco. Meu pai meteu essa com cinco anos, ó. Escrevi cartinha. A primeira cartinha que eu consegui escrever é pra um garoto que se chamava Igor. Ele parecia aquele cara da novela dos ciganos lá e eu... Ah, Igor, Igor. Eu me achava toda viajante com a do Igor, Igor. Com cinco anos. Meu pai pegou aquela cartinha, mas ele me esculambou. Ele falou, você tá achando que é o quê na vida? Você tá achando que é o quê? Isso é igual ferro de passar. Liga em cima, esquenta embaixo. Você tinha cinco anos? Cinco. E eu aqui caco meus motões. Ferro de passar. Liga em cima, esquenta embaixo. Mas ele esquenta todo. Esquenta só em cima. É que o de cima sobe e o de baixo desce. A gente vai fazer um pagode com isso. Vamos compor uma música no final deste. Durante a gente vai compor várias. Já saem daqui lançadas. Gente, os nossos pais sempre foram muito direto. Mas o que eu tava falando mesmo da história dos relacionamentos? Você começou no... Você começou... Não. Você tava dando um recado importante pra mulherada. Que é justamente a galera achar que... É que de dentro da bolha a gente acha uma coisa. A gente não consegue ver o todo, né? Exatamente. Então aí quando você sai da bolha, você fala... Putz, se eu soubesse, teria saído antes. Mas acho que isso é um processo natural de todo mundo. Porque a gente aprende com erro, né? Então... Ah, gente, mas eu vou ter um... A gente pode aprender com erro ou com o exemplo do coleguinha. Ah, mas já tem uns dois, três ex aí. Dois. Já aprendeu. Aprendi. Aprendi que agora eu tô aqui. Linda, bela, plena, solteira e selecionando muito bem. Solteira? Solteira. Solteira, galera. Pra quem perguntou aí no início do programa. É, já não vendeu o blog. Vendemos menos um bosto porque eu tipo... Ai, meu Deus do céu. Eu dei aqui a resposta. Solteira. A Débora, é. E a Débora aqui já desesperada. É. Não, mas... Não, tem a ver com perspectiva. Você falou da bolha. Tem a ver com perspectiva. A situação pode ser a mesma. A música pode ser a mesma. Mas eu vou sentir de uma maneira. Essa música vai me identificar, vai me comunicar uma coisa. Pra você vai comunicar outra. O que ela quis dizer é que há 11 anos ela estava acompanhada. Ela foi num resort maravilhoso. E 11 anos depois, agora ela voltou nesse mesmo lugar. E ela se surpreendeu. Por que razão ela não ter desfrutado tanto quanto deveria? Que deveria ter desfrutado mais. Já que não estava sozinha, estava acompanhada. Se os dois têm a mesma visão. Estão querendo chegar no mesmo objetivo. Não tem limites pra esse casal. Ninguém tá dizendo pra todo mundo ficar solteiro. Porque não há possibilidade de ser feliz. Mas de estar com pessoas que estejam alinhadas. Com a felicidade. Ou que também queiram te ver feliz. Gente, o que combina, gente? Gente, o que combina? Não vem com essa história de que os opostos se atraem. Não que eles se atraem mesmo, não. Se repelem, entendeu? A verdade é essa. Ai, vai mudar. Meu Deus do céu. Ele vai mudar. Vai mudar o... Não vai mudar, gente. Não muda. Não mudará. As pessoas são as pessoas. Elas se adaptam em algumas coisas. Mas você tem aquela coisa extrema. Se a toalha molhada em cima da cama te irrita. E a pessoa faz. Não vai esperar que daqui a 30 anos a pessoa não vai estar fazendo. É errado. Viu, dona Tereza? Pode acontecer. Pode dar um pé nesse merda desse teu marido. Depois de 45 anos. Botar na toalha molhada em cima da cama. Gato. Porque isso é uma personalidade das pessoas. Então as pessoas têm que encontrar... É... Existem pessoas, não é que tem uma pessoa ruim e uma pessoa boa. Tem pessoa que combina e pessoa que não combina. Eu tenho coisas que pra mim me ofendem muito e outras que não me ofendem. Sim. E aí pra outra pessoa isso vai ser muito ofensivo. Então é questão de encaixe. Acho que as pessoas não é que... Ai, fulano era horrível. Não, fulano não combinou com você. É a mesma coisa. Ai, quem faz negócio bem e quem faz negócio mal? Não é questão disso. É questão de combinação. Fulano gosta de negocinho assim e fulano gosta de negocinho assim. Negocinho. O negocinho é... Se vocês entenderem... O ferro na boneca, pegada na braça. O ferro que liga em cima... Tem gente que gosta de ferro abafo, a gente gosta de ferro seco, gente. Tem gente que nem passa roupa. Tem gente que nem passa roupa. E temos um emblema aqui. Temos o nosso emblema, episódio 142. Olha que lindas. Já temos aqui... Já podemos resgatar com código, né, diretor? E o código de hoje é Cristo. É. Então, por favor, resgatem os seus emblemas. E nesse papo aqui amistoso de negocinho pra cá. Negocinho pra lá. Negocinho pra lá. E perco de passar. Mas vocês falaram uma coisa importante. Porque a Débora tava falando... Aliás, Débora fala muito bonito. E aí... Não, um dia eu encontrei com ela nos bastidores do programa que a gente grava. E eu falei assim... Nossa, eu queria que você fosse minha psicóloga. Porque ela fala umas coisas que, tipo, muitas vezes eu não entendo. Mas é bonito. E depois eu acabo entendendo em algum momento da minha vida. E psicóloga é assim, né? Isso é bom. É, isso é bom. Você fica lá e de repente você entende. Não, e a gente tá falando sobre relação e sobre amor. Acho que pra mim tem uma coisa que fica que é assim. Amor não é ser de alguém. É ser com alguém. Porque é exatamente isso. Então, alinhar ali as coisas e estarem na mesma direção. Ou tá um torcendo pelo outro e completamente diferentes e tal. Então, é basicamente isso. E aí elas chegaram aqui hoje, galera. E as duas já estavam tretando nos bastidores. E aí eu fiquei sabendo de uma conversa aqui, que foi assim... Não, eu só instruí aqui a Thalita sobre o que ela não deve falar. O que ela não deve fazer. Mas é que ela repete sempre, né? Ah, o que ela faz... É porque ela já é assim. Sim. Então, não tem como dizer pra ela não ser ela mesma. É. Mas a gente tem como dizer, usa o bom senso. Você pode ir com essa jaqueta do bom senso? Que tem que ser por fora, pra ela lembrar do bom senso. Eu detesto jaquete. Jaqueta do bom senso. Eu detesto jaquete. Jaqueta do bom senso. E aí... É, porque a gente é irmã. Mas nós somos completamente diferentes. Muito. E fico tão feliz quando eu sei que eu não tô no mundo sozinha. Que existem outros irmãos que também são diferentes. Porque eu acho lindo também quando as pessoas falam Caramba, eu e meu irmão, cara, a gente telepatia, mano. A gente é tão igual. A gente gosta tudo igual. A gente é muito agarrado. Eu falo, caraca, que inveja. Mentira. Que felicidade. Mas quando alguém fala, cara, e minha irmã, a gente não tem nada a ver. Caramba, jura, eu achei que eu era o único ET nessa vida. Eu achei que eu tinha que fazer um trabalho espiritual em mim mesma. Te amarras. Pra trabalhar em mim. Por que que eu não sou parecida com a minha irmã? Somos do mesmo sangue, fomos criadas juntas, né? Sim. Bebemos da mesma fonte constantemente. Isso é muito louco. Isso é muito louco. A gente não tem nada a ver uma com a outra. Isso é muito louco. Então, existe um receio, pelo menos da minha parte. Da minha parte? De que a Thalita me envergonhe. Nós temos uma música que ela compôs. Estávamos numa hamburgueria maravilhosa aqui em São Paulo. Inclusive, São Paulo arrasa com comida, né? Com música, com tudo. O pessoal é muito bom. A gente estava numa hamburgueria maravilhosa. E aí, a Thalita começou a me envergonhar. Aí, o cara começou a pegar o violão, assim, e ela compôs uma música rapidamente. E a música virou Ela Gosta de Me Envergonhar. É o nome da música. Vocês podem cantar um trechinho dela pra gente? Ela gosta de me envergonhar. Ela gosta de me envergonhar. Ela gosta de me envergonhar. Me constranger. Ela gosta de me envergonhar. E ela falou, graças a Deus, não sei o que. Não, ela fala, gente, eu me envergonho é o caramba. Vergonho é roubar e não poder carregar. Eu não estou roubando e nem estou carregando nada. Está aqui, gente. Ser assim como eu sou. Sabe como eu sou. Eu sou o que eu sempre quis. Não me envergonho do que vão falar de mim. Porque sou eu que estou pagando o meu dinheiro. Porque sou eu que estou colocando comida no meu buchinho. Sabe o que eu vou pagar com o quê? Vou pagar é com o meu cartãozinho. E graças a Deus vou pagar no débito. Graças a Deus hoje também tenho crédito. Mas o débito é melhor. Ela gosta de me envergonhar. Não é envergonhar. Ela gosta de me envergonhar. Não é. Ela gosta de me envergonhar. Me constrangeira. Ela gosta de me envergonhar. Aí a música. Tipo assim. E a gente compôs essa música se brincando. Mas assim. Essa música reflete muito a gente. Porque a gente muito. Eu não sou uma pessoa tímida. Mas é que a Therese realmente ela consegue tirar. Ai, gente. Não, 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 não. As pessoas têm umas coisas muito chatas na vida. É, já sente. É realmente. Não é sério. É um negócio que às vezes. Eu falo. Cara, eu sou meio fora da realidade. É desde criança. Desde quando eu tô na barriga da minha mãe. Sempre foi assim. E você vê que a gente lá em casa. Desde o desejo da minha mãe. Débora era só coisa de rico. Pizza, banana, não, não, não. O meu era o quê? Caranguejo, tripa de porco. É. Sabe? Canjica. Eu falo, cara, Deus me fez assim. Isso é desde a barriga da minha mãe. Na barriga da minha mãe não podia nem falar. E eu já era assim. É. Eu desde criança na escola, eu nunca colei de ninguém. Opa. Falei, eu vou colar dos outros. E se ele estiver errado? Eu não sei. Tem sempre um motivo. Eu não sei, cara. Será que eu vou me dar mal, entendeu? Eu falo, não, mas se é pra eu me dar mal, eu me dou mal com a minha opinião? Ah, faz sentido. Não, faz sentido. Eu vou saber se ele tá acertando mesmo tudo certo? Eu entendo, eu entendo. Peraí, na minha dúvida, aí eu vou fazer a múltipla escolha. Ah, eu escolho minhas coisas, eu tenho as minhas escolhas. O cabelo, eu vou usar do jeito que eu quiser. Tá certo. Não é do jeito que a moda tá meditando. É isso aí. Ah, a pessoa disse que eu tenho que sentar assim. Não, tem que sentar com uma coça. Tem que sentar o caralho. E ela senta assim. É aqui. E vai dar uma coçada no saco se quiser também. Eu coço. Eu coço. Eu falo, gente, olha só. Como que você coça? Eu coço. Eu coço aqui, cara, sabe por que quando a gente sepila, gente? A gente tem uma pequena coceira no saco. É, a gente fica com a coceira. E a gente coça de lado. Não fica coceira. Não, não se coça de lado, não. Porque o homem mete a mão no negócio e coça. Mete a mão. Ah, te separa uma bola da onda. Por que a gente não pode? Por que eu não posso coçar a minha frentinha aqui? Coço sim. Coço sim. Caramba. É, a mesma coisa. Outro dia. Fico desesperada, né? Outro dia eu peguei a comida. Desesperada. Eu peguei a comida e disse assim. É. Nossa. Nossa, você misturou a comida toda. Eu amo pegar arroz e feijão e misturar tudo. Mistura tudo. Aquele caldinho. Não, gente. Ela mistura toda. Mistura tudo. Cara, aí, ok. Quando você bota na bendita boca, o que que acontece com a comida? Mistura tudo. E vai pro intestino, mistura tudo. E vai pro não sei o que. Tudo bem, mas eu tenho a opinião. Não, mas aí as pessoas ficam falando que eu tenho que pegar o arroz. São sabores, né? Galera, deixa aí na live, o que que vocês fazem? Vocês misturam o arroz, tudo de uma vez. Ou vocês vão separando assim. Porque a gente tem que saber conviver com as diferenças. Eu tô sabendo, sabe? Porque a minha irmã, eu e minha irmã somos assim. Nossa. Não, primeiro que eu... Eu sempre quis uma irmã. E aí, meus pais não... Você arrependeu? Não, eu sempre... Fui eu que falei. O que que é isso? Olha lá. Eu sempre quis uma irmã e meus pais não conseguiam. Não dava certo. Eles não conseguiam. Eu não sabia do que tava se lembrando. Mas sabe o que eu queria? Eu queria porque, assim, a minha mãe vai ficar puta comigo. Mas meus pais brigavam muito. E aí, eu queria uma irmã que eu falava assim. Pô, porque aí, pelo menos, enquanto eles estiverem brigando, eu vou estar jogando futebol com ela. E eu queria uma irmã pra jogar futebol comigo. Na minha cabeça, ela ia nascer pronta já, de chuteira, com a bola e não sei o quê. Esse é o pensamento da minha filha. Só que... Só que não. Na prática. Na prática, ela veio. Depois de muito, de muito tempo, assim, da minha mãe perder uma gravidez. E depois, os médicos falaram que não ia ser possível. Mas eu lembro, eu ajoelhada na minha cama, assim, pedindo papai do céu. Eu preciso de uma irmã, não sei o quê. E minha mãe, magicamente, ficou grávida. E aí, minha irmã veio. E aí, quando minha irmã veio, uma alegria que eu falei. Meu, ela vai jogar futebol comigo. Nunca chutou uma bola. Nunca. Expectativa e realidade. Expectativa e realidade. A primeira vez que eu falei pra ela. Vamos jogar futebol? Ela falou, não, porque eu vou suar. É sério. Eu falei, é. É, essa é a ideia. Essa é a ideia. Não, nunca suou. Aliás, podíamos ser eu e minha irmã, mas não. Ela foi fazer medicina e tá ganhando muito dinheiro. Realmente. E eu não, estou aqui, em decadência. Tá ganhando muito dinheiro. Tô com o bostezinho, gente. Por favor. Pra não te esfregar na cara da sociedade. Isso, por favor. Que valeu a pena estar aqui. Eu preciso ganhar esse Grammy. Não, e aí, é isso. A gente, eu faço essa pergunta sempre. Eu falo, como é que pode? Dá a mesma barriga? A mesma criação? É tudo igual? Só que é diferente. Não, Gata, a gente é do mesmo ano. A gente é muito... Vocês são do mesmo ano ainda. É muito próxima a nossa criação. E a gente é muito diferente. Quando a minha mãe saía com a gente ainda pequenininha... Minha mãe sempre vestia a gente com a mesma roupa. Sim. Então, ela comprava saia, blusa, com cores diferentes ou a mesma cor. E aí, as pessoas perguntam, elas são gêmeas? Não que fôssemos parecidas, tampouco, na mesma altura. Mas, por estar sempre parecidas e a idade era muito próxima. Então, elas são gêmeas? Não, não são gêmeas. São do mesmo ano. E as pessoas, como vocês conseguiram isso? Assim, são da fertilidade, né? É um espaço curto. Duas cesáreas. Duas cesáreas, entendeu? Um espaço muito curto. Assim, Nath, quanto a esse assunto, a minha vida inteira, eu tive muito... Na minha infância, eu tive um questionamento. E talvez as pessoas de casa possam até se identificar com isso. A gente brinca, a gente ri, porque é melhor rir do que chorar. Em relação a essas diferenças, a gente retira. É melhor ser o alegre do que ser triste. A alegria da verdade existe. Mas, assim, a verdade é que muita gente... Eu, pelo menos, vivi um dilema muito grande, em muitos momentos, de achar que, por exemplo, pelo fato de eu ter uma irmã muito perto, eu fazia um musical agora, elas brilham. E no meu depoimento, eu dizia isso, que eu nunca fiz aula de canto. Isso também é um dado importante, porque a gente já está falando de música. Nós nunca fizemos aula de canto. Nem técnica vocal, nem nada. Isso porque... E aprendemos a cantar em casa com a nossa mãe. Isso porque, naquela época, ela de canto era realmente muito cara. E era mesmo, e ainda mais para duas filhas. E essa era a minha sensação. De que eu queria ter algumas coisas, mas a resposta da minha mãe, por dificuldades e tudo mais, era... Olha, infelizmente não dá, porque se vai dar para você, tem que dar para sua irmã. A mesma coisa dizia para ela, eu não posso comprar um sapato para você, eu não vou comprar para outro. Então, a gente vai esperar o momento de ter para as duas, porque se uma não ganha, a outra também não ganha. Porque ela cresceu com muitos irmãos e tinha essa diferença, infelizmente. E, inconscientemente, existe uma diferença de, às vezes, um irmão ganhar uma coisa e o outro não ganhar. E o outro fica vendo lá o irmão com pacote. Então, ela nunca queria passar isso. Só que, ao mesmo tempo, ela também deixou de ter coisas, eu deixei de ter coisas que, hoje, a gente, com a sabedoria e com outros artifícios, a gente entende que, uma hora, a gente pode explicar. Ora, essa hora é do seu irmão, essa hora é do seu outro. Depois, você vai ganhar. Mas, enfim, minha mãe tinha esse medo. E aí, a gente nunca teve as coisas, a maioria das vezes, porque não podia ter para as duas. Então, eu vivi a minha vida, durante muito tempo, um dilema e uma dor muito grande de que eu tinha perdido oportunidade. Eu tinha perdido coisas porque eu tinha uma irmã. Ou seja, minha irmã, ela não veio para somar, ela veio para subtrair. É interessante dizer isso. Ah, é. E é importante. Não, ela está aí. Todo mundo aí. Ouro, oizado. Ouro, oizado. Se fuder. Eu cheguei mesmo. Foda-se a sua vida. Mas, amor, ela tem... Mas esse espírito aí, ela desde criança. Por dentro, triste. Mas, por fora, botando mesmo, né? Mas, sabe o que eu acho legal? Ela está se divertindo, amor. Foda-se. Prazo. Por todo o seu sentimento. Exatamente. Nossa, que triste. Nossa, que triste. Ela é muito debochada, cara. Sempre. Nath, sempre. Ela é sagitariana. Ah, ela é sagitariana. Sagitariana. Ela não é de Capricórnio. Ela não é. Eu vou discutir isso aqui agora há pouco, gente. Tá, eu sou crente, gente. Mas, vamos lá. Vamos lá. Parou de rir. Parei de rir, porque vai vir a crentaiada atrás de mim. Deu falar de signo, gente. Não. Ah, por quê? Não acredito. É, na Bíblia, não acredito nisso. Não nos guiamos por isso. Não nos guiamos por isso. Isso mesmo. Mas, o dito é literalmente isso. Não se guiar por isso. Por exemplo, eu não abro o horóscito todo dia pra saber o que vai acontecer da minha vida. Porque a minha vida tá na mão de Deus, né, gente? Aham. Mas, assim, se não tivesse astrologia realmente, os magos não teriam ido encontrar Jesus através da estrela. Tem toda uma... Existe. Uma ciência. Existe uma ciência. Eu acredito que exista uma ciência. E, dentro da ciência, quando você... Pelo menos, na vivência da vida... Eu nunca estudei exatamente sobre isso. Mas, na vivência da vida, a gente vê que essa questão de signo existe muito essa característica da personalidade das pessoas. Tem. É a pessoa ter uma personalidade. Você fala assim... Putz, qual sou o signo? É. Curiosidade. É automático, quase. É automático. E, quando vem, eu falo assim... Caraca, realmente, você... Hum, é isso aí mesmo, hein? E ela jura que eu não sou capricórnio, mas você é capricórnio mesmo. Não, só por dentro. Você quer revelar pra ela hoje que você não é capricórnio? A gente vai fazer o chá de revelação do signo que não é. Não, mas tem um negócio lá, porque a Débora é do dia 20. Ela é daquela transição ali. Então, acho que nem sei por onde ela ficou perdida. Ela inventou na cabeça dela. É, se a gente não conhece, aí fala coisas que não sabe. Ela ficou ali perdida entre uma coisa e outra. Mas, assim... Mas eu achei interessante o que você falou, porque, apesar da gente estar rindo aqui, e se divertindo, tem muitas pessoas que podem estar assistindo. Eu acho. E se identificado, tipo, pô, então eu não é... Porque as pessoas acham... Não tô sozinha. Não tô sozinha. E as pessoas acham que às vezes é... Eu não sou monstro. Eu não sou monstro. E isso não é errado. É. Porque não é. Porque não é. E tá tudo bem. Não, mas vocês ganharam na loteria ou ganharam o irmão. Então. Sim. Mas ela não era que nem vocês queriam, que queria sair jogando a bola? Ó, a culpa não é dela. Eu sou muito... Ela não gosta de suar. Eu também não gostava antes. Mas tem como descobrir que é bom suar, gente. É legalzinho. Viu? Vai jogar bola. Vai jogar bola com a sua irmã. Por favor. Ela não vai. Jamais. Ela é muito brava. A gente é completamente diferente mesmo. Nossa, menina. Eu vou no seu consultório te convencer a jogar bola com a sua irmã. Vai. Vai lá. Isso é um sonho, cara. Mas sabe que coisa... Por favor. Ajudem na campanha. Faca a câmera aqui em mim. Eu vou fazer uma campanha. Aleluia. Graças a Deus. Peraí, 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 peraí. Pode um milagre, enfim, acontecer, quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só. Aleluia. Igreja. Quem diz amém? Joga futebol comigo. Amém. Tá vendo a saluidade que a gente juntou aqui na nota? Por favor, irmã da Nath. Joga uma bola com a sua irmã. A gente precisa realizar isso. Quero pedir a todas as pessoas que estão aí que subam a hashtag. Joga bola, irmã da Nath. Nós vamos aguardar a sua resposta. Beijo no seu coração. Mas se você não fizer, eu vou procurar o seu consultório. E tacar fogo. É isso. Muito obrigada. Agora eu acho que vai dar certo. Agora eu acho que vai, amiga. Obrigada. É esse final de semana, Nath. É esse final de semana que vai lá. É esse final de semana. Eu jogo. Vou convidar ela pra ir jogar junto comigo. É uma boninha, gente. A gente pode, aliás. Elas falaram aqui que elas nunca fizeram aula de canto. Então eu já queria começar aqui mostrando. Elas já cantaram aqui. Mas que música que vocês cantam juntas? Tipo, vocês cantam uma Whitney? Uma coisa... Quer ver a nossa música tradicional? Um dia de domingo. Um dia de domingo? Só pra me fuder. Só pra me fuder um dia de domingo. Tecnicamente, nós começamos a cantar juntas. Também por ter a mesma idade. Então nós tínhamos uma dupla. Talita e Débora. Não era Débora e Talita, não? Aí a gente ficava brigando. Porque quem vinha... Eu acho que era Débora e Talita. Porque você não combinava mais. É que o nome que vinha primeiro era o líder da dupla. Então a gente falou, não é Débora e Talita ou é Talita e Débora? Não, mas combina melhor o meu nome primeiro do que o teu. Débora e Talita. E aí eu parei de cantar com ela. A gente cantou junto, acho que até uns 10 anos de idade. Nas igrejas e eventos e tudo. E nós paramos de cantar juntos. E as pessoas perguntavam, mas por que vocês não cantam mais juntos, gente? A minha irmã tampa a minha voz. É, eu falava... A minha voz sempre foi muito mais suave, assim. E a Talita sempre teve uma caixa, assim, amplificada. Não, vocês duas têm brilhos diferentes e muito brilhantes. Mas assim, nós não dividíamos vozes, cantávamos na mesma oitava. Tá. Então assim, sem chance. Sem chance. Aí deu um B.O. de tipo, tampa a minha voz. Tempo todo. Era de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida. Só que era na mesma... E ela... De coração... De coração... Eu... Pra minha mãe rolar... Olhando pra igreja... Minha mãe mandava soltar a voz. Porque o Senhor... Aumentando o talo. Aumentando o meu pequeno palco. Era desesperador. Quando não, a gente se beliscava diante da igreja. Ela me beliscava. Diante da igreja. Diante da igreja cheia. É você. Não, porque eu esqueci a música. A Débora sempre esquecia a música. Ontem aconteceu, esqueci a música no show dela também. Ela sempre jogava a responsabilidade. Começa... Era você. Não se for combinado, que era você. Que era ela que ia começar, de repente. A gente brigava, gente. Vai ter brigado hoje aqui. Mas ela jogava pra mim como se fosse minha obrigação começar. Se o combinado tinha sido ela começar. Não, você nasceu depois. Querida. Querida. Não, mas eu sou aquela... Eu esqueci. Por favor, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Eu tenho paz com todos. Cumpriu só mais ou menos. Uma coisa na minha vida. Desde sempre. O combinado não sai caro. Viu? É, gente. Esse recado é pra você. Combinou, cumpriu. Se não cumprir, a pessoa realmente arruma problema. Eu tenho um pouco de medo de você. É, então. Quando você fala assim. Você para de rir, você para... Combinou? Cumpriu. Se não cumpriu... Vamos combinar, tá? Todo mundo vai cumprir. Quero deixar claro que eu não combinei de tocar. Eu não combinei nada. Eu tô... Graças a Deus, eu não fiz nenhum tipo de acordo. Eu falo isso porque as pessoas realmente têm medo de mim, é sério. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Combinou, cumpriu. Deixa eu ver. Você tá recebendo uma... Eu só recebo um vídeo teu falando. Eu falo, tudo bem. O que você quer? Toma, meu violão, minha casa. Tó. Falou, quero que eu combinei. Aí ela me fazia essa. Só que aí depois virava uma briga. Porque eu ficava assim, tipo... Vai soltar o playback? É, ela não... Não, ela não cantava mesmo. Cantava. E a gente, os irmãos tinham que... Os irmãos tinham que voltar o playback novamente. Contar o playback até ela descobrir. Aí como eu via que ela não ia fazer mesmo... Ela é... Ela foi ruim mesmo. Aí eu começava a fazer. Não, eu sou assim. Eu sou assim. Ela é tão ruim, meu irmão, minha mãe é minha. Todo mundo vai ser... Mas é a parte de personalidade. Vocês entenderam porquê que nunca teve um diálogo com as duas juntas? Não, é isso. Porque elas não lavavam a roupa suja aqui. A personalidade é muito, muito diferente. Já a Débora super vazelinha. A Débora apanhava no colégio. É, eu apanhava. Muito. Não acredito. Não, Débora apanhava demais. Por quê? Era feito saco de saco de lixo, de pancada dos outros. Eu tô conversando, tá conversando é um cacete, cara. Aí eu tava sempre assim amuadinha no recreio ela. O que que aconteceu? Aí eu... Não, nada, irmã, nada, irmã. Aí ela... O que que aconteceu? Já te bateram, né? Já te bateram. Mostra quem foi. Aí eu... Não, não, ninguém. Aí o dedinho já levantava. Eu? Não, ninguém. Eu fui. Foi o Pedro, foi o Pedro. Aí ela... Pera aí. Não, mana, não, não, mana. Não vai arrumar problema. Aí ela chegava. Eu vou te pegar na saída. E na saída ela estava ela mesmo. Pegava? Porque meu pai ensinou. Olha, se você não aguentar com a mão... Não. Vai com a pedra. Pega pedra, pega areia. Pedra, areia, tudo que você encontra. Nossa, gente, juro por Deus. A nossa criação é o Cristo realmente... Maravilhosa. E realmente que você me trasfala. A Débora sempre fez ouvido de mercador pros conselhos. Eu, eu, eu... Mas eu... A história é do bolsinho. Não, mas eu sempre... Bolso bom você deixa. Mas eu sempre levei a risca. Eu sempre levei a risca. Meu pai me falava... Aí ela... Ó, não aguentou com a mão? Pega a pedra. Pega o que tiver no caminho. Se tiver vidro, você pega. E outra coisa. É que ela falou assim, ó. Te xingou. Te xingou, tu bate. Tu tem sempre que ser mais intenso que os outros. Te xingou, tu bate. Se te bater, tu tira sangue. Se te tirar sangue, tu mata. Tá cada vez melhor. Então eu cresci... Ninguém tem a intenção de ofender vocês aqui hoje. Sentir as figuradas. Não, juro por não. Não, mas eu era uma criança e você... Não, meu pai não é um sentido de figurada. Mas ela botava em prática. Aí eu botava em prática. Ela, quem bateu na minha irmã? Por que você bateu na minha irmã? Aí os caras... Não, não sei o que. Era menino que batia nela? Não, e eles eram abusados. Meninos, meninos. Eu bati mesmo. Bateu mesmo? Então agora você vai apanhar. Porque só eu posso bater nela. Ela é o meu saco de pancada. Não é de machinhar. É. Mas só eu que bato nela. Essa foi a minha vida. Vocês não vão bater. Quem gosta de bater, gosta de apanhar. Vou te pegar na saída. E ela pegava. Dois meninos contra ela e ela ia mesmo. Eu ia mesmo. E quando eu não aguentava... Uma vez que eles pegaram, peguei o garfão. Um dia de chuvasca. Ela já levava já na bolsa. Um garfo de chuvasca? Ela levava pra escola um garfo de chuvasca? Grande. Não é garfinho de comer. Garfinho de passar a cara. Aquele garfo que o cara virara a costela. Eles eram meninos. Eles eram meninos. Já vim pra cima de mim. Já tô calculando que eu vou ser, né? Mas quero dizer que ela nunca cometeu um homicídio. Graças a Deus. Inclusive, a gente tem uma surpresa pra vocês. Pode entrar, Renato. Que levou uma garfada. Depois, no outro, eu levei corrente. Quem? Nossa. Eram tempos, assim, sombrios. Chega pra cá, Renato. Ele fez uma... Inclusive, tem... Vem com um garfo enfiado. Não. Eu cresci assim. Eu falei, gente. Quando eu tinha seis anos... Foi o meu primeiro episódio, né? Minha mãe me tirou do colégio particular pro público. Brizolão. Depois disso, eu nunca mais brinhei. Brizolão. Brizolão? Juro. Alô, alô, galera que não é. Eu não sei quem em São Paulo você conhece. Elas são cariocas. Brizolão é um... Uns colégios que o Brizola fez, assim, bem redondos. Ele tem um formato certo. Que era colégio. De período integral. Era mais período integral. Cara, sei lá o que que era aquilo. Eu sei que eu saí do jardim de infância do particular, lá daquelas criancinhas, pro Brizolão. Mudou tua vida. Não, e aí eu já saí, assim, porque, tipo assim, lá no jardim particularzinho, eles já ensinaram o alfabeto, já ensinaram, já tinham ensinado tudo isso, o número. Putz, primeiro dia de aula, professora. Ah, aí faltava as crianças. Que letra é essa? Aí eu... Ah! E as criancinhas no B. Ah! Que casete! Eu, assim, impossível. Falei, cara, pra que que eu tô perdendo meu tempo de sair de casa e vir pra cá? Beleza. Segundo dia, no recreio, um garotinho me passa... Sentiu o olhar? Não. Ó! Tá ferrado. Não, o garotinho me passa. Do nada, tô brincando de paz e amor, o garoto passa e me dá uma varada na perna. Varada? Vara. Pegou a vara, um pedaço de vara. Pedaço de vara. A varada era literalmente uma varada. É, a varada era uma varada mesmo, gente. Não era isso. Mas ele foi além. Passou de novo. Ele pegou e mostrou o Belal pra mim, cara. Ai, já entrou a segunda vara. Não, aí... Aí... Segunda vara, duas varas, não vai. Não, 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 hein. Não, não tem... Como vamos a gente? Aí, na terceira, ele pegou e me deu uma varada de vara de planta, de novo. Esse menino tem uma coisa, cara, no negócio da vara. Aí, tinha um negócio... Aí, eu falei pra ele, falei assim... Na segunda, eu falei, ó... Só aviso três vezes. Já tá na segunda. Aí, ele pegou, foi. Ele pegou a terceira, eu falei assim... Eu te avisei. E ele está hoje com a vara dentro? Não, na verdade, eu fiquei pensando no que eu ia fazer para com ele. E aí, eu tinha um... Não sei o jeans, os jeans... Pochete. Eu tinha uma pochete que a minha mãe deu de jeans. E ela era cheia daqueles negocinhos de jeans. Spainha. Spainha, spainzinha. É... Eu simplesmente viajei naquele quadro que estava pendurado na minha casa, da Mônica. Eu falei, acho que é sobre isso. Vou meter o cacete. É. Esperei formar a fila. Eu tenho o meu coelho. Eu não tenho um coelho. Eu não tenho um coelho. Peraí. Eu tenho uma pochete. Quando formou a fila... Sam, Sam. Quando formou a fila, fui lá, chamei ele. Val. Val. A testa dele abriu na hora. Foi mal ver. A testa dele abriu. Foi mal ver. E os conselhos do pai. O orgulho do papai. Arrancou sangue. E matou. Não foi, cara. Eu sei que por conta disso, a mãe do garoto foi dizendo que o filho estava com febre, que estava morrendo, querendo me bater. Uma mulher velha vai bater numa criança de seis anos. Seu filho fez coisas inadequadas, cara. Tem umas mães que têm essas coisas. Eu aguento muito. Uma mulher barbada, velha, vai bater numa criança de seis anos. Aí depois eu também tinha síndrome de correr atrás do ônibus. Aí correr atrás do ônibus, cair embaixo do ônibus, quase que o ônibus acaba com as minhas pernas. Você já tinha síndrome de correr atrás do ônibus. Alguém mais se identifica. Alguém mais se identifica. Juro por Deus. E aí eu saia correndo. Vambora, Débora! Vambora, Débora! E a Débora... E ela me forçava. Sempre me forçando. Sempre te forçou. A Débora desfilando. Saindo do colégio desfilando. Eu estou saindo. Depois de um dia de aula. De aula normal. Sem bater em ninguém com uma pochete. Eu estou linda para chegar em casa. Como possível. Nossa, gente, eu sempre fui meio... Eu falo, gente, não, tudo bem. Eu sou uma pessoa meio ET. Não, imagina. Mas tem um monte de gente igual a ela. Na prisão. Tem na prisão. Nossa, eu caí embaixo do ônibus. Eu já estava indo embora. Eu ia passar por cima das minhas pernas. Crianças, não façam isso, por favor. É, no chat o grupo do Bola perguntou se você é o E.T. Bilu. E.T. Bilu? Eu tinha que ser o Bola. Tá óbvio. Eu tinha que ser o Bola. Ele me perguntou uma temporada inteira por conta disso. Olha, Bola, aqui para você especialmente. E para ele não teve. Ele já deve ter me mandado 15 mensagens. Aqui, ele mandou. Ele ligou. Fala para a Thaelita que quero ser o último atual dela. Ah, que bonitinho, Bola. Seu arrombado. Estava aqui se declarando para outra. Você acha que isso aqui é bagunça? Ainda bem que a Nath fala verdades. É, não, aqui não tem como... Bola, não tem certeza que você quer combinar coisas comigo? Ele ligou, gente. Ele ligou. Ele está fora de controle. Você quer combinar coisas comigo, Bola? Não combinou? Não cumpriu? Comprou. Eu queria dizer também, só trazer a informação aqui, de que para o chat, 53% come tudo misturado, tá? Ah, não acredito. Tá, mas peraí. A gente daí é a metade. Sim, 53. Mais da metade. Mais da metade. A gente vai pedir um VAR aí, uma revisão de recontagem. Mas não, não precisa pedir revisão nenhuma. Não precisa pedir 53. Todo mundo tem que dar as primeiras respostas. Mas eu acho que as pessoas não estão tendo a noção do prato dela. As pessoas podem se sentir constrangidas pela Débora. Tinha que ter a foto para mostrar como é que ela mistura a comida. Você tem foto do prato aí? Não é só mistura lá. Para a gente poder dividir, para a gente poder... Não? Não, independente, gente. Qualquer mistura, qualquer quantidade. Qualquer coisa. Não, realmente. Eu sentei do lado dela e tinha um torresmo com uma... Tangerina. Tangerina. Eu tenho que comer ao mesmo tempo. Eu me anuncio com um macarrão. E aí, do nada, ela tira um pote assim. Ela abre e começa a passar na gengiva. Eu falei, droga? Está usando droga aqui. E é o sal. Ela falou, é sal. Você quer sal? Sal. E começou a oferecer sal para a galera. Um pozinho para o cogo. É, deixando... Você quer um sal? Aquele sal temperadinho para não fazer merchan sem receber nada. Ah, eu faço... Fazendo merchan gratuito para vocês me patrocinarem. Minota, a ginomoto, a de sal. Eu sou muito apaixonada por agição. Tudo que a Débora falou para ela, não faça, ela está fazendo. Você está vendo? Estou vendo. Você está vendo na minha vida? Eu estou... É, mas a gente tem que falar para as pessoas notarem a gente. Exatamente. Para as pessoas quererem pagar para que ela fale. Não, por enquanto não. Quem sou eu na fila do pão, por enquanto. Mas é... A ginomoto. Daqui a pouco, né? Vamos fazer uma música para a ginomoto. Ah, ginomoto. Como eu quero te temperar, te usar para temperar meu molho. Sem você não tem sabor. Ah, não tem amor. Não tem, não. Não tem, não. A ginomoto é bom com pipoca. A ginomoto é bom com salada. A ginomoto é bom com torresbo. Pode fazer você mesmo que fica bom. A ginomoto é bom com pipoca. A ginomoto é bom. A ginomoto é bom na sopa. A ginomoto é bom até na laranja. A ginomoto é bom no salgadinho. Agir, a ginomoto. A ginomoto. A ginomoto. A ginomoto. A gin sal. A gin sal. A ginomoto. Que vende também o sazão. Oh, eu nem entrei para me estragar. A ginomoto. A ginomoto. A ginomoto. Patrocina. Paga nóis aí. Paga nóis. Amplifica. 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 Amplifica, ginomoto. Amplifica, ginomoto. É. A nova forma de pedir patrocínio, viu, diretor? Amplifica, ginomoto. Amplifica, ginomoto. É uma... É. Eu ia falar para vocês cantarem. Então, um dia de domingo. Pode ser? Para a gente... Só para a gente ouvir? Pode? E aí, lembrando que é isso. A gente deixou de cantar na igreja. Por conta de todos esses dramas. Esses traumas. Enfim. A gente parou de cantar na igreja. Desfez a dupla. Mas, na adolescência, nós íamos para um karaokê. Para cantar. E, na verdade, tinha que pagar a fichinha, né? Porque, antigamente, você comprava a ficha e entrava e cantava a música. E o lugar só podia entrar a maior de idade. Só podia. A gente enfrentava várias barreiras só para cantar. Você tinha que comprar uma fichinha. A gente não tinha dinheiro. A gente tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro. Então, a gente comprava uma ou duas fichas. A primeira, a gente ia direto no... Que aí, sabia que as pessoas iam chamar a atenção das pessoas. E as pessoas começavam a apagar um salgadinho. Começava a dar ficha. E, assim, a gente, simplesmente, pela vontade de cantar no karaokê. Então, a gente cantava a noite inteira por ficha das pessoas. Ai, canta tal música. Ai, canta comigo. É... Canta comigo. Canta comigo. Desde sempre. E aí, desde sempre. Então, a gente... Uma das músicas que, independente... Nunca era a primeira para não chamar tanta atenção. Ou chamava... Cantávamos um dia de domingo. E, em seguida... Opa, não rolou tanto. Vamos na... Aí, o Aves Lovio. E aí, a gente cantava junto e ela ia. Mas o dia de domingo sempre incidiava. Não, qualquer uma. Gente, vocês acabaram de cantar ginomoto. Entendeu? E, tipo... Inventado. Não, e rolou super bem. A ginomoto já está entrando em contato. E a gente voltou a cantar na adolescência juntas. E essa música era, assim... Chave. Então, se a gente parasse num lugar, canta aí. A gente cantava essa. Chegava lá no karaokê. Cantávamos assim. Às vezes, mais de uma vez por noite. Ela faz sentido. Um dia de domingo. Ela entra pra vocês. Ela tem essa história. Ela tem essa conexão. Ela é muito, muito forte da gente. Tipo assim... De sobrevivência. Era ali, realmente, a sobrevivência. Era um tempo assim. Só por cantar. Na verdade, a gente tinha... A gente estava passando por alguns conflitos. Também porque a família... Eu amo meu pai e mamãe. Amo a nossa família. Acho que a nossa família é perfeita dentro de tudo. Que a gente... Eu acho que o perfeito não é ser... Já superou. Sem amor, né, gente? Não é ser tudo ajustado. Mas entender que as pessoas sempre fizeram o seu melhor. Sim, claro. E entregaram o seu melhor. E o meu pai e a minha mãe, eles são isso. Mas a gente estava passando por um conflito familiar. Porque minha mãe tinha perdido uma irmã muito querida. E minha mãe estava um pouquinho mais ausente. Ela quer falar. Conflitos, conflitos. A minha mãe tinha perdido. Não, mas eu falo porque... Às vezes acontece. Eu converso muito com amigos meus. E aí, às vezes, eles falam... Ai, porque minha mãe... Fala assim, cara, uma coisa é... Cara, mãe é sagrado. Nossa, eu concordo 100%. Ai, cara, mas fala de família e me ferra. Mas tudo que ela está fazendo por você hoje é o melhor que ela pode oferecer. Dentro das limitações, às vezes, que é a de a gente pensar que os nossos pais, os nossos avós, eles cresceram dentro de uma outra realidade. De uma outra geração. Então, se você for parar para avaliar, a gente vai carregar coisa deles. E eles também carregaram coisas dos avós, dos pais e essas coisas. Então, algumas coisas... Ah, é absurdo. Eu falo, é absurdo, não. É dentro do que ele viveu. Eu já dizia ao Renato Russo que você vai ser quando você crescer. É muito forte. As pessoas não levam em conta essa frase. E a minha mãe teve essa questão até mesmo com a irmã dela, que ela tinha brigado com a irmã dela há muitos anos. Então, falando a respeito de irmãs e conflitos, é muito importante na vida a gente deixar as coisas para trás. Deixar as coisas passarem. Não amplificar coisas ruins e amplificar coisas boas. Tentar se apegar. Porque a irmã é um saco, cara. É verdade. É totalmente diferente. E diga-se de passagem que essa briga delas, esse desentendimento, consumiu mais de 20 anos. 20 anos. Elas não se... Não pela minha mãe, mas a minha tia não quis mais falar com a minha mãe. Com a minha mãe. Mas elas se reencontraram na minha tia em estado terminal. Minha tia em estado terminal de câncer. E foi a minha mãe quem cuidou dela. Então, elas puderam se reaproximar nesse curtíssimo tempo. Por isso, assim, o fato de não perder tempo. Isso foi muito doloroso para a minha mãe. Porque, na verdade, esse conflito ela estava vivendo. Esse sentimento de ter perdido o tempo. Perdido o tempo. E eu acho que, assim, partir, todos nós vamos. Sim. Sabe? Mas... Literalmente, Renato Russo, eu amo essa música. É preciso amar as pessoas como se não oferece o banho. Você sabe que tem... Na cultura indígena, tem um indígena que fala, que conta essa história. E eles falam assim, foi um cara para lá para fazer uma... Um cara numa tribo para fazer uma imersão. E ele ficou lá um tempo fazendo a imersão. E aí ele foi sair, né? Se despedir de lá. Então, ele ficou, tipo, dois meses. E aí ele foi dar tchau para a galera. E aí eles começaram a abraçar ele e falar, não, porque a gente gosta muito de você. E, assim, uma despedida, sabe, muito intensa. E aí ele virou e falou assim, tá, mas tudo bem. Eu vou voltar. Mês que vem eu estou aqui. Aí ele disse, não, mas para a nossa cultura você não sabe se você vai voltar. A gente se despede como se o futuro para eles não existe. Mas é verdade. E é. Na verdade, é isso. Assim, a gente acha que a gente tem o controle das coisas, das situações. E a gente é ser humano, então a gente erra de ficar com orgulho aqui, uma coisa ali, uma coisa... E, na verdade, acho que essa é uma mensagem legal da gente passar para quem está assistindo, porque várias pessoas passam por conflitos familiares, muitas pessoas deixam de se falar. E quando se dão conta de quão raro e de quão... A vida é passageira, você não consegue mais voltar e recuperar o tempo perdido. Na verdade, é isso que eu falo às vezes, é isso que dói muito mais. É. É o tempo que você não viveu, o que você queria ter vivido. Porque a saudade, ela dói isso. A gente sempre vai chorar pela saudade. Eu falo assim, eu faço tudo pelo meu pai, pela minha mãe, porque eu falo assim, eu vou chorar por eles ou pela Débora, ou pela Elisa, por saudade. Sim. Mas não porque eu não dediquei. Se eu tô cansada, eu vou... Sabe? Porque é um momento único, é um momento que a gente... Eu levo, sabe? Eu penso assim na vida. Eu acho que a gente não sabe, eu não sei se a gente vai se encontrar de novo. Exatamente. A vida é muito assim, e a gente tem que viver, sabe? E assim ela tá justificando as cagadas dela, tá, Débora? Não me vê pro louco. Eu vou falar isso sempre. Eu sou. Não, mas assim, eu sou. Eu sou. Chega esse momento que eu vou realmente precisar. Tá. Provavelmente eu tô com medo do que ela vai falar amanhã. Ah, amanhã? Tá. Mas o amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence, e assim, que a gente tá ensinando as pessoas a justificarem. Mas eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa muito intensa em tudo. Uma coisa, ontem eu subi no palco, eu tava mal, eu tô com uma sinusite brabíssima, porque, né, já contei pra vocês, que eu inventei, achei super legal entrar o vento gelado pela boca e sair pelo nariz. Foi super divertido. Aí, você fica mal. Ela foi andar de moto, galera. Ela pilota moto. Eu piloto moto, só que aí eu peguei aquele Uber moto. Não fala da empresa. Ah, Uber. Não era Uber, era de... Ela era da 99. Tá mais barato, ultimamente. Vem aí com a gente, sim. Da 99. Em drive com a outra. Quero patrocínio de todo mundo. Amplifica. Patrocina. É isso aí. Pedir, eu sei, gente. E aí, eu nunca vou de carona, cara. E aí, o cara me botou na moto, ele me deu um capacete, que aí ele era meio fechado. Meu é todo fechado. Esse era meio fechadinho. E aí, começou a entrar um vento, assim, na descida da ladeira. Ele começou a entrar pela minha boca. Eu falei, hum... Não, legal que ela falou assim, hum... Legal. Interessante, legal. Aí, eu resolvi abrir um pouquinho mais. Nossa, quando abriu o vento, entra pela boca e sai pelo nariz. Não façam isso, por favor, gente. Eu tô com uma sinusite braba, cara. Aí, falando a respeito da vida, que a gente adora culpar as coisas aleatórias, alheias. Eu, cara, quando chegou de madrugada, eu tava com uma febre horrível, muita dor no corpo. E aí, fui no banheiro, cuspir sangue. Aí, eu falei, caramba, cara. O que que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu. Só pode ser inveja. Cara, aí voltei a deitar na minha cama, tomei um pouco de água, com tudo doendo, machucado. Toda dramatizada. Aí, o Espírito Santo, porque eu acredito no Espírito Santo, gente, falou comigo assim, ó. Hum, lembra-te daqueles que eu te digo. Lembra-te daquele... Ele fala assim? Não, não. Lembra-te. Ah, tá. Não, não. Não, não. Lembra-te. Lembra-te. Você já tem uma coisa. Já tem uma coisa. É, na verdade. Como eu sou meio da moça. Gente, o Espírito Santo não é ele. Não é ele. Imagina. Não, o Espírito Santo... Tá ligada. Não, eu vou ser bem... Não, eu vou ser bem... É o Espírito Santo. Eu vou ser bem sincera. As pessoas, às vezes, não sabem conectar isso. É porque, no que eu acredito, o Espírito Santo, ele é interpessoal. Deus é interpessoal. A gente tem uma... Isso é fantástico. Cada um de nós temos uma impressão digital que ninguém tem igual. Assim é a forma que Deus tem de se relacionar com um ser humano. E eu acho incrível como as pessoas não conseguem respeitar isso. Então, quando o Espírito Santo fala comigo, Igor, eu já tive conversa com o Espírito Santo, tipo assim, pode parecer loucura, gente, mas é real. E, tipo assim, ele... Você tá de brincadeira com a minha cara? E eu também, quando vou falar. Minha irmã outro dia tava querendo me dar coió por causa disso. Eu tava morando. Falei, Deus, ó. O Senhor sabe como é que é, né, cara? Quais deles? Hã? Eu tava estudando... Quais dos coiós? Ah, porque eu tava morando antes do show, que eu falei que não ia dar tempo de orar com todo mundo junto. Eu tava vacilando nisso. É tipo uma... É tipo uma... Ah, tá, tá. Aham. E aí o Espírito Santo... Não, mas o Espírito Santo fala comigo, tipo, isso aí mesmo. Hã? Lembra-te. Eu sou debochada. Ele fala, tipo... Na minha linguagem. Ele é o Espírito Santo que você criou. Tipo, que se conecta com você. Ele vai falar comigo do meu jeito. Lembra-te daquele momento em que a gente tava super divertido? É o dia da hora, né? Abre a boca e sair o vento pelo nariz. Pois é. Aí, pois é. A gente paga por tudo que faz. Paga até. Aí eu fico, isso aí, eu me sustento, por favor. Tem um show de uma hora e trinta cantando Whitney Houston, fazendo altos agudos. E aí eu fico zonza, porque tem que trabalhar a cabeça. E aí, dependendo do agudo, você fica zonza, menina. É só a graça. Ah, mas você fez o show maravilhosamente bem. Não fiz, foi lindo, foi incrível. Mas foi nessa coisa, nessa coisa que eu inventei, gente. A gente sempre tem que pagar pelas coisas que a gente faz. E é assim que a gente vai cantar pra vocês. E elas vão, aliás. Eu não vou fazer nada. Vocês cantam no tom original do Tim Maia? Ah, acho que é. É o Tim Maia que é o meu gosto. É a gente mais se gira. A gente relembra, né? A gente tem muitos anos que a gente não canta muito. Ai, que bonita. Vai participar sim. Ela começa, a Nath. Nath Guareschi. Eu tô longe de você pra te dar um belisco. Nath, é Guareschi ou Guareschi? É Guareschi, não é nenhum dos dois. É Guareschi. Mentira, todo mundo fala Guareschi. Eu erro toda vez. Guareschi! Ninguém, eu vou até trocar. Sério, eu vou trocar hoje. Não, mas não liga, não. Tem que colocar um acento agudo. Não, não. Não. Não tem um acento agudo. Tem que trocar. Tem que tirar isso. Eu também, eu sou suete. Suete. Não existe acento, mas pro universo inteiro eu sou suete. Suete. Pra mim, você era suete. Suete. Meu filho, na escolinha. Ah, o suete chegou, eu quero matar, mas enfim. Nossa. Eu sou uma cantora que toca violão assim. A todos que vão me xingar na live. E a vocês também, mas vamos lá. Se fosse uma cantora que toca violão assim. É com você, Nath. Não, você. Por amor de Deus. Sem brisca, hein. Pelo amor de Deus, vocês. Só vocês. Não, eu não vou passar por essa humilhação. Vocês. Vou até tirar. Vai. Eu preciso te falar Sorte sua que não estava combinado. Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como num dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Meu Deus, que isso, gente! Fiquei até com medo de continuar tocando E estragar alguma coisa que estava linda É sério, eu falei a semana inteira Assim, pras pessoas Assistam, porque vai A Thalita e a Débora Vocês precisam ouvir Porque quando eu ouço vocês cantando Vocês estavam falando de Deus De Espírito Santo, de conexão E sério, quando vocês cantam Eu sinto uma conexão muito forte Com alguma coisa maior De verdade mesmo Porque eu acredito na música Assim, que ela leva a gente pra Sabe? Ela tem um poder A ciência já explica isso Tentando descobrir mais Ela é cura Existe musicoterapia Precisamos acreditar nisso Pra que mais pessoas Se abram pra isso Com certeza Tem até a música No estudo do Alzheimer Que a galera Começa a retomar Memórias afetivas Através das músicas Então, tipo, é uma ciência Música é vibração, né? Então, ela conecta Exatamente É muito forte, assim É uma honra Apesar de todas as dificuldades A gente trabalhar com isso Conseguir viver Dessa arte Todas as artes, né? Eu acho super sensacional Mas a música Acho que ela tem um lugar Realmente Sem querer desmerecer nada Nem ninguém Mas um lugar muito especial Nos nossos corações Na nossa vida, né? Essa música Ela é muito Michael Sullivan, né? Sim Incríveis Interpretações incríveis Inesquecíveis Mas essa música Ela, apesar de ter Uma visão romântica Pra gente Ela tem uma mensagem Muito forte E se a gente parar Pra analisar realmente Cada frase dela Vai interligar Acho que é a música Ah, uma música Pra vocês como irmãs Seria essa? É Porque é encontrar você Estar com você Dar as mãos É como num dia de domingo O que é domingo? Pra muita gente Domingo é uma folga Pra gente artista Trabalhando Mas assim Pra muita gente Domingo é uma folga Significa a recompensa De toda uma semana Trabalhada Sabe? E pra mim Domingo significa Família Família? Então assim Pra mim Domingo é igreja Mas é Mas é o que O que acaba Te conectando Exatamente É o dia da reunião Da comunhão Que é o que a gente chama A gente chama Que a comunhão Ela é muito importante Então assim Voltando Porque Eu falei naquela hora E aí Pra não ser mal interpretado Enfim Pra também Fazer um link Com as pessoas Que eu tava vendo Se se identificavam Ou não Em relação A esse Porque é um drama Essa coisa de você Ter irmão E não ver Como deveria ver Essa música Ela faz Ela 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 seria a trilha sonora Dessa Dessa história toda Que De quando eu era criança De achar que eu não tinha ganhado Eu tinha perdido Coisas Por ter ganhado Uma irmã E durante muitos anos Quero deixar registrado Aqui Eu Meio que critiquei E fiz da minha vida Também Pra me programar Que a gente fala De planejamento familiar Os médicos Sabem bem disso E estão Ensinando isso Pra gente De que Durante muito tempo Eu critiquei Em parte A minha mãe E o meu pai Por que tiveram Um filho No mesmo ano Sai entendendo O prazo muito curto Por que não se programaram melhor Porque eu sempre tive A ideia De que talvez Se eu tivesse tido Pelo menos um ou dois anos Teria mais tempo Pra se programar Não só financeiramente Gente Não é financeiro Que fala É todo o resto Porque você imagina Dois filhos pequenos Se um filho Já toma muito De gente E não só isso Porque gêmeos Aí eles bebem O mesmo leite Eles bebem Só que assim Com diferença De quase um ano São comidas diferentes Um tá trocando o dentinho Mas o outro Já tá fazendo outra coisa Você entende Então são iguais Muito perto Mas ao mesmo tempo Fases diferentes Trabalhos e demandas diferentes E ao mesmo tempo Iguais Então eu sempre Tive essa dúvida Por que Os meus pais tiveram Tinha que ter tido Um filho tão rápido Um em cima do outro É, mas isso foi pagador De promessa E hoje Depois de Não só da maturidade De ser mãe também Da minha dificuldade Tão grande Pra engravidar Pra ter a minha filha A minha filha É um milagre de Deus Hoje Claro que Não é o tema aqui Mas Dizer claro Que existe O que a gente chama De menopausa precoce Que é a falha ovariana A gente enfrenta Esse problema Que já era familiar Vindo da minha mãe A minha mãe Entrou na menopausa Com 28 anos Meu Deus É extremamente cedo Pra você ter uma noção Só que com 28 anos Ela já havia tido Nós duas E já havia ligado As trompas Então, às vezes A gente A gente se pergunta muito A gente se questiona muito A gente se desespera tanto É Não entendendo Ou sabe Mas não pratica O pensamento E a consciência De que tudo Tá na mão de Deus Sim Você tá vendo aqui Mas ele sabe Todos os seus dias Não, e você falou Não é a pauta Que é a pauta sim A gente quer saber Sobre isso Porque isso tudo Faz parte Não é só pra gente Falar de música E você falou Que você é mãe É Quantos anos tem Sua filha hoje? Minha filha tem seis anos Seis anos E como é que foi? Amor da minha vida Ela é filha única Filha única Tá, ela não teve outra No mesmo ano Não Aí foi Foi um pensamento meu De não ter realmente Um filho logo Pra que a Elisa Tivesse a consciência Não é Ai, pra que eu me programe Não Pra que Eu não queria que ela Simplesmente recebesse Um irmão ou uma irmã Eu gostaria que ela Tivesse a consciência De não só querer esse irmão Mas de ter a consciência De receber esse novo membro Nossa, mas Na família Eu concordo Eu queria que Que a nossa família Recebesse esse novo membro E não esse membro Se inserido Sem perguntar Sem nada Só que hoje Depois de tudo isso Todo esse drama Essa tristeza De querer ter outro filho E você vê Todos os exames E o médico fala assim Possível E você Você fala Cara Que bom Que a minha mãe Teve a minha irmã Que privilégio Que privilégio E que a sua história Ela é única Você escolhendo Ou não Tem muita gente Que fala assim Ai pai e mãe A gente não escolhe Mas marido Tem que escolher Então assim Tudo bem Saiba escolher Mas aquilo que não Foi Que você não pôde escolher Aceite como presente E ainda que seja um presente Que você não quisesse Ou que você não saiba Ainda o valor Simplesmente Agradeça Porque A gratidão Ela muda tudo Então eu Eu sempre fui grata Eu já tinha Já descoberto O meu amor A minha necessidade De ter a minha irmã Né É O reconhecimento De quem ela é Como indivíduo Mas É Hoje Depois da dificuldade Depois que eu acabei Com todas as amiguinhas dela E as amiguinhas Sim Foi brabo Foi tudo brabo Tá vindo o elogio Mas daqui a pouco Viram as críticas A minha A minha infância foi braba Ela é braba, gente Mas eu posso falar Não tem Eu acho que assim Não tem muito certo E errado, né A gente tem que entender Gente, Deus que me veia doido Ela é braba Gente Quando veio o flashback Eu lembro meus requintes De crueldade Misericórdia Eu destruía Todas as amizades dela Por quê? Meu pai dizia Que era só eu e ela Que teve as duas O problema tá no pai O pai mandava tirar sangue O pai mandava matar O pai falava Olha O problema tá no pai É só vocês duas Ela sempre foi debochada Então ela provoca Ela é provocativa Ela provoca Ela tem inteligência Então Ela tem requinte Pra essa inteligência Pra não chamar de outra coisa Então assim Dia Pra você ter uma noção Do requinte Todo mundo vai se identificar aí Quem realmente É realmente fã Do Sandy Júnior Sim Vai entender O quão valioso Era um CD De Sandy Júnior Nossa Mesmo que pirata Óbvio Claro Aquele CD Era tudo pra mim Sim E era Comprar pirata Já era difícil Quem tirar o original Era impossível A gente não tinha Como comprar O CD Sim E aí ela um dia Ela pegou Ela tava com muita raiva De mim Ela pegou o meu CD E fez assim Ela na parede De fora da casa Aquela Chapiscada Aí ela fez assim Aí ela Débora Débora Com o CD na mão Aí eu olhei ela Té 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 Aí ela Toma E jogou no chão No chão do quintal Então tipo Você tem uma noção E ela ri Se diverte até hoje Não tem vergonha Não há constrangimento Nela ter feito isso Gente Eu não lembro exatamente O que ela me fez Eu lembro exatamente Eu não lembro exatamente O que ela me fez Eu lembro exatamente Mas ela deve ser Ela chora de tanto rir Ela me fez alguma coisa A gente A Débora Só que a Débora é quietinha Assim Só que a Débora é uma vida Assim glória a Deus Que eu sempre tive Muita personalidade Gente É verdade Eu sempre Não sério Eu não tenho traumas Porque eu sempre fui muito Por mim mesma Eu não tô nem aí Pro opinião alheia A gente percebeu O cara que levou A pochetada Também sabe Você vê que ela é mais clara Que eu e quando a Débora Eu imaginava Ela era mais branquinha ainda Daí ela me levava No canto do Freezer Era o canto dela Era um canto Ela me levava No canto do Freezer Era aquele canto Sabe aquele cantinho Da Super Nani? Sim Ela tinha o da Super Débora Super Débora Ela vinha e me falava assim Você sabe que você Foi achada no lixão, né? Você foi achada no lixão? Essa é clássica Pra gente mandar pros irmãos Os irmãos nós novos Então você te contar Você não foi adotado Você foi achado no lixão Você foi achado no lixão Isso no cantinho Que já tem uma pressão Você nunca notou Você nunca notou A diferença Ela fala difícil assim Desde criança Ela fala Desde pequena Ela tá levando a Elisa Pro mesmo lugar Ela passa credibilidade Eu tipo Vamos falar assim E a Elisa Porque eu estou despedaçada Você tá despedaçada Por seis anos Você tá despedaçada Uma vez tinha uma amiga Lá em casa Me decompondo Me decompondo Eu estou me decompondo Por que com seis anos Você tá se decompondo Minha querida A vida ainda nem começou Vamos tirar sangue De todo mundo Minha querida E se não tirar o sangue Você mata Ela fica em casa Ela fica no mundo educativo Quando ela vai lá pra casa Aí entrou Meio desespero Entrou Aí Ela dorme com a cachorra Que vai pra rua Não, é sério Aqui na casa Ela dorme com os cachorros Com os gatos E ela ama É isso mesmo Vida animal Vida animal Vida animal Esse é o mundo Meu filho Se tiver uma síndrome Sei lá Zumbi A gente não vai ter que dormir Com os cachorros Sei lá, cara Eu acho que a gente Tem que se preparar Pro mundo, cara Pra vida E aí outro dia Tinha uma garotinha Porque a gente Vamos falar Levantar esse tema Que é uma coisa Que acontece Chamam de racismo reverso Mas na verdade Eu chamo de preconceito Absurdo E falta de respeito Que as pessoas Não tem diante da sociedade E isso acontece Com negros e brancos A Elisa Ela é branquíssima Uma branquíssima mesmo Porque ela é filha de argentino Com brasileiro Só que ela puxou A cor toda do pai dela Ela só é mais corada Que eu levo pra praia Levo pra praia Senão ela fica transparente Vamos pegar uma prainha Vamos tirar É madrinha É madrinha É madrinha Ela também tem essa coisa Ela pergunta Dinda, por que você é marrom? Sim E eu sou dessa cor Eu não queria ser da sua cor Eu falei assim Deus te fez perfeitamente Do jeito que você é Se o mundo fosse de uma cor Ele seria muito monótono Você não acha? Olha um vídeo preto e branco Aqui pra você ver Aí ela É verdade Vamos colorir Tudo é colorido Mas acontece isso Então eu moro em comunidade E aí Ela foi pra comunidade Na comunidade As criancinhas da comunidade Já ficam o que? Mauricinha Já tem um preconceito Tem Tem um preconceito ali Minha filha Diz que a garotinha da comunidade Começou a esculachar ela E ela começou com aquele complexo Esculachar Traduzindo Rio de Janeiro Menosprezar É Arrasar Deteriorar a menina Estava você no chão Deteriorar Arrastar a sua cara no asfalto E aí E ela começou Ela vem conversar comigo Ela fala Dinda Por que? Você tinha que ver a expressão No corpóreo dela Ela veio assim Toda encolhida Com medo Eu não, filha Você é poderosa Eita, beleza Fui pra estética Daqui a pouco Minha menina Mãe, tá tudo bem por aí? Ela não tá bem Mas vai ficar Eu falei O que que aconteceu? Ela Do fundo Ela Vó A senhora não sabe Que ela sempre me implicou Foi eu entender a história A mulher do chefe da comunidade Bate na porta da minha mãe Pra falar que a Elisa estava Aí a Elisa Aí a mulher Mas você estava com isso Era um martelo Quero deixar claro Que eu tô sabendo Dessa história agora Eu tô desesperada A gente A gente prometeu Eu tô olhando pra ela Pra não inibir De me contar Todo o resto Mas eu preciso Compartilhar Que eu tô sabendo Disso agora Eu resolvi contar Eu resolvi contar Porque aí eu não O choque vai ser menor Tá quase chorando Nath Quantas exclusividades Você tá tendo Nath Pra vocês contarem A diferença de personalidade Com a chefe do marido Da comunidade Do dono do morro Que isso? Bateando na porta da minha mãe Jesus Aí ela Mas ela Mas ela Ela me chamou pra briga Pausa dramática Pra você não entender Como é que pode Uma questão genética Porque a Elisa Vive no mundo Da educação Ela não tem Esse Esse swing Esse swing Esse ensinamento Se te bater Tirações Ela não tem isso Cara Eu cheguei em casa E fui conversar com ela Pausa dramática Porque puta merda Me vi na infância Cara Oi garota Orgulho Que orgulho Mano Orgulho Dá esse martelo aí Já é É minha porra Joga a mão ali já Não Essa aí Você assim Cara Se controla Pra manter controlada Não Isso não é bom Talita não é Não realmente Isso não é bom Talita Olha o Espírito Santo falando Isso não é bom Não estamos no ano de 90 Estamos nos anos 2023 Agora aqui Martelo Toda essa Ela tá um pouco Desaclamada Eu sentei Pra prosear com ela Uma criança de 6 anos O que aconteceu Então eu tenho que entender O que tá acontecendo Dentro do serzinho O sentimento Aí ela Não Dinda Ela me implicou E aí meu pai disse Que viu mesmo acontecendo A garota implicando com ela O teu pai Você sabe Que ele quer ver Todo mundo Pegar porra O teu pai Ele quer ver O ciclo Aí ele fala Vi Tava dormindo Mas não Vi Simplicou Eu vi tudo Vamos tirar sangue dela É Não Não Mas não Mas meu pai Ele falou Realmente Tipo assim E aí tava falando Dessa questão Realmente social Aí ele falou Ela é branquinha Os meninos Ficam olhando pra ela Ficam cheio de foguinho Quando ela chega Que é uma menina bonita Tá linda E aí a outra menina Ficou realmente Mais intimidada Invejosa E aí Tô tremendo Deixa eu ver E aí a menina Chamou ela pra briga Aí ela Não Dinda Ela me chamou pra briga Eu primeiro Vim aqui E peguei o martelo Do juiz Do juiz Do juiz Martelo do juiz Aí meu pai É a marreta Ah não era um martelo não Débora Era uma marreta Não, não, não Primeiro Primeiro era uma marreta Ela logicamente falando assim Aí ela Era bem pesada Ia dar certo Eu não sei de onde ela arrancou tudo isso Gente Eu acho que eu preciso voltar Do doutor Tess Doutor Tess Eu precisava ir ao seu consultório Essa semana Chama o doutor Tess Que o negócio tá babado Até eu vou passar com ele Aí ela Era bem pesada Aí ela Mas depois eu pensei bem Dinda E aí eu resolvi pegar O martelo da morte Martelo da morte Martelo da morte Martelo da É Do martelo pro juiz Foi pro martelo da morte É uma coisa Acho que é meio triste Porque ela viu a irmã dela Ela sempre lutou contra E aí veio a filha dela E aí a Elisa Realmente Ela é metade Eu metade Ela tá descobrindo que a Elisa É assim Agora Ela tá descobrindo Esse outro lado da Elisa Não, mas ela já deu outros indícios Eu sei Mas é que eu faço Ela já deu outros indícios Ela já deu outros indícios Ela já deu outros indícios Ela é metade Debra Metade eu Eu falo assim Meu Deus Se eu não tiver filha Eu já tenho Já tenho Minha filha ali Já tem 50% Como é que ela arrancou Nessa história O martelo E aí ela Sofreu Essa coisa E aí eu expliquei pra ela Que violência Não leva a nada E ela tá presa hoje Galera Não pegue Não, aí falei pra ela Não, eu expliquei pra ela Você tem 6 anos Se você tem raiva de uma pessoa Você pega uma coisa Você vai tacar E quando você tacar Você pode matar uma pessoa Não pega o martelo Pega uma pochete Como sua tia Pega uma pochete Pega uma coisa mais suave Pega uma coisa Menos danoso Apesar de que até uma pochete Um garfo de churrasco Você não tem como se defender Eu vou falar aqui Não tem como você dar Essa lição de moral nela Mas eu dei Ela não sabe da minha história É, ela não Agora hoje ela tá sabendo Hoje ela tá sabendo Elisa Beijo pra você Tá assistindo com 6 anos Você acha que ela tá pegando o martelo Com 6 anos Você acha que ela não tá ligada No YouTube Não, não tá ligada Meu Deus do céu Total Ela deve estar chocada Mas é muito forte Essa coisa de genética E irmã Porque assim Eu me considero E a ideia Elisa confunde Mãe, dinda, dinda Mãe, não sei o que É uma união muito grande Apesar de todas as diferenças O nosso amor também É muito intenso Sim, eu imagino Sentiu no olhar Não, não Não, sério Sério Não, não toca Não, não toca Não toca Eu já tive uma experiência de trabalho De eu finalizar um trabalho Porque a pessoa foi levar para a sociedade Para o mercado A pessoa falou uma frase numa mesa Ela falou Ela disse que ela é tão estrela Que nem a irmã dela Que é ela no show Gata A conversa pra mim terminou ali Naquela hora Falei assim Sabe por quê? Eu tenho certeza A gente quebra os nossos Nossos paus todos Mas mano Eu nunca vou pegar E falar mal da minha irmã Ou nunca vou querer Que a minha irmã Não esteja no mesmo lugar Que eu estou E eu tenho certeza Assolutamente Que ela também Que ela também Mesmo Mesmo Os tambores Mesmo eu tendo Dado o papelo Para a filha dela Brigar com a mulher Do cara da comunidade Do chefe da comunidade Não Isso aí A pessoa que falou isso aí Já é um outro caminho Porque eu vejo Eu vejo o carinho Que você tem Pela sua irmã E eu vejo Pega já Eu estou em dieta Mas o nervoso Está me forçando Realmente Não é todo dia Que a gente sabe Que a nossa filha De seis anos Pegou um martelo Da morte Que não é apenas um martelo No morro No morro Para abrigar Filha do dono do morro Eu só fiquei pensando Putz, cara Já não tenho uma casa Tão boa Vou perder a minha Mentira Que você não pensou Você pensou Orgulho Primeiro eu pensei Na perda da casa Falei Putz Logo agora Que eu estou dividindo Para alugar Perdei minha casa Porra Peguei minha casa Com a sua menina De seis anos Pegou um martelo Na morte Vai ser um pouco complicado Explicar isso Mas é o que eu falo É amor, cara É independente Se ela tivesse feito É onde eu falo Tipo assim Se ela tivesse feito o quê? Não, se ela tivesse feito Alguma coisa Eu iria Ela iria pagar Totalmente fora Como assim O que é isso? Mas tipo assim Deixar do martelo cair Lançar do martelo Mas ela falou isso Ela falou Eu só ia lançar, Ginda Só ia lançar Porque tem uma modalidade olímpica Que é o lançamento de martelo Você pode inscrever Eu acho que eu vou escrever Martela Martela Martelão Levanta a bolinha Não, não 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 Eu nunca vou abandonar ela Sim Sabe E eu falo Mas ela não vai errar Não, não vai Ela não vai errar Ela tá ótima Ela vai seguir ótima Principalmente depois de hoje Educada Não, mas você não vai falar Só pra ela Assim Ela não vai errar Não, não Assim Tudo tem que saber Não, não Eu vou conversar com o doutor Tércio É, conversa com o doutor Tércio Aí o doutor Tércio vai fazer A abordagem correta Primeiro com o advogado Depois ela vai trancar Ela dentro de um quarto Abrir um boletim de ocorrência É um negócio do à distância Vai pegar a medida protetiva A medida protetiva Pelo visto E ela não vai errar Ela não vai errar A partir de hoje A Nazaré A Nazaré O sequestro O combinado Ixi É, eu realmente combinei É Você combinou É, você combinou Ela é madrinha Então, a madrinha é uma segunda mãe E infelizmente Essa segunda mãe que você arrumou É um pouco assim Mas eu não tô errada Ela deveria ser a perfeita, não é? Minha irmã Tia É Deveria Eu devia jogar bola Mas eu não A gente cria muita expectativa A gente devia criar outro tipo de coisa Ai, caramba A gente cria expectativa A gente cria expectativa E o negócio não vem Expectativa não dá, cara Não dá Ó, gente Mais uma lição Não crie expectativas Não Crie gado Porco Pra fazer torresmo Delicioso esse torresmo, inclusive E eu sou vegetariana Não sei por que eu tô falando isso Tipo Eu sou vegetariana Não sei por que eu tô falando isso Meu Deus E agora todos os vegetarianos vão me cancelar Mas eu sou a vegetariana Mas o porco tá aqui, gente Eu vou fazer o quê? Não, mas ela tá falando uma verdade Que as pessoas geralmente fazem, gente É Carívoro cria pra comer É horrível, né? Mas sabe o que eu tava outro dia pensando a respeito disso? Vamos lá Mais uma vez a Elisa A Elisa matou um porco outro dia? E aí, menina? Fez o próprio torresmo Não É que a Débora é apaixonada por caranguejo Ah, é? Louca por caranguejo Nossa, a grata Ela volta de viagem De madrugada Malas pesadas Ai, vamos passar ali pra poder comprar um caranguejo Cara, eu quero caranguejo nada E caranguejo dá um trampo pra fazer Dá, mas eu boto o molho Fica delicioso Não, e a gente tava conversando exatamente hoje, gente Só bem, hashtag Porque a Débora ama cozinhar E a gente tá querendo fazer um projeto Débora na cozinha com música Então, tipo assim Fazer uma feijoada Comi comigo Eu quero Comi comigo Com a Débora Pinheiro Pra fazer uma feijoada mesmo Com as mãos E a gente colocar André Marinho André Marinho Pra poder fazer um show De pagode Delicioso Já imaginou? A gente vai bolar E a cidade escolhida vai ser por aqui por São Paulo Pô, São Paulo, por favor Antes do Rio Porque daí a gente vai E dá esse Com música boa E comida boa Comida boa Eu quero esse projeto Temática Sempre música e comida Música e comida Quais são os pratos que você faz? Eu faço tudo Eu faço tudo Por exemplo Chimichurri Ah, chimichurri Que na verdade Muita gente fala sobre o chimichurri Que todo mundo fala chimichurri Mas na verdade O verdadeiro Porque meu marido é argentino Então eu fui pra Argentina Eu aprendi lá Com as pessoas que fazem a linguiça Artesanal mesmo E deixando claro Que a linguiça lá Que pra gente é a linguiça toscana Que é a linguiça de churrasco Lá é chamado de Choriço 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 É, que faz com sangue Não Não faz com sangue lá Aqui o nosso choriço é com sangue Lá não é Lá é a linguiça Que se chama choriço Ah, é? Choriço Sim, e aí é muito É muito aceito Nacionalmente É o chori pan Que é a linguiça Aqui em São Paulo Parece que já tem Já um lugar que faz E tudo mais É a linguiça com pão Linguiça feita no churrasco Com pão Com molho chimichurri Geralmente com a maionese E a salsa criocha Chori É, porque é chimichurri E aí tem a salsa criocha Que na verdade Pra gente É o vinagrete Né? Essa choriça Ou molho acompanha Cara, é o que eu falo Ela adora Por isso que ela casou Com essa choriça Por isso que ela conhece E não com os outros Não, por isso que ela casou Não, sacrioxa Cara, é vinagrete Não, sale sacrioxa Então assim Na verdade Eu fiz pra minha mãe Que é mais simples Salta criocha Ou vinagrete Ah, eu já pegaria um martelo mesmo E jogaria Vinagrete Eu jogaria Eu jogaria esse martelo Já não É que eu já girava Já girava o martelo O Sansão Seja lá uma pochete Ou seja lá um martelo Uma marreta Gente, é muito louco Mesma idade, cara Mesma idade que eu fiz Você conheceu ele lá Teu marido Nós nos conhecemos pela internet Ah, é? Por um site que também Não vou dizer o nome Porque não tá tipo Traçando a zona Não, tem problema Eu conheci ele no Badu Não acredito Eu conheci ele no Badu Então dá certo isso Galera, não desanimem Dá certo Dá, fazendo tudo bem direitinho Assim, prestando atenção Conversando Mas analisando tudo É muito fácil também De você ser enganada Eu conheci ele pelo Badu Nós namoramos O que que houve? Eu não sei Eu vou falar Normalmente a gente Hoje estamos na água Isso aqui é água O que que tá acontecendo? Eu não sei Ela falou É muito fácil me enganar E... Tipo... Não É Gente Eu começo a te entender mais É difícil Eu tento ter educação Eu tento ter uma postura Mas é difícil Hoje eu tô entendendo Mas assim A gente namorou por um ano E depois eu fui pra lá Pra conhecer Porque eu queria conhecer ele Não só ele Eu queria conhecer ele No habitat dele Olha a esperteza Isso E a família dele Como ele era com a família A família também Porque se ele viesse Ele seria um turista Exatamente E na turista Nas férias Todo mundo é maravilhoso É muito fácil E muito Você tá na lua de mel O negócio é você tá no habitat Da pessoa Na casa Como são os irmãos Quem são a família E etc Então eu já fui já Olhando Antes disso A nossa família Fez videochamada Minha família conheceu A mãe dele Por videochamada E tudo mais Eu queria muito ter levado A minha mãe Mas passagem muito cara Não era viável Pra irmos nós duas Então eu fui Gente Sem falar o idioma ainda Assim Ah você foi sem falar nada Eu quase não entrei no país Mas você tem uma noção Porque quando você entra Você passa pela alfândega Pela Coisa de migração Aí Ela me fez uma pergunta Ela falou assim Qual é a direção? Eu É Aqui Aqui Não Aqui Aqui Acá Aí ela Opa É Não 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 posso deixar você entrar Sem o endereço Só que a minha sorte É que eu tinha vindo conversando Falo muito Vim conversando com uma pessoa Que era brasileiro Um rapaz que era brasileiro Gente Quero deixar claro Um Passageiro Foi só uma conversa aqui Que a gente tá É isso Ninguém tá falando nada Uma viagem de três horas Não vai conversar com o passageiro Um voo de três horas Você vai conversar Vai conversar Vai rolar um beijo Vai Não Mas assim Não 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 pode Você está indo conhecer a pessoa Isso Às vezes sai o mamilo Pra fora do nada Sai o Sai o mamilo Mas assim A mão escorrega A mão escorrega Vai de repente tá no banheiro trancado Mas não Mas não com a gente Não com a gente Outras pessoas Por aí até pode acontecer Exatamente Uma fatalidade dessas Mas a gente não faz isso Não E aí não houve isso E aí então Eu vim conversando com ele Fazia medicina Lá em Rosário Nossa Né Em Rosário Ele era brasileiro E fazia medicina lá Só que aí Ele já tinha passado Porque ele passou pela cabine E já tinha passado Quando ele viu Que eu tava há muito tempo ali Quero outra enquete Você ama seu cunhado? Enquete Você ama seu cunhado? Deixa eu votar aí nessa também Pode Que isso Gente Eu quero conhecer uma coisa particular minha Cara Que a gente nunca foi satisfeito Vamos votar aí Quem ama aí o cunhado Pode responder Se você ama seu cunhado Tá satisfeito Não Mas amar Não amar não Carinhosamente Não E não amar Vamos trocar isso Assim Você está satisfeito Com seu cunhado Está satisfeito Satisfeito Ele deixa você beber a Coca-Cola É Ou você quer dar uma martelada Na cabeça dele Vamos ver Deixa escapar Deixa escapar o pequeno martelo Aí assim Aí a gente Eu entrei Ele viu Ele percebeu Que eu tava há muito tempo ali E voltou Essa foi a minha sorte E aí quando ela falou Aí ele disse Não Não Na verdade A família O noivo dela Tá lá fora Que é nobinho Namorado O noivo dela Tá lá fora E a família Tá toda aí Esperando Veio buscar ela E aí Falou Qual é o endereço Eu não sabia o endereço Eu falei Ah Direction É endereço Porque direção Direção É Claro Direction Ou seja Endereço E eu não sabia Então eles não iam deixar Eu entrar Porque se você não tem O endereço certinho De onde você vai ficar Qual é a garantia De que você vai voltar Pro seu país Você assistiu Aeroporto Aquele Aquele programa Eu sou muito fã De aeroporto Você gosta né Eu sou muito fã E aí História de aeroporto É História de aeroporto E aí o cara vai Embarcar É isso Eles fazem uma enquete Assim de tipo Não O cara chama É legal que o cara já olha Assim Você não dá nada Você fala assim Ah meu Essa pessoa é direita É uma pessoa direita Com certeza Mas o cara olha E fala assim Não tem alguma coisa ali Aí ele vai Começa a perguntar E nisso ele descobre Uma pequena mala Com cinquenta martelos E aí a Elisa Saiu E é assim O programa Mas é exatamente Eles não iam deixar Você entrar Se esse cara Mas hoje você fala O endereço Eu falo super bem Aí assim que eu cheguei lá Eu trocava bastante Os pronomes As coisas e tal Mas assim Eu sou muito comunicativa Ela sempre foi apaixonada Na verdade Eu sempre fui apaixonada É uma realização De sonho dela Pelo espanhol Pelo espanhol Ela sempre foi apaixonada Sempre Pelas músicas Luiz Miguel é o meu ídolo De verdade Né Assim Ai eu amo Assim amo demais E aí Nisso a gente foi conhecer E ficamos Estamos juntos até hoje Assim E a minha filha E a minha filha Veio nesse processo aí Quando ele veio pro Brasil Que aí depois Eu voltei Porque eu tava Pra entrar num teatro musical Já tinha passado Já pra uma peça Pra um musical E aí eu voltei Pra trabalhar Pra ensaios e tudo Em menos de um mês Ele veio E a gente ficou junto Até Tipo assim Não Não se largou É Enfim É Estamos juntos Resistindo as tempestades Os vendavais Sim Mas nesse período Logo assim que ele chegou Aí eu fiquei grávida Da minha filha A maior surpresa Porque antes disso Eu tinha sido casada É E tentado engravidar Durante anos Assim Especialista em fertilidade Em tudo que eu tinha que fazer Mas eu não ficava grávida Simplesmente não ficava grávida Fiz tratamentos Exames E não ficava grávida E quando eu menos esperei A Elisa chegou A Elisa chegou Então assim É Por isso que eu tava falando antes De que Hoje Hoje Eu tenho consciência Na pele Assim Na carne De que Cada ser é único E existe uma data Certinha Pra você chegar Pra você partir E E assim Louvo a Deus Assim Agradeço os meus pais Pela empreitada Que eles Né Tiveram Pra ter nós duas Pra educar Né Nos educar Assim Juntas E tudo Não foi fácil Foi muito difícil Mas senão eu não teria Talita Né E vocês não teriam Essa voz aí Que vocês escutam E fez um show lindo Não teríamos vocês Vocês duas Exatamente Exatamente Porque por exemplo Eu tenho minha irmã Também Mas a minha irmã E eu somos 10 anos De diferença Você tava falando Da diferença É outra geração Não É outra geração E assim Você tava falando Das dificuldades De se ter um irmão No mesmo ano Com meses De diferença Mas também Existem as dificuldades De você ter irmãos De outra geração É outra coisa São outros problemas Eu acho que tem Outros gostos Outros gostos Outros gostos Outros a gente fez diferente Exatamente Vai ser raro E aí a gente gosta De coisas completamente diferentes E aí a profissão A gente nunca pensou Em seguir uma mesma profissão Assim Jamais Mas como é que foi Pra vocês Vocês trabalharam em coisas Antes Da música Porque aliás Tem uma coisa aqui Na pauta Que eu não tô seguindo Que eu Não abri o computador Mas que falaram assim Que vocês começaram a cantar Com dois anos Sim Como é que é isso? Em casa Então a gente começou Já a cantar em casa Com dois anos e meio E logo na igreja Você é introduzido As crianças são introduzidas Na música Digamos Muito cedo Nos Estados Unidos Ainda mais Porque o nível de música Deles é altíssimo Elevado né Na verdade Os Estados Unidos Acho que tem estudo Aqui é na verdade Cantar Na verdade A igreja Ela tem um papel Muito fundamental Na sociedade Quanto a isso Quanto a inserção Quanto a incluir As igrejas Principalmente as menores De bairro E comunidades Quando eles Vêm uma criança Que é um pouquinho afinadinha Ele já fala Ah vai fazer um solinho Ó vem pra cá Olha vem Frequenta Hoje você vai fazer o louvor Olha hoje você vai ter Uma palavra Você vai ser chamada Então essa inclusão Acaba se tornando Muito importante Para a sociedade A gente cresceu Nessa Nessa Já três anos A gente já fazia Parte do conjunto Da igreja Com três anos Três anos Na verdade Com três anos A gente já Fazia solos Já Eu com cinco anos Eu já cantava Na frente lá Sozinha 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 Com a Leda Eu cantava Puella Tuda Puella E pegava Como minha mãe Ouvia muita música A mãe de vocês É cantora Minha mãe é Ela tá enferrujadinha Voltou agora Depois de 20 anos Parada Eu tava até falando Isso que Pra gente Porque eu falo Tudo que Hoje eu vivo Eu vivo Não é por causa Só de mim É por causa Da minha família A minha família Ela é Ela é realmente Assim Muita minha estrutura Eu lembro dos meus dias Indo pro Raul Gil Qualquer dúvida Que eu tinha A respeito de fazer Qualquer melismo Eu não fazia o que ela Mandava não Mas eu copiava Algumas coisas Ela falava Faz aí Faz aí pra eu ver Ela Por que você não faz assim Aí eu Nós somos muito parceiras A trajetória da tarita todinha Também no Raul Gil Raul Gil de tudo De tudo A gente criava Até hoje Também A gente cria arranjos Vocais Como mudar Melodias e tudo Juntas Juntas Quando tá com muita dificuldade Depois claro A gente cresceu E aí ela Morando em casas Separadas e tal Ela claro Ela pegou a empreitada dela E foi sozinha Em muitos outros trabalhos E eu pro meu campo Mas vira e mexe A gente volta e fala A gente tem esse negócio De sozinha Mas as pessoas imaginam sozinha Geralmente nas outras famílias As famílias já moram Às vezes um mês Um mês e meio Pra se ver A gente se vê quase toda semana Aí tipo assim Eu moro a 15 minutos Da casa dela andando Ela não vai na minha casa não Mas eu vou muito mais dela Mas também tem gente Que acha que a gente mora Na mesma casa As pessoas acham Que a gente mora Na mesma casa Eu acho que seria ruim Pra Elisa Mas assim Só uma dica Um conselho Uma coisa que veio Você sabe o que Elisa Falou esses dias isso? Ela de ainda Você A gente, minha sobrinha É muito linda É muito linda Com a Martela na mão Então vocês não fazem ideia Do estrago que ela faz Eu não tive o prazer De ver essa cena Mas eu queria uma foto Dela com a Martela A gente vai fazer uma figurinha A gente vai fazer uma figurinha Por favor Por ter pesadelos Essa noite A gente tá ali dentro Mas ela falou isso pra mim Ela falou Dinda, você precisa Ela sonha Eu acho isso lindo Porque ela sonha junto comigo E é muito bonito ver Que lindo A minha família sonhar comigo Isso é muito importante É muito É muito 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 Então ela sonha A Estela Apaixonada pela Estela Pela cachorra É a melhor amiga Ela dorme abraçada Quando você morre Abraçada Quando ela não vê Ai meu Deus Mas ela sonha Ela chora ao mesmo tempo Ela vai lá Ela tá aqui ó As lágrimas escorrem Enquanto estão agargalhadas Gente, mas eu acho Então eu vou deixar Você se recuperar Eu presencio Em vários momentos De vocês juntos Tive a oportunidade De presenciar No programa de vocês Dividindo Ideias E uma falar Tá legal o que eu faço aqui Tá legal o que eu faço aqui O que você achou É E vocês ficam nessa Ah, eu faria assim Não, faz pra cima Faz pra Marta E é tão bonito isso Porque é uma coisa De confiança Que vem E a Elisa Ela vem Pra completar Pra formar Uma trindade Sabe Porque ela pode ter A inspiração De duas mulheres Super fortes Na vida dela E que ela consegue Agregar os melhores lados E as melhores coisas De vocês E eu imagino Como é Pra você Porque eu sou Uma babona Tipo Eu tenho uma criança Imagina O dia que a minha irmã Tiver filho E ela já falou Natália Não sei se eu vou te dar Pra ser madrinha Porque você É isso Ela é mais esperta que eu Ela é mais esperta que eu Mas eu falei Foda-se Não me dá Você tira Do mesmo jeito Vou fazer as mesmas coisas Do mesmo jeito É as mesmas coisas É isso E é isso A gente deve olhar E deve ser uma sensação Eu não sei Mas deve ser E vai chegar E você vai ver Que é muito Muito, 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 muito bom Então ela sonha comigo E ela falou Esses dias Ela falou Ginda Você tem que comprar Uma casa bem grande Porque eu acho Que deveria ser assim Que aí Eu moraria Com a minha Você e sua mãe Ela É A nossa família Ela já tá Entendeu Ela já tá ligada Ela já tá ligada Ela já tá ligada Ela vai construir Essa casa Com esse martelo Você não tem ideia Eu tenho fé na Elisa Eu acho que isso vai Eu também tenho muita fé nela Cara Eu encorajo ela muito Porque ela falou Ela já decidiu Eu vou ser cantora Ah, eu ia perguntar isso Ela quer Ela já decidiu Tá, mas peraí A mãe de vocês canta Canta Pai de vocês canta Além de incentivar Meu pai Meu pai durante anos e anos Meu pai é orador, né Ele é Palestrante Ator Escrita Ator Ator Meu pai é um incrível ator Eu descobri isso Depois de muitos anos É artista Meu pai é muito, muito, muito Muito, muito ator É incrível Foi um Um ex Um ex Mais um ex É, mas só que Não tem nada Mas Ele é ator Você quer falar o nome aqui? Não? Não, não Não precisa Porque se quiser falar Quanto tempo Pode só jogar um nome Ah, não Mas esses dias eu falei pra ele Quanto tempo Ah, ah, Arnaldo Tipo Que quiser falar um Não, não Não, não, não Você quer É Nath 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 quer sacrificar Eu vou jogando Ela gosta Ela joga E colhe os maduros Eu vou Vou jogando Pra eu pegar mais informações Mas ele falou Você já viu as pausas do seu pai? E aí eu comecei uma época A querer fazer umas coisas Eu sempre invento alguma coisa Eu falei Vou fazer as parabolinhas de Thalita Fala das coisas da Bíblia Com as linhas de pensamento da Thalita Que é muito louco, gente Sabe Traduzindo pras pessoas Tipo Que banca Como é que é as coisas na Bíblia Como é que é a palavra Ah, eu queria ouvir uma coisa Da palavra da Bíblia assim Porra, mano Aí Matheus chegou e falou Caralho É, mas é isso Porque o povo O povo quer complicar demais Eu falei assim Cara, eu leio na Bíblia Eu falei assim Mano, tem uma passagem lá Da mulher samaritana Do poço Cara, quando eu li aquilo Eu falei assim Putz, cara Jesus era sarcástico pra caraca Aí ela ganhou Um espaço Pra ela poder fazer O que ela quer Você entendeu? Ela falou assim Vou interpretar da minha maneira Eu sou sarcástico Não, mas se você parar e ler Pega na Bíblia Que agora Deixa eu procurar Até onde está a passagem Se você pegar e ler Jesus estava sendo Extremamente sarcástico Com aquela mulher Sabe por quê? Porque Dentro do que a gente acredita Tá, gente Eu não sou dona da regra Não, mas dentro do que a gente acredita Jesus já sabia de tudo Por que que ele perguntava? Se ele sabia de tudo Pra poder confirmar Pra poder Vamos ver se esse arrombado Tá mentindo O que queres que eu te faça? A pessoa tá aleijada O que queres que eu te faça? Isso é sarcástico O que queres que eu te faça? É Não tá vendo? Mas eu vou te falar Mas precisa confirmar Precisa também confirmar Na palavra Quando você vê aquele cenário ali Jesus tá bem aqui Mas aquele cenário Porque a mulher foi arrogante com ele Tá Ela tava oprimida pela sociedade Mas tá Ela mereceu Ela fez Tá, tá justo então Foi arrogante ela que se foda Foi arrogante com Jesus, meu querido Meu Jesus Não Aí não Ela viu aquela cena ali Ela tava oprimida Ela ia no poço Com um horário diferente No meio dia No sol mais quente de todos Porque ela era adúltera Então ela tava desencaixada Do padrão da sociedade Então essa opressão Já fazia ela ter uma defensiva A respeito de qualquer pessoa Que chegaria Na ordem lógica De todos os dias dela Do comum Ninguém estaria Naquele horário No poço E aí ela chega lá E dá de cara com Jesus Uma figura masculina Que no Naquele tempo As mulheres não eram nem contadas A Bíblia é uma coisa sensacional Porque mulheres e crianças Não eram contados Não contava como quantidade de gente E a Bíblia O machismo já tava ali Exato Muito, muito Como sempre É histórico Mas a Bíblia Por incrível que pareça Ela vem quebrando esses paradigmas Botando a mulher num lugar Bonito De, sabe De importância Tanto que se alguém quer ir pro céu Faça como esses pequeninos Como os pequeninos E na verdade Se não fizer como as crianças Ninguém vai E pras pessoas Falar assim Tipo, opa Eu vou querer Eu vou querer não ser contado É, pô A gente também merece Ninguém quer Não Mas é o que A Bíblia Ela é uma linda poesia Eu nunca Eu já tentei ler algumas vezes E não entendo Eu sou burra Não Não Eu também não É muito difícil A Bíblia Ela se torna complicada Porque ela é uma linda poesia Uma linda história de amor Eu falo pras pessoas Se você vai começar a ler a Bíblia Começa Dei dali de Mateus Pra frente Novo Testamento O antigo Primeiro que tem a parte da genealogia Que enche o saco Menor Você tem vontade de dormir Quer dormir, gente? Abre na genealogia, por favor Filho do não sei o que Porque o filho do não sei o que Que era filho do João Que era filho do João Não dava acompanhar Não, gato Você Rivotril, não Genealogia da Bíblia Gente, olha os remédios chegando aí Então pra quem quer Começa depois de Mateus Começa depois de Mateus Quer mais aventura? Começa ali de Romanos Apóstolo Paulo Putz, cara Apóstolo Paulo Apóstolo Paulo Ó Olha no TikTok Apóstolo Paulo Apóstolo Paulo Cara, aquele que cai do cavalo Você já começa com outra coisa Você começa a entender um pouco O que é o evangelho Mas só pra ilustrar pras pessoas O que que Jesus falou pra essa mulher Porque quem não conhece a história Só pra entender Por que que Jesus foi fantástico De que maneira É, de que maneira A gente tem todo um diálogo Pera aí Não, porque assim O diálogo é longo? Não, não Não são as palavras Não, não são as palavras exatas É o seguinte Ele pediu algo pra ela Aí ela fez o jeitinho Tipo assim Hum, quer vai comprar Entendeu? Aí Jesus Não, vou ajudar Aí Jesus fala Pô, cara Se você soubesse quem eu sou Se você soubesse quem eu sou Ah Porque ela não sabia Não Não Aí ela Ela não identificou Aí ela falou Ele falou Você me pediria água Você quem Quem me pediria água Seria você Porque você beberia da água Da vida Jamais Que quem bebe dela Jamais voltaria Jamais voltará a ter sede Ele deu um puta de um tapa Na cama dela Não, aí E aí ele vem E fala do homem Que tava na cama dela Esperando ela Aí ele jogou Meteu essa Meteu, meteu, meteu Meteu essa Ele falou Lógico que depois disso Ela se rendeu, né querido Porque quem é que não se rende Meu Deus Mas eu falei Caraca, Jesus Hum, tô acristicada É, mãe, eu entendi Porque mesmo ele não conhecendo A vida dele Espiritualmente Ele já sabia Da história dela Ele falou Esse homem que está Tão pouco é o seu marido Toda a sociedade Não beberia água Da mão dela Mulher samaritana É, mulher samaritana Procura, gente No Google A mulher samaritana Vai tá lá a história Procura aí Aí você lê E vê se realmente Mais uma enquete Jesus foi sarcástico Ou não Mas eu falei Gente É Ele Ele E é lindo, né Essa forma de De Deus trabalhar De Jesus trabalhar Mas é literalmente isso De conhecer Ler Se você quiser Conselho, ler Dali de Romanos pra frente Depois você volta Porque o Antigo Testamento Ele na verdade É uma sombra do Novo Jesus não veio anulando nada Eu acredito Que Jesus veio deixando O Evangelho mais difícil Porque Antes era olho por olho Dente por dente Se você pecar E adulterar com a mulher Lá, ok Você errou Se fizer Quando Jesus vem e fala Se pensar Putz, cara Se pensar Só de pensar Você já tá picando Mas ele fala isso Antes No Novo No Novo Testamento E aí é Jesus Aí é Jesus falando Se pensar já tá errado Ele não tá anulando o velho Se você pensar Em outra mulher Se você olhar Cobiçar a mulher No seu coração Você já cometeu o pecado Que são os Os sete pecados Não Tudo isso Mas mesmo que você Não cometa o ato Só de você sonhar Só de você desejar Em praticar Aquilo ali já é Já tá feito Entendi Já tá consumado Pra você Você não vai colocar Outra pessoa em julgamento Na sua merda Mas você já fez a merda Você já fez a merda Você é pecadora Talita Todos 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 Eu falo Gente, olha É uma coisa que as pessoas Costumam julgar o outro E é muito louco Porque Não existe pecadinho Pecadão Existe pecado Aí eu falo Quem vai pra igreja Sabe disso Irmãzinho que saiu da igreja Falou Nossa, mas irmãzinho Fulana de tal, hein Hoje Tava Nossa, e aquela saia E Isso é um pecado Que inclusive Entristagem o Espírito Santo de Deus E que é a coisa do pré-julgamento E diz que E diz que pra esse Não tem perdão Você falar Do outro É um pecado gravíssimo E todo mundo Tá aí cometendo Aí como é que eu vou julgar Qualquer uma outra pessoa Se esse é o pecado Que mais se comete Todo mundo que sai de uma festa Até sem um comentário A respeito É, aliás Fiquei sabendo A festa tava linda Mas o salgadinho Tava tão frio Fiquei sabendo Fiquei sabendo Misericórdia Da festa Da festa Da festa Misericórdia Menina Sabendo de vários pecados Passou de alto escalão Carinhosíssimo E você falou Criança Criança Ah, mas eu sou Cara, mas você sabe Que naquele dia O pensamento foi Bebe leite Criança, vai bebe leite O pensamento naquele dia Foi literalmente tipo assim Ai, eu vou fazer Como todo mundo faz Eu vou É tipo Aí naquele dia Eu falo assim Coisas que a gente aprende Mas ela Ninguém tá falando O que ia acontecer Não, ninguém tá Ninguém tá falando Fiquem imagina Sobre o que tá acontecendo Mas eu falei Que ia fazer Que nem todo mundo faz Não, sobre o que aconteceu Não vai mais acontecer Que aconteceu comigo Ela não vai errar Ela não vai errar Ela não vai errar mais Eu não sou todo mundo Já dizia a minha mãe, cara Eu não sou todo mundo Mas eu Eu entendi que eu não sou todo mundo As duras penas, gente Ela tá se defendendo à toa Porque a gente não falou O que ela fez Mas você já imagina Mas eu sei Só pela defesa dela Você já imagina Mas eu sei Mas eu te admiro Eu admiro vocês duas Cada uma com a sua potência Eu admiro você Que é assim Vou fazer mesmo Tipo, vou fazer Vou bancar É isso que eu sou Foda-se Quem paga Os nossos Admiro cada uma de vocês Na verdade De vocês Porque eu acho que é isso Somos nós É E na verdade O que a gente tava falando aqui Sobre tudo Sobre a Bíblia Sobre as conexões de família Envolve Esse tema Que é tipo assim Primeiro Você ser você Mesma E você Essa coisa do pré-julgamento Que a gente já falou Muito aqui É uma coisa que acontece Muito pesada Muito pesada Na vida Em todos os âmbitos Em todos os ambientes Então tá aí Pra gente aprender A evoluir Então vamos cantar um pagode Eu não sei Eu finalizei essa frase assim Se chama Vamos cantar Não, sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer um pagode Porque eu vou ter que pegar o cavaco Opa É Joe, eu plugo com o mesmo? Eu Só deu vontade, né De fazer um pagode Pode mostrar uma coisa? Pode mostrar, diretor Meu Deus, cuidado Por favor Ai 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 Meu Deus Fotos misteriosas Aqui os pessoais Aqui, o que que é isso? É só uma figurinha que eu recebi agora há pouco Oh meu Deus Que é isso aqui Olha que susto Gente Isso é ela falando com o público no festival Olha que legal Com certeza Falando com o público Podia ser um coraçãozinho coreano Podia Mas ela preferiu As vezes eu sou Martelo As vezes eu sou Débora As vezes eu sou Thalita Nesse dia estava Thalita E as vezes eu sou Elisa Olha de novo Vou mostrar pra galera Gente É A sua cara de satisfação pra isso Foi muito boa Foi muito boa Valeu Eu vou me humilhar aqui Porque eu fui Estava entrevistando as pessoas Nesse dia Você estava entrevistando Com esse comportamento? Com esse Entendendo Que assim Que isso Com esse Você tem tua irmã Pode piorar Tudo pode piorar Eu podia ser tua irmã Tudo pode ser Se quiser piorar E aí Eu estava entrevistando E eu fui Tipo eu fui Eu cheguei numa pessoa Pra fazer E você precisa dar autorização E eu cheguei numa pessoa Pra ela completar uma música E ela falou Eu fiz assim Mentira Aí eu peguei E meti aqui Ó no bolso Você fez pra ela? Eu fiz Mas ela não viu Ela tá vendo agora É pra você Mas você fez pra lavar a alma É pra lavar a alma Nossa Você falou o nome da pessoa Mas eu tô inventando Eu não sei o nome dela Ela nem me deu bola Ela falou tipo Nossa Eu detesto isso Não Ela podia falar Sabe o que é pior? As pessoas fazerem isso Com você no palco Já passou por alguma situação Dessa No palco? De fazer tipo um beijo Não Assim mesmo Nath Na frente de todo o público Conta Você já passou por essa? Eu não Mas vai pro teatro musical Que você vai passar Nath Então menina Você fez teatro musical Eu fiz Eu fiz Ah Pois é Mas é a verdade Nossa O amigo ele já chegou até pra frente Ele já tá assistindo Teatro musical Vamos contar Mas vai pro teatro musical Que você vai passar Como é que é? O que você fez? O que você fez de peça No teatro musical? Eu não fiz muita coisa não Mas trabalhos que realmente gostei Primeiro Foi Já fiz o Como eliminar seu chefe Que é uma remontagem Da Broadway Do 95 Aqui no Brasil Fiz o 70 doc musical Agora acabei de fazer O Elas Brilham Fiz Laysa por Elas Que era uma homenagem A Laysa Minelli O meu primeiro foi O som da Motal Que era em homenagem A 50 anos Da gravadora Motal Inclusive foi lindo pra gente Na época Vocês fizeram juntas? Fizemos juntas Foi o primeiro trabalho De projeção Juntas Num elenco Foi difícil Mas foi ótimo Mas assim É fogo Porque assim Toda área É muito difícil Tem gente que é legal Na área da música Tem gente também Que é sacana pra caramba Mas eu nunca tinha passado Por uma situação Na música De alguém pegar Na frente do público Assim Na cena E pegar E fazer você Passar vergonha Tipo Te deixar ventido Não trocar com você Mas no teatro musical Como ali tá Tudo muito disfarçado Como cena Como interpretação Isso acontece muitíssimo É? No meio da cena? Não aconteceu comigo Graças a Deus Mas já ouvi gente Dizer que já foi empurrado Em cena Isso tem vídeos aí Gente que empurrou Bailarinos Que empurram bailarinos Então assim Eu sou Meio polêmica Mas eu tô até falando Isso pras pessoas Já passou? Por favor Não façam isso Não façam Porque você tá plantando Pra você mesmo Claro E outra coisa Eu acho que na arte A gente precisa dar troca No palco Principalmente A gente precisa dar troca Isso é o básico O básico É o respeito Mas assim Sobretudo Não faltar com respeito Infelizmente O público muitas vezes Não percebe É E aí as pessoas continuam Ou percebe Depois quando vai realmente Isso chegar a público Sempre chega Ah é uma É uma É uma É um problema entre elas Ou seja Existe um problema Não existe um problema Existe uma falta de respeito Que não deveria acontecer E muitas vezes Essa correção Não vem de cima A gente aprende muito na igreja Que a igreja Ela é contaminada Quando o pastor Ele tá Fazendo merda Se o problema Vem do alto Ou seja Do alto escalão Com certeza Mesmo que tenham Funcionários bons Uma empresa Ou numa igreja Em pouco tempo Isso vai se espalhar Então no teatro Também acontece isso E eu falo isso Não é nem pra levantar polêmica Pra falar Especificamente de ninguém Ou pra deixar as pessoas Comentando sobre isso Mas é pra pedir Aproveitar a oportunidade também De pedir Cara, não façam isso E por favor Público, percebam Ou pelo menos Quando isso realmente Vier a fundo Não tomem um partido Tipo, criticando o A Ou criticando o B Sim Se afastem E realmente Olhem toda uma história Todo um contexto Porque é muito complicado Essa rivalidade Mas às vezes Uma rivalidade Falta de respeito Eu fiz um musical Que eu não vou citar O nome, obviamente De um elenco muito grande Quando você faz Um musical grande Você faz um elenco Cara, são 30 pessoas Em cena E aí Noelas Graças a Deus Desculpa Noelas agora Eram sete artistas Eram sete estrelas Então bem menos Mas num teatro Numa peça que eu fiz Que tinham 30 Por exemplo É uma amiga Muito querida Que eu amo demais Até hoje Nós somos muito amigas Eu dei forças Para que ela Entrasse lá Substituísse outra pessoa E tal Participou do elenco Em pouquíssimo tempo Ela foi contaminada Só para você ter uma noção De como é pesado O ambiente E digo não É pesado Pelas pessoas São pequenos erros Que vão formando Grandes tsunamis E as pessoas Altas De alto escalão Não corrigem Na hora que tem que corrigir Mas na verdade É sobre isso Entendeu Propaga uma coisa Ah não deixa Que vai resolver Não, não vai resolver O que tem que ser feito É chamou Fulano, fulano Tem problema Vamos acertar Isso não pode acontecer Que a gente não vai aceitar isso Concordo super com você E o público Só merece respeito O elenco Todo mundo que está trabalhando Merece esse respeito E aquilo vai ser resolvido Então chegou da minha própria amiga Me falar Débora Não tem como você cantar menos Isso é muito sério Não, não sei como uma pessoa Consegue falar isso para você Tipo, sério Não, e falou Não, e falou Com carinho Ela não falou Com um tom Você entende? Tipo um conselho Não, entendo Total Ela como amiga Ela me chamou Ela falou Não tem como você cantar menos Amiga, sabe por quê? Porque hoje Quando você estava lá Solando Diga-se De passagem Que são trechinhos Porque quando é um musical Muito grande Você não canta um solo De dois, três minutos É um trechinho E aí Quando você estava cantando Eu vi todo mundo Se olhando E fazendo assim Tipo Ai, não suporto Eu sou formado Eu sou formada em teatro E tu nunca passaste por isso Não, eu já passei muito por isso Bom Mas hoje eu acho Hoje Aqui ali, viu? Mas ninguém tem inveja de mim Tá todo mundo Ah, que trouxa Enquanto eu tô lá me fodendo Mas assim Porque eu estou mesmo me fodendo Mas assim Não, eu entendo o que você tá falando Porque o meio da música Pra mim Na minha opinião Ele é muito mais coletivo E participativo E acolhedor Do que o meio Na época em que eu fazia musical Do que o meio dos musicais Tipo assim Não sei Me dói saber Que é assim Até hoje Na cara Não, só que as pessoas estão piorando Então Agora elas estão te coisando Na frente do público Na verdade Às vezes alguma coisa Pra te desestabilizar E você ficar Mais crescente Eu já passei por algumas situações de musical E aí eu vi as pessoas do próprio elenco virando Eu falei assim Gente, mas isso é absurdo Por que que estão tratando assim? Por que que tá sendo assim? E o pessoal virava e falava a frase É assim mesmo Ai, a minha mãe fala isso Eu detesto quando minha mãe fala Ah, porque é assim mesmo Eu falo É assim mesmo Não, a gente tem que mudar isso Exatamente Mas eu falo assim Contra o sistema Contra o sistema Aí aparece o martelo Martelo do juiz Martelo do juiz Martelo do juiz Mas Gata Tem Eu também tenho essa síndrome De militante Mas tem coisas que a gente não vai mudar Porque na verdade É o que as pessoas estão aceitando Sim Eu falo Minha frase de lei agora é Cada um senta na cadeira que quer Você escolhe a cadeira que você vai sentar Se as pessoas estão num lugar E estão dizendo Ah, é assim mesmo Elas estão conformadas com aquilo Acostumadas com aquilo E elas querem que aquilo continue E a primeira oportunidade que elas tiverem De enfiar uma faca nas tuas costas Pra poder sentar na tua cadeira Deixe elas nesse lugar Você pode se candidatar Matela, matela Elas fiquem nesse lugar Elas sentem nesse lugar Porque eu vou procurar um trono pra mim Eu gosto do crescente Que é assim, ó As pessoas estão confortáveis nas suas cadeiras Porque se elas estão confortáveis nas suas cadeiras Eu vou procurar as suas cadeiras Fiquem no seu lugar Cumpriu? Cumpriu Cumpriu Prometeu Mas é uma coisa É uma coisa muito assim Que na verdade É o que eu falo pra Débora Eu tinha um tempo atrás Eu até queria fazer psicologia Porque eu acho que tudo é psicológico Tudo Eu tenho um tema muito polêmico Inclusive A respeito de Da palavra que chamam no nosso país De racismo Eu acho inadequado Eu acho que racismo Foi o que eu passei lá na China Quando eu cheguei E disseram Ai, não queriam você Porque você é preto Eu falei Então compra minha passagem de volta Falaram isso pra você Quando você chegou na China? Falaram isso pra mim Quando eu cheguei na China, amor Depois de fazer 60 horas de viagem Minha gata Eu sabia o que eu tinha ido lá fazer Eu sabia do meu potencial O que você foi fazer lá? Eu fui cantar E aí a pessoa que te contratou A gente que me levou Vem com esse papo Porque estavam querendo baixar meu passo Eu falei Querida Combinado não sai cara Combinado Combinado Tá combinado Querida Eu falei Assim mesmo Meu debochinho Compre minha passagem de voo Com medo do cacete Porque cara 60 horas de voo Não é brincadeira não, gente Eu cheguei com a perna desse tamanho Do outro lado do mundo Sem saber falar Um A Se aquela mulher me bota Na rua da amargura Eu não sei nem por onde Eu ia começar a me comunicar Porque eu não tinha nem VPN Eu não tinha nada Naquele dia Quando ela veio Me coagir Porque as pessoas funcionam No ar de coação Você tá esperando Que eu vou baixar Eu não sei Eu não sabia Como eu iria fazer Mas meu amor Eu iria fazer Eu iria dar meus pulos Agora me coagir Me colocar pra baixo Ninguém vai me colocar Eu passei um episódio Agora há pouco tempo Em musical Uma pessoa me botar Numa salinha Depois do espetáculo Você perguntou Se eu podia conversar Eu tava atrasada Eu falei assim Só virei pra cara Depois você falou assim Se eu estivesse Na época da escravatura Querida Ou eu estaria Lá no quilombo Ou morta Na casa do senhorzinho Eu não estaria Me respeita Que o que eu faço pra você aqui É prestar serviço Maravilhosa Então me respeita Eu falo assim As pessoas tem que entender Que tem É não Mas essa é a agida Isso é muito sério Coagida Isso é muito sério Porque dentro de todos Os conselhos Dentro de todos Os conselhos Eu já peguei o cavaco Já deixei o cavaco Eu já não sei mais Dentro de todos Os conselhos Loucos Que meu pai me deu Um ele me deu Muito claro Quem não deve Não teme Mas eu ia falar Do teu pai agora Porque foi Não Eu ia falar Com todo o respeito Como é que ele chama Marcos Marcos eu te amo É um puta pai De verdade mesmo Porque ele Ele prepara pra vida Sempre quis preparar pra isso Ele prepara pra vida Mas eu falo Mas por incrível que pareça Meu pai tem marcas Do passado De questão de preconceito Que são muito fortes Nele preconceituoso Meu pai Eu cresci com ele Falando pra mim Ao mesmo tempo Que todas essas coisas Ele falava Eu queria fazer bala Meu pai dizia Isso não é coisa de preto Porque tem Aquilo ali inserido Porque foi aquilo inserido E cauterizado na cabeça E foi o que ele viveu Foi o que ele viveu Só que eu falo Eu quero dizer pro meu filho Se meu filho nascer com uma cor Não sei nem quem Vai ser meu próximo Um marido Vai ser meu filho nascer de um marido Vai ser Marido Que é combinado Sai mão bola 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 Então vai ser Beijo no meio do programa Ele me roubou um beijo Até que a bocadeira é massinha Gente Meu Deus do céu Bem boa Fazendo propaganda de você Temos almofadas No lugar de lábios Temos almofadas No lugar de lábios É O negócio é bem simples Foi bem depressa Foi bem depressa Você não vai se coagir Você não vai sair correndo Porque eu falo uma coisa muito lógica Psicologicamente falando A gente tem uma coisa Por exemplo Vamos só voltar na história E pensar como o martelo do juiz Mas voltando na história No tempo Se você pega a casa dos senhores Quantos escravos tinham E quantos brancos tinham Os escravos eram muito mais numerosos Se você for cientificamente falar A respeito de quanto tempo Um negro consegue ficar no sol Quanto tempo uma pessoa Sem desmerecer a etnia de ninguém Quanto um negro consegue ficar no sol Dentição Ossas Força muscular Gato Era só dar uma de Elisa E dizer que quem vai mandar Aqui somos nós Que temos o martelo Nós é que temos o martelo da morte O martelo da morte Concordo 5% com você Não, mas eu tô falando sério, gente Eu tô falando de uma questão psicológica Que se arrasta Então existia uma Uma deformação Não existia Minar a sua força Não existia Existe Te transformar em outra coisa Psicologicamente Não existia A questão é que ainda existe Esse pensamento Existe Esse pensamento de ser inferior Esse pensamento de ser menor Eu falo não De não ter alma Que a gente não A gente tem E a gente tem outras coisas Que é maravilhoso Muito mais Eu falo, gente Me desculpa A gente ficou anos Lutando a época do nosso cabelo Tão de leis Eu acho que você tem o direito De usar o cabelo que você quiser A gente tá aqui com ela E isso aqui embaixo Linda e bela Porque eu acho que é prático Mas é Talita coisas que você não deve fazer Eu pedi pra ela Mas ela resolveu não Acho lindo Mas a melhor coisa que me aconteceu Na minha vida Foi o dia que eu fiz um big shop O que é isso? Quando a gente raspa toda a cabeça De química E usa o nosso cabelo original Ah, de verdade Tá Cara, naquele dia E quando Meu ex-marido Que era negro Não vai ficar bom Vai ficar feio Vai ficar ruim Eu falo, não Eu chorava Ele não dava de mão dada Comigo na rua Então você vê isso Acontecendo Com uma outra pessoa Que é da mesma cor que você Sim Aí você quer falar de branco Se o preto Tá fazendo coisas vergonhosas Outro dia Eu passei num lugar Onde eu não queria Dá, você vai acalmar Porque eu não queria Não, mas Não temos nenhum martelo aqui Mas eu podia me recortar O máximo vai voar o tourismo No máximo Passou a minha gente Que tava me acompanhando Uma funcionária Puta, mas não é pobre Que nem a gente Não é pra poder Não vai entrar Porque está de chinelo Falei, tá Mas onde está o aviso Que a gente não podia entrar de chinelo Falei, inclusive ontem Meu amor Eu tava dentro do resort descalça Mas aí Porque eu sou artista Porque eu sou cantora Porque eu tenho uma visão Diante da sociedade Eu posso estar descalça Dentro do resort E a menina Porque a funcionária Não entra Disse que ela fez um inferno Com a vida dos funcionários Que se eles ganhassem A pessoa desse um agrado Pra pessoa Tinha que passar A vistoriar a mochila Aí passar pelo representante Um, dois, três, quatro, cinco Acredito Porque tu Tô falando sério Aí você olha aquela pessoa E fala Cara, você vive a mesma coisa Que a outra pessoa Você sabe que a pessoa Não tá roubando Que a pessoa sim Ganhou um agrado Você vai fazer a pessoa Passar por todo esse constrangimento Sendo que a pessoa Aí a gente volta lá no tempo Que é a casa dos senhorzinhos Por que que não dava certo? Por que que ninguém acionava O martelo da morte? Porque tinha sempre algum preto Querendo ser branco Ah, porque existe essa coisa também Que é enraizada De você Da síndrome de Estocolmo Que a gente fala Que é você olhar Pro opressor E você Com olhar de admiração É, com olhar de admiração Ah, mas vamos acabar com essa Pegar o martelo Às vezes é inconsciente Mas é inconsciente Mas é inconsciente total Você começou a falar de psicologia E é isso É isso Tipo assim Tá inserido na tua cabeça Que às vezes você olha Pro opressor e fala Opa Tipo Quero ser ele Entendeu? Na verdade quer ser Mas isso é uma coisa Mas a gente teve um exemplo Muito grande Que o Brasil inteiro Truscitou aquela garota Conká Sim, sim A Carol Conká Quando eu olhei ela Aquela é garota Conká Conká Quero deixar que ela Já não é mais carona É uma garota Com K Fica aqui a dica Pra Carol Conká Trocar Garota Conká Eu acho que, aliás Perdão, estamos na Garota Conká Vamos lá E eu entendi Você viu que eu entendi Eu falei sim, Carol Conká A gente tem um Brasil inteiro Vai entender Porque todo mundo não esquece Garota Conká Assim, não Ninguém esquece Mas na verdade O que ela teve Foi essa síndrome De Estocolmo De se achar a deusa Foi dado um poder Pra ela Ela se sentiu superior E quando ela se sentiu superior Gatinho Ela saiu, ó Em todo mundo Entende? Então, na verdade O que a gente tem que mudar É a nossa mentalidade E subir É o que eu falo Não são os termos Racismo É racismo É preconceito mesmo Você pode cometer Você pode cometer isso Com a religião da pessoa Com a opção sexual Com a cor da pele Isso deve ser Totalmente Não aceitável Mas não é aceitável No lado Do ódio Não aceito Vou te matar Vou pegar o martelo Não Não, na verdade Acho que isso se combate Com o amor Sim Se combate Com o ensinamento Tipo, muitas pessoas Cometem muitas coisas Porque elas não entendem É Mas é isso Elas não entendem Elas não sabem Só que as pessoas Focam mais Na verdade No ódio Do que no ensinamento E posso falar Que é uma coisa Muito louca Isso que você está falando Porque eu acredito Muito na transformação Através do amor E acho que algumas pessoas Assim como vocês estavam falando Tipo, dos pais De vocês Meus pais também Tem coisas Lá enraizadas Da vida deles E do que eles viveram Porque o que eles viveram A gente não viveu E não tem como A gente falar assim Ah, nossa Mas erraram aqui Cara, eles erram Tentando acertar Pai e mãe erram Tentando acertar O tempo todo E eu acho Que tem essas coisas Que ficam ali Enraizadas E o ódio Na verdade Ele vem Dessa coisa Da gente Querer se expressar E tal E querer se defender Também Mas eu acredito Na transformação Através do amor Porque quando você Senta com uma pessoa E você Explica Amorosamente mesmo E eu acho que a gente Só consegue mudar O meio Estando no meio Então não adianta A gente tem que estar Também acredito nisso A gente tem que estar No meio Dialogando Continuo com essa Com essa certeza Com essa fé Sem martelo Existe o bom senso A empatia A empatia Exatamente A gente vai chegar E acho que isso tem que Ter muito E ser muito forte E eu falo aqui Como evangélica Sabe Eu acho que a igreja Eu acho que a igreja Um lugar que deveria ser De amor Andar pecando muito Nesse quesito Em julgamento Em querer dizer Ser o juiz Acho que numa arrogância Uma arrogância De uma prepotência Uma unipotência Que não existe Isso que a Thalita Acabou de falar Exatamente De como essas pessoas Quando eu acho Que eu estou fraco Aí estou forte Porque Deus me fortalece Então as pessoas Elas estão Apoiando-se Usando o nome de Deus Apoiando-se Na ideia de Deus Eu sou forte Eu sou detentora Da verdade Então com isso Eu vou te dizer E um dia você vai Se arrepender Porque o que eu estou Dizendo é a verdade É Só que como é que você Não existe O problema é que tem Pessoas com caráter E pessoas sem caráter Na minha cabeça E que daí se apoiam Em questões Ignorância ou não ignorância Porque o que acha Que é detentor De todo conhecimento Aí é que mora A ignorância dele E vocês estarem falando Isso como evangélicas Isso tem muito peso Porque é diferente Da pessoa que não é Vai ter os juízes Da internet Crentes que vão vir Dizendo que eu estou Endemoniada Mas gente Olha só Existe um filme Muito interessante Que fala O que Jesus faria O que Jesus faria Se você Viver a sua vida O tempo inteiro E dizer Bom Será que eu devo Tomar sorvete Será que eu devo Ir ao parque Ibirapuera O que Jesus faria No meu lugar A resposta está aí Ele diria Viva Amo e respeite O que Jesus faria Estenda a mão Não julgue Perdoe 70 vezes 7 Gente Surreal É faz muito sentido Então assim O que Jesus faria No meu lugar O que Jesus faria Nessa situação A metade Dos nossos problemas Das nossas dúvidas E conflitos Já vão estar resolvidos Exatamente Se perguntem O que Jesus faria No meu lugar Pronto Vai viver bem Eu falo assim É muito louco O que eu falo Para as pessoas As pessoas Romantizam demais A falsificação Ou de Buda Sim Dos outros Religiosos Ou entidades Que as pessoas Acreditam Cada um tem uma Forma de chamar Deus Tem muitos ensinamentos Também Eu conheço pouquíssimo Da religião Mas através De amigos Também É como se Buda Fosse um Jesus Uma personificação Ou seja Uma personalidade De um ensinamento De toda uma forma De viver De pensar De se curar E é muito louco Porque na verdade E sem cobranças Porque é um processo Diário De escolhas Diárias Tipo Céu de Amado Que é Cristo Eu falo As pessoas Eu falo assim Gente Eu falei assim Eu terminei de ler um livro E eu terminei de ler Juro por Deus Juro por Deus Chorando e com raiva Querendo matar o mundo Juro por Deus Que livro que é esse? Juro Foi o livro do João Ripe Pallarini Se chama Cristo Ele na verdade Vem com o Novo Testamento Todo mês Miuçado assim Mais dito E aí eu li novamente A Crucificação E daí quando você lembra Cara Que na verdade Eles tiraram a roupa de Cristo E Eu fiquei pensando Porque eu viajo Eu viajo gente Eu viajo A gente percebeu Mas eu fiquei imaginando Cara Arrancar a roupa de Cristo Puta Cristina Bilal Eu acho que É um negócio assim Cara Mulher quando arranca Nossa roupa A gente tá meio fechadinha Não sei explicar direito Gente Mas acho que a gente Tá um pouco É uma vergonha Mas o Bilal Cara A pessoa não tem como O Bilal é as bolas Não tem como se esconder Aí Gente Não é possível Que ela tá falando isso Ela viu o que Mas é verdade Mas porque foi isso Cara Foi isso Foi isso Foi isso Imagina pra um homem Arrancar a roupa Bilal balança O Bilal balança Quando vocês arrancam a roupa Se alguém arranca a roupa Balança Agora você tá balançando E aí você imagina Cara Lá o Bilal todo balançado E os outros ainda te batendo É Sem direito É complicado cara Tá apanhando o Bilal balançando É E aí tipo Depois você vai com a cruz A Nath olhando Eu tô tentando imaginar É verdade É que eu nunca tinha feito Essa imagem na cabeça de Jesus Essa imagem Mas faz essa imagem Seria mais ou menos Uma mulher com peito mole Também sem camisa É Mas ele tinha os peitos E tudo Cara Não sei A mulher acho que tá acostumada A manter isso mais exposto Não sei explicar É stop less E o coisa Homem não Não entendi Não mostra o Bilal Não mostra Tirando um menino Que te passou a vara lá E depois mostrou o Bilal Tirando esse rapaz Ninguém faz Ninguém faz isso Mas aí eu falo Você ainda arrancar E mostrar o Bilal É uma coisa Agora te arrancaram Te arrancarem E mostrarem o seu Bilal Te arrancaram E mostrar o seu Bilal É muito pesado Exatamente E aí você tá apanhando 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 lá Com o Bilal solto Aí depois Te bota uma coroa de espinho Puta merda cara Não A pessoa só vai piorando as coisas Não sério Me dá vontade de chorar cara Botar uma coroa de espinho nele Cara E fizeram me carregar Pela cruz Bilal solto Desculpa Eu vou Jesus Ela quer dizer que Desculpa Nossa Desculpa Nath Nath Pode fechar Encerramos o podcast hoje Foi ótimo esse dia Encerra Pode encerrar Eu não Você não tem nem condições De encerrar o podcast Eu não tenho Não cara Ela não terminou Eu não terminei Porque a história Ainda não acabou Vocês entendem o que eu passo Ainda não acabou A gente vai conversar Ainda Ele fala assim Cara Aí você olha tudo isso E fala assim Tá bom Acabou né Não Faz ele carregar a cruz Nas coras Continua batendo Continua batendo Continua batendo Aí bota ele lá Cara As pessoas falam que Jesus teve sede Botaram vinagre Cara Aquilo não era vinagre Aquilo era vinagre de cocô Vinagre de cocô Era vinagre de cocô Não era vinagre de Doendo pra cacete Vinagre Aí você acha assim Pô Pô A pessoa diz que tem sede Aí a pessoa fala assim Pô Deram vinagre sacanagem Mas não Não era vinagre Aquilo era Banheiro público Sabe Que a gente tem hoje Uma tecnologia do caramba Você já sentiu o cheirinho gostoso Que tem ali Imagina que as pessoas Iam lá no banheiro público Cagavam Pegavam uma esponja Limpavam sua bunda E depois botavam no vinagre Pra poder desinfectar Ah Botavam no vinagre É vinagre de cocô Daí o vinagre de cocô A bucha Era esse vinagre Na boca De Jesus Cara Quando eu olho isso E aí Eu passo por muita coisa Sabe Eu consigo ter força E entender Que a humanidade Ela sempre foi difícil E procuro ter o amor de Cristo Porque A gente fala E geralmente As palavras são diferentes Do que tá dentro Porque ninguém Quer Uma humilhação dessa Aceitar isso E ter a coragem De Cristo Que quando tudo isso Tava acontecendo Ele Na cruz Depois da bucha De vinagre de cocô Diz Perdoa Porque eles não sabem O que fazem Foi foda Mano Mano Quando eu leio isso Eu juro por Deus Eu comecei a chorar em casa E falo assim Eles sabiam sim Porque é um amor tão grande Tão grande Mas tão grande Que transcende o entendimento Que é na verdade O que a Bíblia vem falando sempre Dessa paz Que transcende o entendimento Que excede o entendimento Porque cara Como é que Jesus tá falando Que eles não sabem o que fazem Mas aí eu vou pra aquele lado Do amor Desse amor que eu tô falando Que vai vencer o preconceito Que é o amor Que tá além Além do que você consegue enxergar Do que você consegue enxergar E entender Porque você tem que pegar o opressor E em vez de trucidar ele Matar ele Você precisa abraçar e amar É Porque é assim que você transforma É assim que você transforma Exatamente E isso é muito difícil Mas não é impossível Eu acho que é um exercício Que a gente como sociedade Pode fazer Não é fácil Não é Que teoricamente se manifestou Com o ladrão né Eram dois ladrões Um de cada lado de Jesus Jesus tava ali Injustamente Disseram que ele O motivo pra ele estar ali É porque ele roubou E ele não tinha roubado E ele é preso Com esses dois ladrões Um ladrão Fala Ué você não é o Cristo Filho de Deus Que é na verdade Essas duas figuras De dentro da gente Exatamente Que vai dizer pra gente Tipo Ai você não tem poder Ué fala aí Depois dessa humilhação Mata todos eles E desce dessa cruz E desce dessa cruz E resolve a situação Mas dois ladrões Que foram os caras Que roubaram Eles eram ladrões Ladrões de verdade Aí ele levou a culpa Jesus foi condenado Pelos ensinamentos Que ele trazia Por pura politicagem Os caras não queriam Perder o poder Sob o povo E Jesus Já veio o negócio Da politicagem É a política É a política É a política É a política Já era lá É porque é o homem Fodendo com tudo E detalhe Que não era uma política Romana Era uma política Dos próprios judeus Digamos evangélica Caramba Entendeu? É Porque eles Eram as pessoas Que Eram detentores De todo conhecimento Para quem queria Seguir a religião Só que Jesus Veio Mudando tudo E falou Não galera Vou ensinar o que é amor E sendo Uma celebridade Porque todo mundo Seguia E ouvia E praticava O que ele estava fazendo Então eles começaram A perder A credibilidade Jesus veio trazendo De uma forma É o que eu falo Para as pessoas A minha ideia Porque assim Jesus trazia De uma forma didática Ele falava Das coisas assim Tipo Que bom E aí cara Pô Bilalzão Porque na verdade É isso Porque eu falo Cara Não pode parecer engraçado Mas te traz Para um ponto de realidade Quando você vê Aquela cena do cara Oh Estou de tanguinha Não cara É humilhação Ao máximo Quando você acha Que já não foi O suficiente Tinha que ir mais E te digo mais Você vai passando Os judeus Depois das três horas Da tarde Eles tinham que entrar No ritual deles De santidade Então eles estavam Angustiados Porque Jesus não morria Você está acreditando nisso Eles começaram A entrar em angústia Porque Jesus não estava morrendo Aí começou a falar Vai lá e quebra as pernas O que eles faziam Como a pessoa demorava Para morrer Eles iam quebrar Uma perna Para poder rasgar a femoral E a pessoa morrer Sangrando logo mais rápido Fizeram isso? Não fizeram Enfiaram uma lança É quando enfiam uma lança Na lateral Da costela Da costela de Jesus Porque já tinha uma profecia Antes do antigo testamento Que não teria Ele não teria Nenhum osso quebrado Então até nesse episódio A Bíblia Ela se encaixa A palavra se cumpre A palavra se cumpre Ela vai se encaixando Que é na verdade O que traz pra gente Um senso de acreditar Até mesmo Que putz Isso é real É histórico Além de ser Que as pessoas falam assim Por que você acredita? Eu falo Eu não posso dizer Pra alguém acreditar Eu preciso que essa pessoa Viva essa experiência Pra ela poder entender E acreditar Porque assim Na lógica O evangelho é uma loucura E a aposta do Paulo Fala disso Da loucura do evangelho Porque na lógica O nascimento de Jesus É uma loucura Uma virgem que É então essa parada aí Porque tipo Jesus nasceu como? Gata É o Espírito Santo Fruto do Espírito Santo Quem é que vai acreditar nisso? Eu falei Eu ministrei a respeito disso Um tempo atrás Na verdade O Espírito Santo Prozeiu muito comigo A respeito disso A respeito de submissão A respeito de relações Eu falo pras pessoas Eu falo Gente A primeira coisa que Deus prioriza É o relacionar Aham Falei Se não fosse isso Pensa num Deus Que é um iniciante Unipresente Ele sabe de todas as coisas Passado, presente e futuro Ele sabia que ser Uma unida De feitinho Por que que ele criou? Sabe? Ah, porque Já tinha um propósito Porque ele ama Se relacionar Aham Então por que que a gente Despreza as relações? A gente é um bando de arrombado Que não sabe o que tá fazendo Continuamos Sem saber o que fazemos E continuamos Continuamos Sem saber o que fazemos E continuamos Errando Ela fala assim Gente Mas dá pra tentar acertar Sim O convite é esse Vamos tentar acertar É difícil Porque é o que eu falo Tipo assim Eu terminei o livro Querendo matar todo mundo Até o Espírito Santo Me acalmar Martelo da morte Eu adoro O teu roteiro Até aqui A tua fala Até aqui foi De como Tipo Jesus falou Pra gente perdoar E pra gente falar Olha Como o amor Mas ela cata o martelo Mas ela cata o martelo E vai Mas eu tive vontade Eu tive vontade Na verdade É onde entra o evangelho É quando a gente tem Muita vontade De fazer Muita coisa E a gente escolhe Não fazer Ah Isso aí é bonito Com o tempo Com o tempo Isso vira Isso vira normal Isso vira O normal da gente Vai ficando Essa atitude Essa ação Ela vai ficando mais Ela vai te transformando Natural Mas a sua ação natural Fala assim O meu pastor Ministrou uma vez Ele falou assim Sabe qual a nossa diferença Pra um assassino Pra qualquer outra pessoa Nenhuma As pessoas só não pisaram No seu calo certo Ah Eu concordo com ele Eu concordo Porque eu acho que Dentro da gente tem Dentro de todos nós Dentro de todos nós Temos o leão Eu fui passear No zoológico No bioparque Lá no Rio Essa semana agora Com a Elisa E aí Tinha muita gente E crianças correndo E aí Eu e o meu A gente é bem Procura ser bem cuidadoso Com a Elisa Até demais E aí Eu falava assim Pra ele Mãe posso brincar Que a gente já entrou já Eu sou brava Você não vai errar Eu sou brava Elisabeth Você não vai errar Olha aqui Não se prejudique Elisabeth Não se prejudique A sua tia já faz A sua madrinha já faz O suficiente Ela já faz O suficiente Então eu falo Olha Se você vai ali No brinquedo Você avisa Pra que a gente Esteja te olhando Não se distraia Não se distraia Com outras crianças Porque aqui tem muita gente Nós não conhecemos E pessoas roubam pessoas Mas ela não usa E nem sempre é para Não Buxo não Ela fala que rasga seu buxo Presta atenção Que as pessoas vão te pegar Vão abrir teu buxo Vão me vender seus órgãos Porque isso acontece Minha mãe falava assim Ah, você não pode ir pra uma festa Não sei o que Conhecer alguém Porque você vai acordar Numa banheira de gelo Sem um rim Sem um rim Mas acontece pra caramba Gente Ah, acontece pra caramba É, aí eu já Ela me fala de lugares Que acontece pra não ir Ninguém sabe onde acontece Ninguém sabe Por isso você tem que estar ligada O tempo todo Às vezes tem gente Tem gente que mesmo Depois de acontecer isso Não sabe nem o que aconteceu Porque a pessoa já está morta Porque a pessoa não consegue ver A cicatriz aqui atrás Não, porque com o rim ainda Beleza Mas chegou a outra Eu posso ter inclusive Uma cicatriz aqui atrás E não estou sabendo Vamos conferir A direção Ela pode levantar a mão Para conferir Vou falar com vocês Sobre isso depois E aí eu peguei e falei Pra ela Não, tomar cuidado Então Naquilo eu vi Vários pais Olha como é que a mente mana Eu tenho pensamentos acelerados Então eu vi vários pais ali E eu ficava imaginando Porque as crianças saiam E os pais brigando muito Com as crianças E eu falei assim Opa, que eu não sou a única Eu não estou sozinha Nesse universo Da paternidade Da maternidade Mas eu fiquei imaginando O que aconteceria A gente viu bichos Bichos selvagens Então eu estava ali Numa atmosfera De uma onça De um leão Com os dentes desse tamanho De um hipopótamo Que meu Deus O bicho era imenso Eu falei Ok, se alguém pega Um filhote De um hipopótamo O que essa pessoa faz? E eu comecei a olhar Pais ali Com outros pais do lado Com suas crianças E fiquei imaginando O que aconteceria Se alguém simplesmente Passasse correndo E jogasse o filho no chão? Qual seria a reação Desse pai? E aí Exatamente isso Que a Thalita está falando A gente Eu não Sinceramente Eu fiquei imaginando Se alguém fizesse Alguma coisa com a minha filha Mesmo estando no meio de pais Mesmo tendo empatia E entendendo que eles Também sentiram a mesma Meu pensamento Juro Foi assim Cheguei a arregalar o olho Eu falei Extrussido Eu acho que Nasceria a força de mim De onde eu não sei E eu Eu acho que exterminaria Essa pessoa Por ter pisado no meu filho Esse é o meu calo perfeito Mas a minha Acho que de toda mãe Porque mãe Mãe tem isso Mãe tem E mãe e pai Porque eu vi muitos pais Ali assim Também Mas a mãe Acho que essa questão De gerar Acho que tem essa ligação Tem mulheres que não conseguem Ter essa conexão Mas a maioria E acho que nem com Gerar E físico Porque A gente Gera dentro do coração É seu Sabe Essa coisa Que você acaba Eu tenho uma música minha Que eu falo Era cordão Agora é laço Que a gente acaba Construindo isso Que eu fiz com a minha mãe Que eu amo tanto minha mãe Ai, toca, Nath Eu tô tentando Eu tô cavaco há duas horas E vocês estão falando De zoológico É, eu sei, é verdade Zoológico Jesus Eu ia falar Eu ia falar Sabe o que? Pra gente fazer uma música Mentira Foi sumido Foi sumido Maravilhoso A produção Eu amo o Brunão Muito obrigada por isso Tem mais? Tem mais? Não acredito Quem vai comprar Essa figurinha? Quem comprará Essa figurinha? Não, não Essa figurinha Vamos vender Vamos vender Eu quero Tô louca pra ver as outras Maravilhoso Ai, gente Sensacional Teu? Foi isso Teu? Teu? Eu vou Eu vou querer Depois uma foto De Elisa Pra gente fazer Uma dela com martelo Tá tudo no WhatsApp Como figurinha Bichinha de mamãe Gente Da Elisa com martelo Muito bom Cara, o que vocês acham? Eu vou sugerir aqui Da gente fazer Sabe o que? Uma música Uma versão Do pagode aqui Meu Deus Mas uma música Que vocês cantem Lindamente Só pra provar Pro público Pra todo mundo Que é possível Que é possível Ficar bonito Aqui no Pagode Pode ser E aí Sabe o que a gente podia fazer? Opa Tivinha de mamãe 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 Vamos mais uma que eu acertei aqui agora. Que lembre-se, que lembre-se, que lembre-se, que lembre-se. Que lembre-se, que lembre-se, que lembre-se, que lembre-se. Atuado! Meu cavaco tá suado. Depois do João Roque, ele voltou assim, ele ficou rebelde, foi o primeiro festival da vida dele. Sério? Gosto de tesoura, gosta de fazer roupa, gosta de tesoura. É, então, temos aqui todos os... A Tainá me perguntou, o que é um adesivo? Eu falei, quero e peguei todos. E eu falei... Ah, um não é o suficiente. Amei, 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 amei Gente, cheia de habilidades, Anati Sabe o que a gente podia fazer, diretor? Já que a gente tá com o cavaco na mão A gente podia compor uma música com palavras Que as pessoas vão jogar pra gente No chat, temos? Seria ótimo Pode ser? É, eu adoro pegar o diretor de surpresa Deixa eu pegar um ritmo aqui Vai indo aí Se o chat embalar, eu coloco Porque tem um delay, demora um pouco Vambora, gente Minha mãe mandou eu fazer um samba Que não ofenda 25 minorias Que não fale palavrão Que não tenha baixaria Mas mãe, como eu vou fazer Uma coisa dessas Se dentro da minha cabeça Só tem coisa que não presta 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 Vamos fazer do martelo Vamos falar do martelo A minha sobrinha Elisa É Elisa Elisa? A minha sobrinha Elisa Pegou seu martelo Ela foi lá na comunidade Martelo do juiz Martelo do juiz Bilal Jesus Comiu saudadinho todo Sandro Guetão Aê Gente, eu pego a compositor A gente tem o próximo lançamento Me desculpa, Sandro Guetão Me desculpa, Sandro Guetão Eu vou comer um bolo Olha só o Ronaldo Fenômeno Não tem nada que rima com o Fenômeno Só comer maçaca A moça comer maçaca Lá na casa da sogra Vai rolar uma pipoca Vai rolar uma pipoca Vai rolar um maçarico Vai morar o fluxo solto Vai morar o fluxo solto Vai morar o fluxo de pipoca Vai rolar um maçarico E o martelo do juiz Amplifica-te Esponja de vinagre Com bastante manteiga E uma esponja pra sequer A gordura que eu não quero engordar Massa chute Tá me fazendo? Mas cuidado com a esponja De vinagre de bunda Vinagre de bunda Coitado de Jesus Coitado de Jesus Assinou A ginoconio A ginoconio A ginoconio É o patrocina a gente A ginoconio Pra passar o meu carca zero A ginoconio A ginoconio Patrocina a gente A ginoconio Ai meu Deus A ginoconio Ah fizemos Vizemos Realmente Alguém complicada Mas um pouco Será que vergonha Então tá o compositor da música Do som novo Gente No meu novo som Peça desculpas aí Vou te falar Nosso compositor O Sandro Quintão É um cara Talentosíssimo Compõe em pagode Absurda Compõe em tudo Compõe em tudo Tudo Sertanejo Tá com várias parcerias Maravilhosas aí Compondo pra galera Pra gravadoras O Sandro Quintão Ele é o cara Porque é muito legal Você é compositora Você sabe disso Ele pega o tema A ideia E ele consegue Te entregar uma música Uma das músicas Uma música minha Que se chama Dance Eu compus o refrão Assim Caminhando na rua Eu falei assim Tô compondo um sucesso Na minha cabeça Falei assim Vou compor um sucesso Ele é meio tipo um funk Dance Dance Quando você sentir Essa energia Dance O beat E o groove Te contagiar Vem dançar Comigo Vibrando No mesmo tom Pra desligar Do mundo É só você Ligar o som E aí A gente não conseguia Essa é muito boa Só que eu falei Caraca Eu não consigo Ir pra uma estrofe Aí eu entrei em contato Com o Sandro Eu falei Sandro Mostrei pra ele Ele pôr muito boa O Sandro me veio Eu falei As ideias Falei Poxa Aquelas músicas antigas Tipo um Why You Survive Que começava At first I was afraid Que era uma coisa leve E depois vinha crescendo E aí ele veio E ele fez mais ou menos isso Ele compôs as estrofes Dessa música Um espetáculo Como se fosse uma You Survive Porque ela começa lenta E depois ela vem estourando Sabe E ele veio ali Quando ligo o som Me desligo do mundo Algo me invade Bate lá no fundo Sobe a adrenalina E o corpo balançar É o primeiro passo Pra entrar na dança E se você não sabe É só me acompanhar Sente a batida do grave Te libertar Então se solta Vem sentir esse balanço Você vai entender É por isso que eu danço Dance quando você sentir Essa energia Dance se o beat e o groove Te contagiar Vem dançar comigo Vibrando no mesmo tom Pra desligar do mundo É só você ligar o som E eu acho que é disso Que a gente tá precisando hoje Meu Deus, muito legal Desligar de tudo que é ruim Liga o som, cara Essa é uma música Então sua autoral Parceria com o Sandro Quintão Parceria com o Sandro Quintão Que tá Ela já foi lançada Não foi Já vai pra produção agora Ah, então a gente tá Divulgando ela aqui Primeira mão Inédita Super primeira mão Caramba E eu adorei essa coisa da dinâmica Eu tava até curiosa Pra ouvir Maravilhoso Porque, exatamente Mas quando você fez Uma You Survive É Porque era isso, né At first I was afraid I was petrified Keep thinking I could never leave Without You by my side But then I spent so many nights Just thinking how you did me wrong It all goes through And all of how Together So you're back Throw down space Watch us continue to fire Here without Some look upon your face My streamings hanged My stupid luck I shouldn't maybe leave your key But I know for just one second You'll be bad You'll be bad You bother me Go now, go Go now, go Walk on the door Walk on the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Cause you're not welcome anymore Cause you're not welcome anymore Want you're the world who's right Be hurt Meaning goodbye Anything can crumble Just think how little I die Oh no No, 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 no And I will survive As long as I know how to love I know I'm still alive I've got all my life to live I've got so much love to give I will survive I will survive I will survive Então assim Rush, 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 rush Eu queria algo desse jeito Que a gente conseguisse mostrar a voz Ao mesmo tempo Fosse trazendo as pessoas nessa viagem, né? Eu gosto que ela canta Elas cantam E é tipo assim Como se nada tá acontecendo aqui Um torresmo, um negócio E aí tipo vai, canta, volta E tipo assim Essa é a diferença Que você é uma boa compositora Você sabe É quando a pessoa sabe Interpretar, traduzir O que o outro tá pedindo Ou até mesmo sentimentos e situações Então o Sandro é ótimo Igual você que compôs uma música incrível Na nossa frente Minha mãe mandou aquele pedaço ali Melhor você já gravar Não me compare com o Sandro Pelo amor de Deus E é uma coisa que na verdade O artista tem que ter isso muito dito A gente tinha por exemplo Marília Mendonça Tem muitos compositores que na verdade Demoram muito pra se projetar como cantores Mas que já tem grandes sucessos na voz de outros cantores E os cantores não dão toda essa ênfase Aos compositores Mas na verdade nós cantores dependemos da música Eu vi isso quando comecei a ler o livro da Whitney O Clay Davis Ele ficou dois anos Em busca da música que seria ideal E adequada pra Whitney Houston Então eu falei assim Olha isso a importância que tem a música E eu falo assim Cara eu tiro o chapéu pra quem é compositor mesmo Sabe Porque assim Eu até acompanho alguma coisa Mas cara eu tenho a pessoa que tem o dom de fazer isso Não mas eu sou a pessoa que incentiva as pessoas a compor Porque assim A gente compõe Não mas é que o que sai de dentro de você A nossa verdade Às vezes ela é mais fácil de ser cantada Mas a gente também consegue Obviamente Porque quando a gente compõe pra uma pessoa específica Você tá entrando no universo daquela pessoa Você faz essa leitura Você faz essa leitura A lua é o diamante Agora a gente não sabe Quem fez isso pra nós A gente roubar a música dos outros Oi Jesus Oi Jesus Que era uma música de Chile e Carvalhos Não, não Mara Lima Aí volta Uma cantora Mara Lima Só uma bola de fogo A lua é o diamante É, pode ser um funk Agora Só uma bola de fogo A lua é o diamante Agora eu vou te contar Que você tem uma Seu marido tem uma amante Já tá Já é um funk Já é um funk Isso é um sucesso Isso aí já virou um sucesso E um beat aí, Jo? Ô, Jo Críticas, viu? Todo episódio eu peço um beat pra ele E cresceu a cabeça Ele tá magoado com você Ele tá magoado comigo Ele tá magoado comigo É por isso que você não traz mais beat pra mim Jo Eu te amo Te peço perdão Faz o macacão correndo pra ele Faz o macacão Eu vou fazer um macacão pra você, Jo Isso Eu vou fazer um Você precisa entender Ela não sabia o que tava fazendo Eu não sabia Perdoa, pois não sabe o que fazes O que eu faço Não sei Ou o que não faz Ou o que não faz A gente falou de Whitney Canta uma da Whitney Porque senão a gente não vai poder, né? Ser feliz assim Peraí Pode ser É surreal, gente Você canta? Tem dias que eu fico cansada de tentar De tentar E é o meu instinto de irmã Não me deixa também desistir O Nath, o Brunão falou no chat Que pra Biazinha teve beat Ah Pra Carol, Biazinha teve beat Arrombado Pro Lucas E aí é só pra mim Ele tá se entregando Você viu, né? Ele tá se entregando Esse negócio de você brincar Com a grafitagem da sua roupa É, ele tá dizendo que está Caminhando um troco mesmo Mexeu com ele Mexeu com ele Mexeu comigo, fica sem É coisa de Leonino É o que ele tá falando Não tava com ele, Leonino Ele é Leonino É aí que tá o problema, entendeu? Aí vocês não imaginam O que eu passo Não Não Cara, você tá Quer o microfone, cara? A gente vai ter Ih, diretor Engrossa o caldo Mas tá, eu catei a ref Pra Biazinha teve Pro Lucas Carlos teve E pra Débora e Thalita não teve Só queria deixar claro Não, não Deve ser porque a gente não tem muito cara disso Nossa, Nath foi bem ganoso isso, né? Mas Jesus era sarcástico Eu tô me sentindo no direito Mas Jesus era sarcástico pro bem, Nath Eu tô mal Você tá tentando Não, mana Pelo amor de Deus Não, eu tô Eu tô Paz e amor Ela tá dizendo que ele não fez pra gente Porque ele tinha uma desigualdade sentimental Mas aí Ele olhou pra gente Você canta o Itrem Como é que ele vai adivinhar Que você canta um funk? Mas por que que ele Não, ele tinha que adivinhar Olha lá Ele veio pautado no artista Que tá sendo entrevistado Ele só não tá preparado Não tá preparado É Mas quem tava preparado pra outra Jogou essa semente Tá brotando Pois é, é isso aí A gente vai ter que demitir Tá brotando, eu vou pegar o meu martelo Vamos pegar o martelo Vamos pegar o martelo Martelo do juiz Você começa fazendo essa daqui A capela Aquela Aquela mais famosa Dá pra botar o fone, né gente Peraí que eu já tô conseguindo Se você não quiser Gente, só pra obviamente Não ficar ruim pro menino Que é uma brincadeira O nosso computador do áudio Quebrou E a gente tá improvisando Então por isso não temos tudo Não, vamos falar que ele é um arrombado mesmo Porque eu já humilhei ele lá na coisa Eu não quero que elas achem Que é pessoal com elas É com você Não, é com elas A Nath jogou a semente Mas eu tô com amor no coração Eu já imaginei Já defendi ele de outras formas Entendeu? Eu entendi, foi ótimo Tô no papel da advogada Tá na minha merda Tá ruim O que que Jesus faria no meu lugar? Exatamente Aí Jesus defenderia o menino Seria advogado dele, né? Pois é É isso Que não é o que eu faço Porque eu não tenho esse dom Você tá com a história do martelo do juiz Eu tô com o negócio da Elisa Eu tô fechada com a Elisa Baixa essa mão Eu tô fechada com a Elisa Já tá influência aqui, ó Tá de frente Já foi influenciada Não, eu fiquei duas temporadas Do lado delas Eu imagino que é Eu tô fechada com o martelo Pra postar, cara Por favor Você tá me devendo isso Tá combinado? Tá combinado Combinou, cumpriu Ai, Deus Eu tô fechada com o martelo Eu tô fechada com o martelo Mas eu sei Eu sei Eu vou pensar em você Every step of the way And I Will always Love you Oh, you Oh, you always Love you 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 My darling you Bittersweet Memories That is all I'm taking We'll need We'll need So goodbye Please Don't cry We'll But no I know I see You need And I And I Will always Love you I I Will always Love you You Pelo amor De Deus Pelo amor De Deus Talita mais conhecida como a Whitney Brasileira Você recebeu esse título de Whitney Brasileira pelo Rodrigo Fara? Rodrigo Fara Foi lindo Meu padrinho Gente A importância que ele tem na minha carreira É muito, muito grande Porque é literalmente esse lado Que as pessoas Geralmente sempre conheceram a Talita do reality A menina que estava ali no reality, na TV A artista E o Rodrigo, ele mostrou o meu lado gente O meu lado pessoa Então as pessoas começaram a me reconhecer mais até mesmo na rua depois disso Antes ninguém nunca tinha me reconhecido Depois as pessoas começaram a me reconhecer Nossa, poxa, que bom E na verdade, depois de algum tempo eu fiz com o Danilo Paris 6 a gente fez Que é o Whitney Houston Forever Que é o espetáculo que eu tenho hoje Que é meu próprio Ah, é teu espetáculo? É meu espetáculo, é meu E agora você estava Ontem você estava fazendo em São Paulo Ontem eu fiz o Teatro Claro E aí você volta para São Paulo? A gente volta provavelmente A gente vai só selecionar uma data Tá, eu quero estar lá Por favor Não, amiga Tipo, você Eu não sabia que ontem estava rolando É, amiga É Na hora de jogar o martelo Ela ensina direitinho Mas na hora de convidar De falar, tipo Não sabia Iria estar na sua Iria estar na sua casa hoje Pois é E não te chamou para jantar na casa dela ontem É Ah, é Foi isso Ah Que errou A semente do mal ainda Isso aí É isso mesmo A semente do mal Também para o Teatro Bangu Que foi A balão de Bangu Foi lindo E é muito lindo Tá passando pelos lugares E vendo o quanto esse espetáculo Tem impactado e tocado a vida das pessoas A Uitri Eu sou incrível Eu sou muito, 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 muito fã Assim do trabalho dela Quando eu vi a Uitri Pela primeira vez Eu falei Deus, é isso que eu quero Porque quando eu ouvi a voz dela Eu me arrepiei toda Eu era uma adolescente E quando eu assisti Então pela primeira vez Eu não tenho essa classe toda dela lá não O pessoal diz que eu incorporo no palco Ficar é menos pior Tá, gente Prometo Prometo Que o negócio veio Diva E você falou sobre realities Você fez o Você fez o Nossa, ganhei o Raul Gil Ganhei o Raul Gil Depois fiz Astro Qual o seu talento Aí fiz Máquina da Fama Aí depois fiz The Voice The Voice Campanha da Nextel Com a Maria Gadu Que legal Eu sou meio viciada Agora fiz Estou no Estrelas da Voz Lá no Faustão Ai, que legal Na verdade eu sou um tanto viciada Eu fico ali no júri do Canta Comigo Mas nossa, que vontade de pular pro outro lado Vicia? Eu sou viciada Dá uma É a adrenalina do reality É muito bom E eu não sei É diferente você estar no palco E por exemplo Você ser espectador Quando a Débora foi no Canta Comigo Putz, em primeira espalda Eu falei Meu Deus, eu estou pagando por todos O que eles passaram comigo Cara, que negócio horrível Eu ia te perguntar Qual foi a sensação De estar como jurada Ouvindo o Tormã Horrível Não, eu não estava no júri Eu estava na plateia Você estava na plateia É porque depois no All Star Você estava vendo Sim, no All Star Eu estava no júri Tipo assim É muito louco, cara Porque é outra sensação Ali o All Star era mais leve Eu estava torcendo sim Mas na primeira Quando ela fez em 2018 Cara, eu suava Meu coração parecia que ia pular pela boca Realmente Porque, cara Você está lá Você fica com a adrenalina Assim Mas é que eu tenho A adrenalina do gostosinho Vou dar meu melhor É a frase que meu pai sempre fala Vai lá e faz o que você nasceu Para fazer E arranca sangue deles Estou brincando É uma diferença entre a gente A Thalita Ela é mais competitiva Ah é? Eu sou competitiva Mas é Em outro lugar Você fez realities também Você fez o Você participou do Raul Gil também Participei do Raul Gil em 2011 Antes eu já tinha feito Astros também Com o seu talento Máquina da Fama É Cheguei Cheguei a participar De seletivas também Para realities Mas assim Que eu participei mesmo Foram esses O Canta Comigo Que é até interessante Porque quando É Eu Eu Soube para me inscrever O convite Tipo Se inscreva Vamos lá Vai fazer seletiva ainda Eu não queria como Como candidata Eu tinha acabado De ter filho E aí eu tinha Já uma A visão da gente Para reality show Que é muito importante Para quem também Tem vontade de participar Sempre foi uma visão Meu pai Minha mãe sempre Deu uma visão assim Vai Faça o seu melhor Não pense No ganhar Ganhar é importante Vai ser Obviamente O objetivo de todo mundo Mas o mais importante É você fazer Uma boa apresentação Porque isso é um portfólio Isso é oportunidade Para que as pessoas Possam te ouvir E isso desde a igreja também Porque é um pensamento Da gente De que a mensagem É maior Até mesmo Do que a sua apresentação Com certeza Então o objetivo aqui Não é se você vai cantar bem Ou vai deixar de cantar É que a mensagem Seja entregue Então quando você vai Para participar de um programa De televisão e tudo O importante Não é se você vai alcançar O objetivo De estar no pódio Ou de talvez Ganhar Levantar cem Jurados Enfim O objetivo é que você Entregue a sua mensagem Qual é a sua mensagem? Ensaiar muito bem Se preparar muito bem E conseguir executar Que você já tem Muita coisa para pensar Então é importante Toda essa energia Pensar em executar Bem tudo aquilo Que você já ensaiou Já aprendeu Não inventa nada na hora Faz o que você já ensaiou E faz o melhor Que você puder Porque tudo vai te atrapalhar Então eu queria Naquele momento E acolham essas dicas Porque ela Venceu O Canta Comigo Assim Apenas Então o objetivo Não era necessariamente Meu Mas eu não tinha mais Um pensamento de Ah ok Vou participar de um programa Porque é uma oportunidade É uma vitrine Que minha mãe sempre fala É uma vitrine É uma oportunidade agora Das pessoas estarem conhecendo Mais um pedaço Do meu trabalho Eu já tinha sido mãe E ali naquele momento Hoje eu já sou outra Débora Do que em 2018 Obviamente E era outra Débora Mãe Depois Do que eu já tinha passado Antes em outros realities Ali era totalmente diferente Eu era crua Em carne viva Eu era uma cobra Que tinha trocado de pele Sim Entendeu? Eu era um camarão Que tinha deixado a casca E aí eu estava toda Em carne viva Agora E como uma leoa Precisando levar a caça Para casa Sim Então quando alguém me pede Me pergunta Se eu quero participar De um programa de televisão Onde eu sei Que só um leva o prêmio E na maioria das vezes Obviamente Você não ganha nenhum cachê Se quer Porque só dá a oportunidade De você estar ali Já é tudo Com uma boa iluminação Com um bom figurino Com Enfim Passando para o Brasil inteiro Tem gente que paga Para participar de programas de televisão Hoje em dia A internet O YouTube Ele dá essa oportunidade Para nós artistas De divulgarmos Fazermos Sem precisar Depender de uma De uma panela De uma emissora Enfim Então naquele momento Eu falei assim Cara, eu quero participar Como jurada Porque são 100 jurados Eu acho que Tem gente de muito talento Mas eu já participei De coisas Já fiz musical Eu tenho bagagem Não sou uma pessoa Leiga na música E tão pouco desconhecida Porque muita gente Conhece muito A minha apresentação Me conhece Desde o Raul Gil Da apresentação Cantando I Believe I Can Fly Então assim Tem uma história Eu já tenho uma bagagem Aliás, procurem os vídeos Depois Porque os vídeos Nossa, eu assisti Seus vídeos Cantando no Raul Gil E é Impressionante Você não tem do que reclamar Da tua irmã Existe Sobre isso Existe Existia já Então eu falei Não quero Aí a minha mãe Como A detentora de sabedoria E tua mãe Sabe mais Sempre sabe mais Às vezes não Mas a maioria das vezes A gente está sempre sabendo mais Então minha mãe falou assim Filha Se Deus está abrindo Essa porta pra você Passa por ela Só passa Eu falei Mãe mais uma vez Participar de um programa E aí eu não ganho nada Eu só gastei dinheiro de passagem Você tem que vir pra São Paulo Você tem que gastar roupa Você tem que ir pegar um Uber Você acaba gastando Você saiu A moça já levantou De manhã Tá respirando Você já está gastando alguma coisa 50 reais já foi Já foi Você vai ali no meio Pra comprar água de coco Você já está gastando Mínimo 30 Exatamente É verdade Aí eu falei Cara Com filho em casa Desempregado Enfim Eu falei Mãe Aí eu vi minha mãe Óbvio Aí quando o rapaz Falei Olha Ele falou Vou tentar Vamos ver Ele falou Não A gente Gostaria que você se inscrevesse Pra passar pela Pela Seletiva Do elenco De participar Então tá bom Mas fui completamente Descrédito Assim Não do programa Não da produção Era o primeiro Importante lembrar Que foi a primeira edição Ninguém sabia o que ia acontecer Qual seria a reação do público Muita gente nem conhece Essa edição minha Porque graças a Deus O programa Ele veio Crescendo Sendo conhecido Pelas pessoas A partir da segunda Terceira edição Agora é um sucesso Dentro da Hora do Faro Que é o domingo Num horário nobre Enfim Mas antes era numa quarta-feira Ah era de quarta-feira Numa quarta-feira À noite Se eu não me engano Começava Oito e meia da noite Era com o Gugu Com o Gugu E eu tive o privilégio De fazer com ele Como apresentador Na minha primeira edição Em que eu venci E depois ser apresentada Por ele Numa coletiva de imprensa Para toda a imprensa A gente acabou De perder a Deise E eu era muito Muito, muito fã Da Deise Mas de uma maneira Tão, tão grande Que eu Era um sentimento Era tão interno Que eu não conseguia Me expressar Eu só consegui falar Sobre a perda A tristeza da perda Da Deise Acho que tinha Não sei Mais de 20 dias depois Eu fiquei em luto Eu não conseguia falar Eu sumi da rede social Eu não conseguia Porque era Era inacreditável E a gente Acabava de perder ela Porque seria Uma nova temporada E aí Ele fez essa apresentação Isso não foi para o ar Por isso que eu estou falando Ele apresentou Ele falou assim Aí ele me fez subir a rampa Eu me apresentei novamente Os jurados Ué O que você está fazendo aí E aí eu cantei Eles cantaram comigo E aí ele falou assim Debra Nesse momento Você é a nossa vencedora Me falando Para todo mundo Mas você Quantos jurados Cantaram com você Apareceu o placar É muito interessante isso Que a produção Podia ter isso gravado Para a gente Nossa Podia muito Não é E aí falou Aí apareceu 99 Aí eu 99 jurados Ele falou Todas as vezes Você subiu Foi de 100 Na primeira você fez 100 Foi de jurado Para o final E aí eu falei 99 Mas sabe por que 99 não cantou Você consegue ver Quem não cantou com você Aí eu olhei Aí ele falou assim É porque tem um lugar vazio Aí eu Ah eu sei Porque a Deise Ela tinha cantado comigo E aí eu falei Assim É eu sei E aí ele falou assim Mas esse lugar Tá vazio Porque esse lugar é seu Pode subir lá Pode ir pra lá Que esse lugar é seu agora E aí desde então Eu entrei Ali nos jurados E todas as vezes Que eu me emociono É com muita sinceridade Do reconhecimento De que Quando Eu era criança ainda E Deus Em profecia Que tem pessoas que creem Outras não creem Mas Deus disse Vou eu fazer Vou eu fazer Com que você Se assente Ou seja Entre as estrelas Como o sonho Que José teve De que ele estava Entre as estrelas Vou te colocar Vou te colocar Ao lado dos grandes E hoje Isso é uma profecia Que se cumpriu Na minha vida Eu não seria eu E não poderia Me esconder isso Ou dizer que isso não acontece Quando é uma verdade Pra mim Então hoje Ele está Do lado de vocês Pra mim É estar Ao lado dos grandes Aonde que uma menina De São Gonçalo Num lugar muito humilde De onde nós viemos Não tem nem água Ainda não tem água lá Direito pras pessoas A gente botava Água da chuva Pra poder guardar Nos tonéis Com essa água É que muitas vezes A gente tomava banho Lavava Limpava a casa Lavava a louça Eu lavava a louça de caneco Minha infância toda Assim Então Nessa fase Exatamente nessa fase Deus Usava pessoas Pra dizer Que ele ia fazer Na minha vida Que ele ia me colocar Que eu ia A lugares Que eu jamais imaginaria Que ele ia me colocar Com pessoas Grandes E a vitória do canto Também foi desse jeito Porque Uma tia minha Orou Eu ia fazer A audição Para o Ídolos Quando o Ídolos Saiu do SBT Se não me engano E foi pra Record Não Da Record Da Record Foi pro SBT Isso E aí eu ia fazer a audição E eu fui E a minha tia Orou por mim E ela falou Olha Deus me Deus me Me fez Ver você Passando pelo corredor E eu via o logo Dessa empresa Eu via o logo Da Record E Deus me falava Que o lugar Que ele tem pra você Não é primeiro Não é segundo Não é terceiro lugar É o primeiro Gente Olha E aí Eu fui fazer o teste E eu não passei Para o Ídolos Não passei Aí eu chorei Eu tinha uns 16 anos Uma adolescente Eu chorei Eu falei Meu Deus Mas então Poxa vida O senhor não falou E eu acreditava Que minha tia Uma mulher de Deus De oração Aí não Não aconteceu Precisou passar Sei lá Quantos anos depois Quase 20 anos depois E eu estar ali Naquela emissora E vendo Realmente logo E Deus nunca Teve pra mim Nunca Teve pra mim Ali dentro Na minha história Do programa Graças a Deus E não falo pra me Engrandecer Falo porque Pra testificar Realmente Eu nunca sentei No segundo No terceiro lugar Eu sentei no primeiro Olha só Então são coisas Que é preciso acreditar Sim Quando Deus fala Deus usa alguém Pra falar E você sentiu No seu coração Lá dentro Que é verdade Seu espírito testificou Acredita Porque mesmo que dure 10, 20, 30 anos Vai acontecer E o programa Canta Comigo Pra mim É isso Então assim O meu sonho De estar lá Como jurada E não participante Ainda não era o tempo Deus primeiro me fez vencer Pra depois Realizar um sonho Então tá no meio de vocês É um sonho É uma gratidão Pelo amor de Deus Eu que tenho que falar isso Você Você falar Sobre isso Minha mãe fala Sempre isso pra mim Minha mãe fala Que tem o tempo certo Pra tudo Pra tudo nessa vida E ela fala Eu tenho muita fé Na minha mãe Eu tenho muita fé Na minha mãe Eu acho que mãe Aliás É uma coisa que É divina É divina Porque Deus diz Ainda que uma mãe Amamentando o seu filho Abandone Eu todavia não abandone Ou seja Ele compara o amor dele Ao amor de uma mãe Ao amor de uma mãe Exatamente Podia De um pai Podia ser de uma dinda De uma É mas não é Podia ser de uma madrinha Podia ser de um martelo Do juiz Mas não Podia ser de um martelo Mas é De uma mãe Não é Só pra deixar leve Só pra deixar E aliás No programa Quando você ganhou O programa Você cantou uma música Que ficou Tipo Marcada Na minha cabeça E eu ouvi Graças a Deus Ela tem nos streamings Tem Isso aqui foi um mosquito Que tinha aqui Não tá acontecendo nada Ela tem nos streamings Vai que né Vai que Que é Força Estranha Força Estranha Força Estranha Foi uma participação Que foi um outro convite Que eu recebi Do programa Depois de já ter ganhado Ter sido jurada E aí eles fizeram Um especial De final de ano Que foi All Stars Eles convidaram Só vencedores de reality Então a gente tava ali No meio Eu tava no meio Das estrelas De vencedores Só Eu só queria te falar Que você é uma estrela Só pra eu te falar E quando você fala Que você tá no meio Dos grandes Você é grande A gente é que tá Do seu lado Entendeu Ai obrigada Eu fico lisonjeada E muito grata Sempre E aí eu recebi Esse convite Tive que pensar Numa música Essa é uma música Muito importante pra mim Thalita participou Do The Voice Cantou essa música E se eu não me engano Virou quatro Três cadeiras dos quatro Assim Com essa Com essa canção Apresentação lindíssima Dela cantando Essa música também Lá no No The Voice Na Globo Então já era uma música Que já mexia Com a gente Porque apesar dele A gente fez junto Vocês fizeram junto As vocais Então assim Essa é a emoção Do reality Que eu gosto Do cara Eu fico passando Repassando Ela gosta de desafios Nossa Eu já não Não precisa Tá ótimo E na verdade Nem reality Por exemplo Eu fiz o Dance in Brasil Também Era muito legal Fazer Porque tinha esses desafios Você é viciada mesmo Eu sou viciada Nessa história Mas você faria Um outro tipo de reality Tipo Faria Faria A gente tá louca Pra participar da fazenda Vocês tão loucas Eu quero participar da fazenda Loucamente Meu Deus Meu sonho Gente Imagina Eu ia achar ótimo Quando as pessoas me irritarem Eu vou pegar e vou É Vai E ficar com os bichinhos Eu quero só ver Ela vai fazer isso Com certeza O pessoal da produção Jamais deixará uma ferramenta Solta por ali Porque Sempre tem Sempre tem um oncinho Não tem que cuidar das coisas Sempre tem um oncinho Sempre tem alguma coisa Pra gente poder Deixar isso Sobre aviso Dos combinados Que não funcionam Tá É A gente não combinou Mas você pode cantar Força Estranha Claro Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu vi o tempo Pus os meus pés No riacho E acho que nunca Os tirei O sol ainda brilha O sol ainda brilha na estrada Que eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Eu vi Outra pessoa E o tempo E o tempo parou Pra olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Da mãe Meu Deus do céu, gente Que isso? Que isso? Já pensou? Segura a mão Já pensou o orgulho Da sua mãe Da sua mãe Do seu pai Terem duas filhas assim Nós temos o privilégio De sempre termos sido Apoiadas por eles Tem muitas pessoas Que passam por essa tristeza Dos pais não apoiarem As suas artes Talvez porque queriam Que os filhos Fizessem outras coisas Ou queriam se realizar Em coisas que eles Não conseguiram cumprir E aí pensam Ah, então eu vou me projetar Vou projetar Esse sonho no meu filho Mas eu costumo dizer Que a arte Ela brota Todos nós temos capacidade De desenvolvermos Artes diferentes Em diversas áreas Só que Dom Tem gente que não gosta Dessa definição Do que é dom E do que é talento Pra mim Existe sim O que é dom E o que é talento Quando você tem um dom Você sabe que é um dom Quando aquilo te move Que é como respirar Não é uma necessidade De fazer essa arte Você pode simplesmente Ter essa necessidade Cantando ou calado Então Os nossos pais Eles sempre tiveram Essa sensibilidade Espiritual Sentimental Disso Talvez também Porque minha mãe É Sempre foi uma cantora Minha avó Por conta de antigamente Não deixar Era feio Uma mulher cantar Em bar e tal Meio que impediu A minha mãe De outras pessoas Levarem ela Pra esses outros caminhos Então ela também Eles já tinham Já uma maturidade Um entendimento Então nós tivemos Esse privilégio De sermos apoiadas No pouco e no muito E quando eu falo No pouco É pras pessoas Entenderem que hoje As pessoas veem assim Ah Talita Canta lá Como é a diva Talita E como vocês são humildes Como vocês são gentis Que bom Todos deviam ser assim Sim, todo mundo devia ser assim Independente de ser artista ou não Exatamente A Talita Ela sempre sai no final do show Que é uma coisa que as pessoas É bom que saibam Às vezes ela some Mas é porque ela No final do show Ela some também Às vezes Mas pra falar pra todo mundo Que ela quer tocar a mão de todo mundo Mas ela Sai no final do show Pra tirar foto A banda termina E ela já tá lá fora Tirando foto Com as pessoas Enquanto o último não sai Ela não sai Se ela vai conseguir Vai ter saúde Pra fazer isso até o final Não sabemos Mas é importante Que as pessoas É, não sabemos Mas eu já fiz os meus planos Já tracei os meus planos Eu tenho toque de toque Eu preciso tocar na mão das pessoas Bem, gente Se aconteceu o que eu sonhei Quando era criança Tipo ser xuxa Eu já imaginei Que eu era xuxa preta, né gente Eu era a própria xuxa preta Eu tinha a miseradeira Tinha tudo assim Tinha o que? A miseradeira Que era a minha nave Eu virava assim Eu vou aí baixinho Então eu era a Cláudia Raia Também às vezes Quem é do tempo Desenceradeira Que antigamente Encerava E aí ela girava, né E aí a Tareto ficava ali Girando como se estivesse Na nave da xuxa Ou a Cláudia Raia Porque são duas pessoas Muito parecidas Que a xuxa e a Cláudia Raia A Cláudia Raia também Eu gostava muito Mas aí o que eu já tracei Na minha cabeça Se eu fizer um show Tipo no Rock in Rio Né gente A gente tem que sonhar Não é grande É que não se é possível Se eu fizer esse show No Rock in Rio Saúde Eu já Eu já Eu já Eu já imaginei Eu já imaginei A tirolesa É o que eu faço Me bota numa tirolesa E aí eu vou batendo Na mão das pessoas Essa Essa é a miseradeira Era diferente um pouquinho Ela tinha dois negocinhos assim Mas é difícil Era da arma Ela girava Era da arma Era uma miseradeira Que era a minha nave Eu ficava em cima E era pra A gente pode fazer O balanço A Thalita em cima De uma miseradeira Fui com duas xuxinhas assim O balanço Menino O balanço Era toda vez Lua de cristal Tudo que eu quiser Não E aí legal que no All Stars A Xuxa tava apresentando Menina Você não sabe Porque ela ali foi a realização De um sonho Porque ver a Xuxa De perto Já é Gata Você não tá entendendo Que é a primeira vez Que eu vi a Xuxa Na verdade Ela é apaixonada Pela Thalita Foi no dancing Ah é Aí o Carelli pegou E me leva assim Ah eu tava passando um sonho Quando eu tô trabalhando assim Meio que música Eu fico em transe Eu entro num Não sei explicar direito Concentrada Eu fico Não Não é concentrada Eu não sei explicar É num lugar diferente da concentração Porque a concentração é meio tensa E não é tenso Que nem uma concentração É tipo É um transe É um transe E aí eu tô assim Aí o Carelli do nada Me tira Eu terminei de passar o sonho Psicóloga sim É um transe Você tá tendo um transe Aí eu peguei Aí eu peguei o Carelli Eu vou te apresentar uma pessoa E eu sou assim Em geral Você me leva E eu vou indo Você me mete e vou indo Aí eu fui Aí dependendo do nada Ele Xuxa Thalita Thalita Xuxa Aí eu Quando ele botou a mão assim Que eu senti o toque Tu toque Aí eu Meu Deus é Xuxa Eu era a própria Xuxa Eu era a Xuxa Quando eu era criança Eu era a própria Xuxa Não precisa olhar pra Xuxa E falar Eu era a própria Xuxa Xuxa fala É esquizofrênica Tipo Juro por quem Quem sou eu Você era Foi literalmente isso que eu fiz Eu botei a mão na Xuxa E falei que eu era a própria Xuxa Eu Eu tinha a minha nave Mas era Mas era a minha nave Eu preciso falar isso pra Xuxa Não precisa Aí eu falei Todo mundo queria ser de praquista Mas eu sempre quis ser a Xuxa Mas meu Deus não acredita Gente foi isso que eu fiz Na frente daquilo E a Xuxa te ama Você sabe né Porque tipo Ela ama vocês É e aí Tipo A Xuxa Como é que é A Xuxa A Xuxa me amou A Narcisa A Xuxa me ama A Xuxa não gostou de mim A Xuxa me amou Vocês tem bom contato com a Xuxa Tem o telefone dela aí Vamos ligar pra ela Cara Você acredita que eu não tenho Hoje em dia eu tô assim Cara eu vejo as pessoas As pessoas falam pra mim Gostam de mim Eu falo Você vai usar o WhatsApp aqui Eu comecei a fazer Eu juro pro Deus Agora nada Bota o WhatsApp Bota o WhatsApp Combina Eu não tenho muito contato Com muita gente Porque eu não fiz isso E agora eu fico com vergonha De tentar cavar os contatos Pra arrumar o contato da pessoa Que eu fiquei vergonhoso Não tem problema aqui Você tá ao vivo Você pode falar Xuxa Todo mundo Xuxa Me dá seu zap Xuxa me dá seu zap Por favor Eu esqueci de pegar na época Eu tava muito em transe Sabe Lembrando de tudo aquilo Que a gente viveu Tipo Quem quer Não sério Vira um mundo Vira um mundo mágico Assim na minha cabeça Eu tô vendo A gente tá anotando A gente tá percebendo Nossa lua de cristal Então gente Falando em lua de cristal Não tem nada a ver Diretora A gente tem Perguntinhas pra elas hoje Claro que temos Nossa Ainda bem que a galera Quisca gastar um dinheirinho Percam caro Graças a Deus Deu as perguntinhas Hoje eu me senti valorizada Pois é Menina aqui Caramba A primeira é da Sugimora Que mandou aqui Salve salve família Hoje a gente Hoje a gente sentiu A mão de Deus Na voz de vocês Vocês acham que é um dom Cantar assim Ou vai além Você tinha falado um pouco disso É preciso o esforço Pra cantar Além da Graça da voz Ela mandou aqui PS Talento que ninguém sabe Sobre vocês Tem algum? PS 2 Talita Dá uma chance pro Bola Ai gente Eu acho que vai se cumprir Exatamente aquilo De não gostar do cunhado Bolita É o chup Teve essa do cunhado Deixa eu ver qual foi A resposta da enquete Qual foi a resposta da enquete Do cunhado 58% não ama seu cunhado Esse é o fato Ela tá ganhando todos Tá ganhando todas Ganhando todas Não eu quero dizer Quero deixar claro Que ela tá ganhando todos Porque ela levantou Várias enquetes Eu não levantei nenhuma Boa Eu sou uma pessoa Sem Eu não sou uma pessoa Do competitivo Mas não gente Para a defesa Para a defesa disso Eu acho que nenhum irmão Nunca vai estar satisfeito Porque a gente tem Um amor tão grande Pelo nosso irmão Por mais que tenha Todos os quebra-rabos A gente ama muito Nosso irmão E aí nunca ninguém Vai ser o suficiente Sim Porque a gente teria dito Casa comigo Que você vai casar comigo Entendeu? Não Não, né? Não Casar? Não Com o irmão? Não, eu não ia casar com ela não Porque ela não poderia Me dar outras coisinhas Mas ela cozinha bem Você não tem Bilal Não, e também não tenho vontade De dizer outras coisas A gente perdeu ela Você sabe, né? Sim É porque ela foi Para um outro lugar Mas isso acontece Nos comentários também Você sabe disso Gente, mas a gente Ela ri Isso vai Isso vai A gente perdeu ela De repente Não, porque ela acabou De te pedir em casamento Depois de te humilhar A noite inteira Mas essa conversa Do Miriam Ela gosta Ela gosta disso Do negócio de uma dor Do sarcasmo Entendi Eu já olho para ela Ela está na vibe dela Mas a pergunta da menina Talento que você Ninguém sabe que vocês têm Além da graça Sim, tem o estudo E apesar da gente nunca ter Feito aulas Com outras pessoas Eu não me conformo com isso Até agora Que vocês nunca fizeram Uma aula de cansa Existe um estudo da voz Um estudo fisiológico É o que eu falo A voz é algo muito pessoal Já me ofereceram Algumas oportunidades De dar curso Online Pela internet Eu não gosto Eu acho que é uma coisa Que a voz Ela é muito pessoal É como mais ou menos Digamos como funciona a voz Como uma musculação Você vai a uma academia Você pega na internet Um exercício E você vai fazer aquele exercício Mas nem sempre A sua fisiologia Vai responder bem A esse exercício É único É intransferível É intransferível Assim eu acredito E eternamente experimental E eternamente experimental Por exemplo Eu falei esses dias Que eu vi uma professora Colocando a pessoa Na esteira Para cantar Quando eu ia para a academia Doze anos atrás E eu ficava cantando Em cima da esteira Aconteceu Eu ficava que nem uma louca Numa academia Você nunca foi Na academia Vamos combinar Aqui que ela está falando Não, a Débora está mentindo Ela sabe que eu Era obrigada a ir inclusive Ela era obrigada Por quem? Pelo pai? Vai tirar sangue Na academia Vai mostrar O pai é bucho de dinheiro Será obrigada a ir Por quem? Para a academia Não quer falar Pelo sistema Pelo sistema Ah tá Pelo sistema Pelo sistema Pelo sistema Martelo do coisa Pelo sistema Entendi É um climão E a gente não devia ter Entrada nisso aqui Mas quem quiser pagar Pergunta A gente pode responder A gente pode perguntar Pela internet Quem quiser pagar Não fui eu que fiz Quem quiser Ela vai falar nomes Ela vai entregar Ela vai botar na mesa Nomes Vai botar nomes Eu acho interessante Que o público manda Se eles perguntarem A gente responde Essa parte eu acho interessante Aquela venenosa? Leilou A quem dá mais Ela tá 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 guardando Várias coisas Pra poder jogar na tua cara Agora no final E aí Falavam que era uma loucura Que eu era maluca Porque tava na esteira Cantando Pra poder Tipo desenvolver Um pouco mais De resistência Diafragmática E tudo mais Então existe sim Um estudo Que na verdade Esse estudo Acontece até mesmo Dentro de você É o que eu falo Toda vez Eu dou muito pouco A aula particular Dei muito poucas vezes Porque tipo assim Eu só pego um Prefiro pegar um aluno Ou um grupo muito pequeno E não é barato Então Eu compro bem Por isso Ela manda risada Não é barato E mesmo assim Eu não faço pelo dinheiro Eu faço pelo resultado Então se o aluno Não é dedicado Eu nem pego Eu falo Pega uma música Que você ama Ela é carrasca Eu tô vendo Eu tento levar a pessoa No outro jeito Ela já faz assim Não sei o que Então olha aí Não Eu sou real Não aprendeu com amor Vai aprender com dor Glória a Deus Eu falo assim Meus alunos Que eu dei aula hoje Eles trabalham profissionalmente Com música Passem por mim Se não der jeito Pra vocês Só vai registrar ela No tranco É porque assim como Cada corpo Funciona uma coisa E é individual As pessoas também Têm processos de aprendizagem Diferentes Exatamente Com linguagem Diferente Tem gente que precisa De ser desafiado E precisa no tranco Eu no tranco E no desafio Não vai Eu preciso entender O que tá me dizendo Aí se eu entender Eu faço Aí eu vou Eu evoluo Mas a Thalita Ela gosta do desafio Então tem gente Que é movida ao desafio Seria esse perfil Se você quer amor Depende também Se você quer amor Fale com o Marcinho Me aperta também muito Eu sou como um limão Pode sair um caldo No seu olho Você viu? A Matiu A Matiu Vocês viram? Eu tô convidando ela Viu o que ela fez Ao vivo É, eu tô Eu já perdi toda a esperança Ah, eu tô Eu já tô entregue Gente, mas é Eu já tô entregue É a primeira vez Que a Nath Faz um programa Que tem mais de duas horas Inclusive a gente tá Com três horas e meia De programa Não temos que ir embora Que isso, gente Não, não Isso foi só um dado É porque o Rafael Que quando a Nath Não tá É o Rafael O Rafael gosta de fazer Uns programas de cinco horas Quatro horas e meia E a Nath Ela sempre se mantém Em duas horas E hoje Já rendemos Hoje rendemos Não, hoje Venceram Te levaram Você foi levada Pela certeza Eu fui levada Por esse espírito Da competitividade E falei Aqui não Aqui vai Aqui vai ter martelo Assim Aqui vai ter Jesus de Bilal Aqui vai ter Todo mundo Aqui vai ter Jesus de Bilal E isso aí Isso aí Não fui nem Eu que falei Sem óculos Frases soltas Ótimas Você pega desse episódio Mas por exemplo Uma que me pegou muito Foi o vinagre de cocô É uma que a frase solta Você pega do nada É uma frase solta E até a gente entender O que é o vinagre de cocô Exato E aí depois você faz Toda a mensão Vamos pra próxima pergunta Mas dentro dessa Ele tem alguma coisa Que vocês fazem Que ninguém sabe Tipo assim Uma coisa Deixa eu perguntar melhor É Só uma habilidade Bom Olha por exemplo Eu cozinho Muita gente não sabe Que eu cozinho E não cozinho uma coisa Eu cozinho de tudo Nossa família realmente Pra cozinha E não é Me engrandecendo não É porque eu tenho Entendimento Do que é a culinária Do que Não sou gourmet Não sou lá Masterchef Do prato Com duas azeitonas E um pedacinho de carne Aquele desenho Assim no prato Só uma pincel Eu tenho um pouco de ranço Que passa um pincel Assim Só isso Passa um pincel E tem uma ervilha E aí eles falam Tô 250 reais Exatamente Eu não sou Eu sou do prato de mãe Da comida gostosa De comer Do que você pega Uma coisa que a pessoa Olha assim Ai eu não comeria E você faz ele temperado Coisa que a pessoa Não sabe Nossa Lambe os beis Não sei o que que é isso Ah então Deixa eu te contar Ela gosta mesmo Eu gosto de cozinhar Então eu gosto de cozinhar Com a dificuldade De estar gordinha A gente tem hoje Um mercado grande Pro plus size Muito bonito Mas ainda assim Não é tão acessível Pra massa Ou quando você encontra Não encontra exatamente O que você gosta O que cabe Então com isso Eu comprei uma máquina De costura Nossa Eu comprei uma máquina De costura portátil Eu fiz esse vestido Você que fez Eu mesmo que fiz Nossa que incrível Então assim A gente Vem de uma família Em que os nossos pais A trancos Barrancos E amores Nos preparou pra vida Você não vai ter um pai Assim que te Que passa a mão na cabeça Você vai ter um pai Pra te preparar Pra vida Porque um dia Que eu não esteja Você tem que saber Fazer um arroz Você tem que saber Se virar Você tem que Minha primeira Minha avó era uma costureira De mão cheia Dona Júlia Costurava pra Escola de samba Da Tijuca Unidos da Tijuca Nossa que demais Lá no Borel Na comunidade Morro do Borel Ela é super Elisa conhece bem Minha avó já falecida Mas ela era assim Respeitada Eu já ouvi Eu não conheço muito O Rio de Janeiro Vocês falaram Que vocês nasceram Nascemos Nasceram em que bairro? Nascemos Nascemos em Auma Na verdade Eu nasci em Porto do Rio Descobri isso Depois de alguns anos Mas no Rio Você veio do lixão Você já sabe Lixão do Porto do Rio Misericórdia Nascemos no Rio Mas quando Tínhamos dois aninhos Dois, três anos Nos mudamos pra São Gonçalo Que todo mundo Diz que São Gonçalo E Niterói é a mesma coisa Porque tem uma ponte Tem um mar Um oceano E tem uma ponte Que liga Rio e Niterói É a ponte Rio e Niterói Então desde então Nosso universo Nosso mundo Foi todo pra lá Então entre São Gonçalo E Niterói Voltamos pra São Gonçalo E hoje moramos em Niterói Mas a gente sempre Na comunidade Sim Em comunidade Lugar o mesmo Na Palmeira Que é o salgueiro Lá dentro Não, era lugar Assim realmente Um lugar bem nesse estado Que ainda é hoje E aí depois a gente foi Pro Preventório Que é em Charitas Em Charitas Depois voltamos Pro bairro das Palmeiras Que é o Conjunto APM Lá em São Gonçalo E aí isso Isso faz a gente Valorizar pessoas Que eu falei da Thalita Que ela sai Pra falar com as pessoas E as pessoas Nossa, porque você é uma diva Como vocês são humildes Como Eu entendo Eu entendo as pessoas Se impressionarem com isso Mas pra gente É uma obrigação Porque os nossos pais E essas coisas E aí voltando A resposta da menina Que a gente vai embora Essas coisas Se aprendem Essas coisas Se aprendem de berço Então assim Ou você bebe Dessa fonte Quando você tem sede Ou você não vai beber Com certeza Você vai ter outras Vai estar saciado De outras coisas Então assim Nossos pais ensinaram A valorizar o que tem Quem você é Onde você chegou Quem sabe Entrar e sair Pode morar Em qualquer lugar Né E isso De que Fazer o muito com pouco Lembro que a Thalita Chegava do Raul Gil Ela vencendo ou não Aquela semana Né Ela saiu várias vezes Do programa Voltou Foi mais de um ano Naquele programa Foi lindo A história dela E graças a Deus Até hoje A gente vivia isso com ela A diário E toda semana Ela vencendo o programa Ou não Os nossos pais Nós íamos pra casa dela Ela já estava casada A gente ia pra casa dela E esperávamos ela de manhã A hora que ela chegava De São Paulo Que o programa Era gravado aqui Ela chegava lá de manhã Tipo seis, sete horas da manhã Às vezes nove E a gente estava acordado Esperando ela Mesmo que fosse com Arrozinho, um gilosinho E uma carne Um arrozinho, um gilosinho E um pezinho de frango Porque a comida é isso também É o afeto, né Por isso que a gente tem Essa relação Então a gente comemorava Com pouco Seja com lagosta Que quando ela venceu o programa A gente realizou o sonho De comprar lagosta E comer lagosta É, não Ou com um gilosinho E um arrozinho Na minha família Vai comer lagosta Que a gente nunca comeu lagosta Ou seja com um arrozinho Com uma coisinha simples Então hoje a gente sabe Que se tem um figurino Se hoje a gente realizou O sonho De vestir um figurino bonito Pessoas que ajudam Que fazem um carinho No apoio deles A gente sabe muito bem De onde a gente veio E sabemos aonde queremos chegar Mas valorizando pessoas Muitos ensinamentos A minha mãe Desde você me falou Isso é muito, muito carregado Eu falo assim Por incrível que pareça Tem coisas que a gente não nota Mas a minha avó De parte materna E a gente sempre teve Uma relação bem difícil Um pouco mais distante Mas a minha avó Ela tinha um Eu falo Minha avó Ela falava de Cristo Sem serem palavras A casa da minha avó Nunca teve carne A gente sempre se questionou De putz Como é que minha avó Não tem uma carne A gente chegava lá Com as nossas coisas Que minha mãe sempre levava Um monte de compra Levava um monte de coisa Para se a gente fosse Passar alguma temporada E ela até ficava assim Tipo Por que elas estão com o negócio Que estão com o leite delas Que as coisas delas Mas sempre deixou As nossas coisinhas direitinhas E aí Na casa da minha avó Era só aquele arroz O feijão Que era um feijão Que ela sabia fazer Como ninguém E aquele pão E o açúcar Era abrigado Meu Deus do céu Não faz muito suco não Mas assim Oi Sempre tinha O arroz Feijão O café E um pão E quem chegasse comia A minha avó Nunca Eu falei assim Eu tive a oportunidade De ficar com ela Nos últimos dez dias Antes dela partir Foi muito doloroso Porque aí Eu peguei ela doente Descobri um câncer E ela partiu Já era terminal? Já era terminal Foi rápido Esse processo Já não tinha mais jeito Só que aquela coisa assim E a gente ficou Na esperança E aquela luta Do entregar Do entender Que não é nosso Que é de Deus Que se chegou a hora Deus levou E o que eu pedi Para Deus Que foi conforto Deus deu Mas eu consegui Fazer uma retrospectiva De quem foi a minha avó O que ela me ensinou Ela me ensinou Que onde come um Come dois Come três Come quatro É Vocês tem muito Muito que agradecer A própria família Que vocês têm E a minha mãe Ela Mas são coisas Que a gente Em algum momento Da vida Que questiona Porque por exemplo A minha mãe Eu nunca tive festa De aniversário Mas as crianças Eu faço todas Para a Elisa Mas as crianças Da comunidade Tinha festas Que era mensal Aquele bolo Antigo Do mesão Aquele grandão Meu pai e minha mãe Viravam madrugada Fazendo bolo Ela fazia o bolo Confeitava Com aquele glacê Que era de hidrogenada Com açúcar E corante Ela fazia Sempre aquilo E com amor E a gente E a gente Bancava Não era com o que sobrava Era o que minha mãe Fazia Um bolo Uma coisa Eu saia de porta em porta Batendo Vendendo E detalhe Que era A gente tinha Muito humilde Mas mesmo assim Um pouco A minha mãe Ainda assim Nós estamos muito Diante Dessas crianças Sempre mostrava Para a gente E criança Ela ia para a madureira Comprar Presentes para as crianças E assim Em algum momento da vida Quando você é criança E imaturo Você não entende isso Porque eu só ficava olhando Falando assim Caraca, sério Podia deixar Nós somos filhas Eu quero um bolo É, porque não Uma vez ela deu Para uma menina de 15 anos Um bolo enorme Lindo A gente tem foto Na frente do bolo Parece até que é nosso Vamos fazer de conta Que era nosso Mas a tua mãe Na verdade Estava fazendo o que Jesus faria Ela estava jogando sementes Ela estava jogando sementes Que eu falo assim Eu falo E eu tenho certeza Mas certeza absoluta Que hoje a gente colhe os frutos Colhe os frutos Com certeza E além de todos os frutos Que eu acredito de benção Mesmo questão material O emocional e afetivo De ser gente Muito mais Porque a gente cresceu Aprendendo a dividir Aprender literalmente a bíblia Não é o pão Não é meu Ele não é seu Se abdicar Mesmo Do que é seu Do que poderia ser só seu Então respondendo A pergunta da menina Voltando lá na história da menina A gente perguntou Três anos depois A Débora cozinha A Débora costura E eu sou um faz tudo Cara Assim Quem tem algum problema Manda pra cá Que eu resolvo Estou lá com a minha máquina Comprei uma máquina Lava e seca a cara Já abri ela todinha Tá lá aberta lá em casa Essa semana Vou voltar Comprou de segunda mão E aí a máquina Deu defeito Depois de um tempo E agora ela já abriu Toda Ela mesma Vai consertar essa máquina Vou consertar a máquina Eu conserto a máquina Eu conserto o carro Acompanhe na rede social Você vai precisar pedir Você vai precisar pedir emprestado Pra eles o martelo Só pra gente Já tem Já tem não? Tem o tudo Tem a marreta Tem a marreta Tem martelete Eu sou essa pessoa Que conserta tudo em casa Também Não tem tempo ruim Olha a coisa Outro dia meu carro Nossa Eu saí de um show Terminei o show Do teatro claro Aí meu pai fez o favor O carro tava com problema De ligar Aventunhal Eu tinha que ligar direto Aí eu tinha que ir lá na frente Abrir o capô e ligar Meu pai me faz o favor Meu carro tava com um problema Você batia Porque agora o Sansão Tá em reforma Você batia O carro chama Como? Sansão Ah tá Você batia Lembra? Você Ela não sabe Mas existe esse link Existe esse link Você fechou a porta Não pode puxar a maçaneta Do carona Se puxa do carona Trava todas as portas É um truque É uma É um pequeno macete Aí meu pai já tinha feito isso na vida Pô Consegui cara Entender que eu consigo Abrir qualquer Aham Aí daqui a pouco De repente Gente alguém tem um garfo Alguém tem um garfo Cara O que você quer com um garfo Falei cara Só me arruma um garfo Você tem uma história com garfo É Só me arruma um garfo Entende Cara daqui a pouco Eu só encostei Aí o cara Não deixa eu enfiar minha chave Falei cara Homem sabe Quando o homem quer Enfiar a chave Mostrar aqui Deixa que eu vou resolver E você tá assim Só de falar assim Puta porra Amigo eu te amo Mas você não vai resolver nada Me dá um garfo Arruma um garfo Me dá um garfo Combinou Faz o combinado Não vai sair caro Cara ele me deu Ele tinha assistido O meu show Mano Ele me deu um garfo Abri a porta A ele Maguire Maguire Ele saiu gritando Pelas coisas De Copacabana Me chamando de Maguire Ele não vai imaginar Que eu como cantora Diva Tô lá Depois desse podcast As pessoas vão imaginar Várias coisas É A gente pode imaginar Porque é isso É isso É sobre isso É sobre isso Isso aqui é realidade Isso aqui não é fake Sabe menina O que aparece Aí resumindo a pergunta Ela acabou contando Uma história de roubo de carros Que ela mesma faz E de máquinas Não mas ele me olhou No sentido tipo assim Garota você poderia abrir Qualquer carro Eu não ensinei ele como fazia Logicamente Isso aí foi uma cantada Eu acho Você poderia abrir Qualquer carro Ai amiga Eu nunca entendo as cantadas Eu tô boiando na vida Eu acho que foi Foi? Então já foi Passou essa Eu sempre perco o treino Não quer mandar uma mensagem Pra ele agora? Ah não Não? Não quer falar Não quer Quem quiser me manda no direct Olha ela gosta do direct Ela abriu Ela abriu o negócio do direct Eu isso que eu ia falar Que ela gosta do falar direto O que quiser Não fica confabulando Não fica com esse negócio Não tá tirando Já vai Você tá Gosta de você Pra mim te admiro É isso Poder Quer tomar um suco? É isso aí Desse jeito Vamos aí É isso É sobre isso Temos mais perguntas Eu gosto de suco de laranja Eu vou ter minha liberdade De perguntar pro chat Quem chupa limão Porque a gente pode ver Que a Itália tá chupando limão E ela ganhou mais uma enquete Nesse caso Querendo dizer que o povo Tá com ela Também chupa limão Infelizmente a gente Tá com essa Caramba Você tá vendo É por isso que eu Graças a Deus Eu nem entrei na competição A gente nem compete É porque ela vai ganhar mesmo É Você já imaginou a fazenda Irmã? Porque Já entrou irmãs lá na fazenda? Acho que não Eu recomendo Acho que não Vou deixar aqui pro Carelli Olha Ia ser bem Realmente Fechamos o elenco Fechamos Maravilhoso Já imaginou Eu acho que seria sensacional Seria incrível Vocês estão vendo que eu sou competitiva E eu logo pegaria o martelo da morte pra minha irmã Ela ia ficar Eu ia ficar cara Pelo amor de Deus Calma Não Ia ser maravilhoso Eu ia assistir Não Mas eu também fico virada na giraia Tá? Ontem eu fiquei virada na giraia Lá no No Que eu não vou falar o lugar Porque é maravilhoso Eu sou a própria Maravilhoso Bruno Muito obrigada Por me proporcionar Os melhores momentos Desse podcast Eu acredito E a gente vai mandar pra ela No whatsapp Tá vindo tudo pelo whatsapp Eu vou aproveitar E vou ler mais uma pergunta Vai lá Ai meu Deus Vamos lá Pra você me recompor aqui O Andréia Magalhães Disse o seguinte Débora Eu te acompanho desde quando você ganhou O prêmio Canta Comigo E você como participante E você como participante agora Está como jurada É É mais fácil ou mais difícil Estar nessa posição Te emociona mais? Ai Primeiramente um beijo Obrigada Obrigada pelo carinho Por torcer por mim Por tudo Por me acompanhar Me respeitar É Eu acho Respeitar Eu continuo Sempre Sempre Respeitar Meu trabalho Gente Eu falei Alguma coisa Errada Não 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 Uma equipe de 20 pessoas rindo Juntos A gente está rindo da reação dela Eu estou rindo por fora Por dentro Eu estou pensando que a Débora passou E passa 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 Mas assim É mais emocionante Para mim É emocionante Eu não sei Acho que eu não vou conseguir Responder isso Mas eu prefiro sim Estar como jurada Obviamente Porque É como a gente sempre fala O respeito pelo candidato Que chega ali Que está ali naquele lugar É muito difícil É realmente muito difícil E você como jurada Tem vezes que a gente Realmente fica muito chateada A gente perde pessoas Que a gente não queria perder A gente se conecta E se sente A dor da pessoa O sonho da pessoa A gente fica querendo também Que essa pessoa siga ali No final E até ganhe E não acontece Você fala Pelo amor de Deus O que aconteceu Mas ainda assim É a vida dos outros Diferente quando você está lá no meio Não está como plano de fundo Você está com o plano principal Você é o protagonista E você depende só de você Nem os preparadores Que prepararam você Que te ajudaram Nem a música Que Composição maravilhosa Que compôs a melhor música Você pode estar com O sucesso do momento Se você é naquele momento Não for por você Você não vai Então eu já estive nessa situação Péssima Só para poder falar Que o Canta Comigo É o melhor programa Que dá estrutura a candidatos Exatamente Eu já vi em toda a minha vida É Que nós já participamos De outros Isso é importante Existe amor Amor no que se faz Amor pelas pessoas Que participam Amor não só pelo resultado final Mas pelo processo Do início até o final E eu Estive lá atrás Mais de uma vez Sei disso Então É Obviamente Que é mais emocionante Para mim Estar como jurada Porque Enquanto Participante Enquanto no fogo ali Sendo eu Mesma Eu não tenho tempo Para me emocionar Tanto que Quando foi a minha primeira apresentação Que levantei os 100 jurados Foi um Um choro Claro Você sonha Mas você não imagina Que realmente Você vai conseguir Ela fez uma cara Que ela fazia Quando era criança Quando perguntava Dois vezes dois Dois vezes dois Eu tenho problema Com matemática Até hoje Ela não sabia responder Ela fazia aquela cara Mesmo O que que aconteceu Foi isso Tipo 100 são 1 100 São São todos 100 são todos Falta alguém Então Aquele meme da Nazaré É Essa é a minha cara Se eu me perguntar 7 vezes 74 Eu fico É mas é por isso Que vocês São cantoras Surreal cara É por isso Então assim Para mim Para mim é mais emocionante Estar como jurada E eu posso desfrutar Das delícias E das dores Também De estar lá torcendo E estar dando o meu voto Sim Não vou ser demagoga Ai eu sou só uma Eu sou só uma Que faz muita diferença Que a gente já viu o placar Mudar ali por uma pessoa Por uma pessoa É E não é só um placar É a vida É o destino de uma pessoa Não só dentro de uma competição Mas de um sonho Que ela tem lá fora Porque quando o candidato Ele chega ali Ele sonhou tudinho Até o que ele faria Com o prêmio Se ele ganhasse O que ele faria Com essa projeção Se ele seguisse Para a próxima fase A gente vai participar De um programa Pensando em tudo isso Isso eu falo assim Quem é profissional Não só quem está fazendo ali Só por amor Mas quem está fazendo Já estrategicamente De uma carreira Porque você tem uma história Você já tinha pensado O que você ia fazer Com o prêmio? Sim E foi o que você fez? Foi o que eu fiz Porque o meu sonho Até mesmo como mãe Era dar uma casa Para a minha filha Porque a gente morava De aluguel E foi exatamente O que eu fiz Não tinha a menor dúvida Então eu me lembro Até hoje Que o meu programa A gente teve que ir Assistindo uma pizzaria Porque eu não tinha Televisão em casa Para assistir o Canta Comigo Então com o prêmio Mesmo depois dos descontos Eu consegui comprar Um apartamento E comprei à vista Tipo assim Eu não fiquei Podia ter dado uma entrada Comprado um carro Eu preferi não pensar Em nada disso Eu cumpri Com o que eu tinha Empenhado a minha palavra Comprar um apartamento Porque eu entendi Que aquele prêmio Não era meu Era um prêmio Que Deus tinha dado Mas para eu Pela minha filha Foi para nós duas E a minha promessa Dentro de mim Como mãe Era comprar um apartamento Comprei E depois Com esse prêmio E o meu trabalho Porque eu já saí Do Canto Comigo Já para um outro musical 70 Doc Musical Também para trabalhar O pessoal Meu Deus Mas você acabou De ganhar um programa O que você está fazendo Aqui trabalhando Aí eu é Porque o prêmio Foi para comprar um apartamento Agora eu tenho que trabalhar Para viver E para pagar Os custos desse apartamento Então Aí eu pude comprar Televisão E eu me lembro Até hoje Da emoção De comprar um apartamento Como quem vai escolher Uma calça jeans Eu tenho para pagar Sabe Ah, esse eu não gostei Esse eu não gostei E eu não estou falando De uma panela Gente, elétrica Eu estou falando De um apartamento E que muita gente Sonha até hoje Em conquistar Então isso tudo Foi graças ao público Foi graças aos jurados Foi graças Então é muito sincero Porque isso se chama Consciência Isso não se chama humildade Se chama consciência De quem eu sou E de quem me ajudou Nesse processo E faz parte da minha história Desculpa, estou super rouca Mas assim Comprei Comprei Me lembro que com o prêmio mesmo Eu comprei a geladeira Que eu tenho até hoje Não, obrigada Tenho dentes sensíveis Só abre a boca Que eu escrevo Eu tenho É demais Eu comprei Comprei minha televisão E o sofá Lembro que Eu chegava cansada Do trabalho Sentava no sofá Assim, olhava pra TV Sofá retrátil Aí eu esticava assim Aí eu Falava Minha filha estava dormindo Eu respirava Eu falava Meu Deus Eu não consigo nem acreditar Nessas paredes Não consigo acreditar Que eu tenho televisão grande Na minha frente E eu chorava E eu chorava Agradecendo a Deus Obrigada a Senhor Porque o Senhor é fiel E cumpre as promessas Que o Senhor faz E me deu forças O tempo inteiro Pra que eu pudesse Conseguir chegar A equipe do Canta Comigo Toda Até o final De lá atrás Me ajudou Ergueu minha mão Até perto De eu participar A minha primeira participação Minha primeira apresentação Que eu levantei Os 100 jurados Antes, faltando poucos minutos Da minha apresentação Eu olhei pro Will Que é um dos nossos Produtores de casting Que cuida dos candidatos O Will Eu olhei pro Will Falei Will, eu quero muito Te pedir desculpa Em primeiro lugar E quero te agradecer Pela oportunidade E quero te pedir desculpa Porque Eu não vou fazer o programa Eu não sei como Você vai falar isso Pra produção Ninguém Muita gente não sabe Dessa história Eu não sei como Você vai fazer Com a produção Eu sei que é o seu trabalho Eu não quero te prejudicar Mas eu não vou cantar Aí ele O que? Sério? Aí ele Não, você não vai fazer isso Por que você vai fazer isso? Aí eu Não, eu não vou Porque a minha música De duelo Eu não aprendi a letra Que até hoje Eu também não aprendi ela Que música era? Because of you Because of you Cheio de letra Mas é maravilhoso Tudo que isso que você Eu poderia cantar música Mas eu não sabia letra Gente Como é que você vai duelar Com uma pessoa Que sabe a letra Que é tudo maravilhoso E você sem saber a letra Eu ia Só que eu já tinha Já tinha uma história Já tinha uma carreira Eu falei Não posso me queimar Em rede nacional Isso aqui é recorde Gente A minha diferença Com a Débora Ela não Ela ia se desafiar E ela já metiu agudo Pronto Eu não consigo Eu me cobro muito Você pode cantar Até na língua do P Que tá tudo bem Tem um talitês A vida inteira Cantou talitês Mas eu não consigo Eu me cobro Eu acho que tem que estar direitinha E aí eu falei Eu não vou Aí ele Você tem que se focar Na sua apresentação Na sua primeira apresentação Você não tem uma apresentação Que você tá firme Eu sei Mas já levantaram Três jurados Era a última da noite Eu falei Mas já levantaram Três Os jurados Já deram sim Pra três participantes Aquilo era inédito Naquela altura da competição Era a primeira Ninguém fazia isso Três na mesma noite Eu falei Eles vão estar mais rígidos Não vão Se deixar Se emocionar Por mais uma pessoa E eu sou a última Eu vou acabar Indo pro duelo Tudo bem Eu até acredito Que eu consiga o pódio Mas E aí eu vou ter que duelar Com uma música Que eu não sei E aí você cantou qual? Aí eu cantei If you need me Call me No matter where Ain't no mountain high Enough Ain't no valley Low Enough Ain't no river Right Enough To keep me From getting to you Baby Aí os sem jurados Levantaram E eu fiquei assim Ó Não acredito Limbramento Direto É Cai 5 Raiz quadrada de 21 Mas assim Você Cheio de histórias Me impressiona Aliás Me impressiona Eu sei que vocês estão Respondendo a uma pergunta Mas eu queria só falar assim Que é um absurdo Nosso país Tipo Ter duas cantoras Como vocês Que passaram Por tudo isso E por todas essas dificuldades Porque com as vozes de vocês Era pra vocês estarem Na Sei lá Muita gente pensa Ah elas tomam banho de banheira Com espuma Sim Mas era pra vocês Tomarem banho de banheira Com espuma todo dia Só por ter essa voz Inclusive quero deixar claro Que se alguém quiser Me patrocinar com banheira O meu sonho é ter Uma banheira no meu banheiro Gente Eu acho que é o sonho De todo mundo Não é gente Depois de um dia de trabalho Tomar um banho de banheira Quentinho Caramba Você aí que tá de bobeira Dá logo pra Débora Sua banheira Uma banheira É isso aí Eu acho Como uma música Meu sonho Eu acho que vai rolar Eu acho que vai rolar Eu acho que vai Com essa audiência Não eu acredito Que a banheira vem Ah vai Vocês estão aí Regulando uma banheira Uma banheira Não vai Da sua De todas as banheiras Que você tem aí na sua loja É só uma banheira A gente negocia A gente faz o que Um jingle Um jingle Pra falar da banheira Sim Eu acho ótimo Empenhou a palavra Combinado 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 Eu tô até Me policiando Pra não combinar nada Com Thalita Eu nunca combinei nada Com você Não me olha assim não Eu nunca te prometi nada Eu não te prometi Nada Não vem me cobrar Por esse amor Mas esse sentimento Eu não tenho Pra te dar A gente deixa A gente não contraria A gente deixa Temos mais perguntas aí Tainá Temos mais duas Vamos lá E uma Numa outra Quem mandou Foi Amanda Moreira 9 e meia Adoro o programa Mas não confio muito Na nova apresentadora Crítica construtiva Eu acho que foi Em tom de piada Enfim Queria saber Da Thalita E Débora Qual a música Favorita de cada uma Quais elas Mais amam Cantar Quando estão sozinhas Eu ganhei uma crítica Obrigada Já tô acostumada Podem responder Não tá na série Que as pessoas Fazem isso com você Ah menina Minha vida não é fácil Minha vida é muito difícil Eu tô aqui dando sangue Pra tocar um cavaco Pra tocar um violão Pra fazer uma Deixa eu pôr uma pra acostumar Ah acho que eu vou fazer isso Pra temperar Pra temperar Pra poder curar a ferida Pra poder curar Curar a ferida Aquela curada Na ferida A música Assim Sozinha mesmo Que eu gosto Eu Muito Assim Muita gente não sabe Mas eu sou apaixonada Pela Alcione Sou apaixonada Pela Alcione Apesar de sermos evangélicas Nascemos no evangelho Os nossos pais Nunca foram mente fechada Em relação a isso A música A gente cresceu Ouvindo Tinha vários LPs Da Alcione Em casa E a gente ouvia Alcione Nós ouvíamos Lá na Reach Coletânea Naquela época Do Amaré Quem conhece aí Amaré Levanta Dá um salve Amaré Era um Uns personagens Peladinhos Era sempre um menino Uma menina E sempre escrevia Amaré Tinha umas frases E aí tinha uma coletânea De disco Que tinha Alana Reach Michael Jackson Steve Wonder Entre outras cantoras Thelma Hills Sabe E aí a gente ouvia isso Lembra do disco Mas lembra que eram esses cantores A gente ouvia Emílio Santiago Elis Regina Meu pai forçava A gente ouvia Elis Ah que bom E eu falava Por favor Pai Eu quero música Legal Legal É Vaca das chifras Nas tetas Derrama o leite Todo em minha cara É E o leite Mal na cara Dos caretas Estão entendendo Era maravilhoso Que era Enquanto você se esforça Tudo 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 Então assim Minha diva Que eu aprendi mesmo Amar E por exemplo Se eu estiver em casa Além claro Dos louvores Dos cantores Que muita gente Não vai conhecer Como Midian Lima Apaixonada Quem não conhece Por favor Vai conhecer Conhece já alguma música dela Porque faz muito sucesso Mas Midian Lima Pra mim assim Toda a coletânea Não tem uma música dela Que eu não goste Mas fora isso A música que eu gosto De cantar mesmo Sozinha Que eu realmente sou apaixonada São as músicas da Alcione Eu realmente sou louca Pela Alcione Eu acho que você podia gravar Uma dela Super E assim Porque eu vou num nível Mesmo de interpretação De sentir Eu imagino Porque a Alcione É isso Ela é uma diva Ela é a nossa diva do samba Que tá viva aí Ou seja Já se tornou um patrimônio Nacional E mundial E ela sente cada palavra Cantando Exatamente Ela sente E faz você sentir Faz você sentir Exatamente É surreal A minha Não tem Uma música que você gosta De cantar sozinha Não Depende do dia Aí às vezes Eu tô de Marcela Thaís Às vezes eu tô de Salomão do Reggae Às vezes eu tô de Ui Às vezes eu tô Depende do dia Eclética Cada hora eu quero Trilo Trilo também tem uma Que tá boa pra caramba Músicas E É Eu gosto do swing aqui Músicas assim Específicas E São músicas que eu canto em karaokê Já quero acrescentar isso Porque As pessoas pensam que a gente vai em karaokê Hoje em dia Ontem nós fomos em Maravilhoso aqui em São Paulo Não me chamaram Obrigada Então É porque Alguém me disse Que você estaria se preparando Pro programa de hoje Então nós não quisemos Tirar você do Eu nunca me preparei pra nada Na minha vida Putz O que você fez Cala a boca Acho que tá na hora Da gente dar tchau Cara Porque Assim Não tudo bem Eu já entendi Eu já entendi Eu já entendi Tá tudo bem E as pessoas Vocês foram no karaokê E aí Foi legal lá no karaokê Foi legal Foi legal Não foi legal Não foi legal Porque você não estava lá E por que eu não estava lá Porque você não me chamou Pois eu esqueci Todo mundo erra Sempre Todo mundo vai errar Não sei por que Meu Deus A gente não vai errar Apenas Então assim Vocês vão no karaokê Então até hoje em dia Pra cantar e se divertir E humilhar Ou humilhar as pessoas Tipo só pra Eu vou ficar Pra me divertir Ah pra se divertir É sem a pressão De se eu tô afinando Se eu não tô Porque todo mundo desafina E aí eu vou pra cantar O Sione Que realmente eu vou pra sentir Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo Eu te fumo Meu erro maior Eu aceito Eu assumo Por mais que eu não quero Eu só quero Você Meu vício é você Meu dadinho Meu jogo De cartas marcadas Essa droga de sonho Não vai Dar em nada Vim rolando na vida E parei Em você Então eu vou pra cantar Essas músicas Vem aqui Alcione Rapidinho Eu realmente amo E canto essas músicas No karaokê Porque eu sei que Ninguém vai estar Ah porque você Não canta outra coisa Você não canta black music Por que você tá cantando Alcione Não ali é um lugar Que tá todo mundo Se divertindo e cantando O que sente no coração A próxima vez Quero ser convidada Só pra ouvir Eu quero ir no karaokê Que você vai né Nath Eu não vou Porque eu não tenho amigos Ninguém me chama Música Trilha sonora Triste Vamos pra próxima pergunta Agora nosso É porque Gerou um climão Aqui né Gerou Nath Você não precisava Ter dito que não tinha Eu sou vacilona cara Você quer que eu fale o que Você quer que eu assuma Eu já assumi o seu erro Não já assumiu Pra mim tá tranquilo Olha Mantenha o martelo longe de mim E toda a história Do coisa aí Que eu amo Teu pai e tua mãe A pochete Tá tudo bem Na nossa vida Vamos pra última Diretor Temos mais uma Temos mais duas ainda Ah mas temos mais duas Tá É isso né Tainá não sabe contar Não sabe Ela também não é Tá começando agora Tainá tá com cara de sono Eu tô no teu time Só pra poder constar Meia noite e meia agora Nesse minuto É sério? É sério A gente tá Exatamente Três horas e cinquenta e sete minutos Ao vivo É Cristo Eu não sei se tão rápido Cristo é o código do emblema de hoje Cristo é o código do emblema de hoje Tão rápido né Vocês viram? É Pô que delícia Foi Passou rápido? Passou muito Quando você falou duas horas Eu falei assim Falar sobre o que então né Duas horas Tem que ter um tempo Meu Deus Estamos chegando a quatro Tem que ter um tempo E ainda estamos cheio de assuntos aqui Mas acho que a maioria deixa Já rimos Já choramos Já choramos Muitos risos e choros Não mas tem pergunta Vocês não vão se livrar Tem mais duas Tem mais duas Debbie disse que curte a língua espanhola Ele já é todo íntimo Ai que lindo Amo que me chamem de Debbie Poderiam tocar um coração partido de Alejandro Sanz Olha ele como veio Caso não Mandem uma lua de cristal Que começaram Ah aí ele colocou aqui Hashtag Talita anota o Bola E Hashtag Bruna perdeu Bruna perdeu Quem é Bruna? O Bola veio aqui E eu descobri que ele tava namorando Meio namorandinho Com essa Bruna E aí eu passei um trote nela Liguei pra ela É menina A câmera dela Menina Menina Não começou e já tem É menina Aí já tem toda Inclusive ele sumiu Porque deve ter ficado feio pra ele Ele some Ficou feio pra ele Porque Bruna tava toda cheia de Liguei pra Bruna Falei que eu era casada com ele Que eu tinha dois filhos Tipo eu passei um puta de um trote na Bruna Eu preciso ir ver isso Não Eu preciso conferir E ele do meu lado aqui Eu não sei o que Aí depois a Bruna falou com ele Deu aquela Sabe tipo E aí agora O que que ele fez? Tá dando em cima de você E a galera tá chipando E com quem ele tá? Nossa Bruna Desculpa Primeiro lugar Eu não tô fingindo Ninguém puxando minhas lace Vai cair a lace A gente do cabelo Obviamente Menina Uma vez eu apanhei de mulher Por causa de homem Cara Não sabia de nada Perdida no rolê Do nada a mulher Vem pegar meus cabelos Você apanhou de alguém na vida? Eu apanhei de uma mulher Mas tipo assim E dessa vez eu apanhei Porque eu fiquei sem ação Caraca Mas o cara tava dando em cima de você Ele tava saindo comigo Ele tava de mão dada comigo No calçadão de charitas Andando E a mulher do nada Voou nos meus cabelos Por trás de mim A mulher dele Era a mulher dele E eu não tô sabendo nada A mulher vem me batendo E falando que era a mulher dele Tipo assim Raramente na vida Eu congelo Eu sempre reajo Nessa vez Eu congelei Até porque Tava ela E mais as duas crianças E apanhou Apanhei Tava correndo Ai Não tava com martelo Você já viveu Você já viveu Ela tava sem bolsa Nesse momento Gente Eu já vivi muito 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 Você tem que ir pra beira da praia Com bolsa E o martelo dentro Nossa Horrível O garfão de churrasco Não pode Até hoje eu sou assim Eu posso estar muito afim do cara Se tiver qualquer mulher por perto Qualquer faro Cheiro de mulher perto Eu saio fora Então já era pra você Bola Vamos sentar Numa próxima Desculpa galera Quebra a hashtag Quebra É porque já era Parabéns Bruna E vocês vão cantar um Hilari Hilari Não é lúdico Eu vou ler a última Que aí deixa a música Já deixa a música pro final Isso As vezes eu faço meu trabalho As vezes eu faço meu trabalho Só de vez em quando A Sugimori mandou aqui de novo A última pergunta dela aqui Mandou Nath Agora é pra você Para de se autodestruir Sua tóxica Que isso gente Começou assim Você quer que eu leia mais? Não Você tá carinhosa Tem mais o que Bem carinhosa Pode mandar Aí ela aliviou Você é incrível Maravilhosa Melhor pessoa do mundo É Tu é foda na voz Você tem música na Disney E improvisa com a galera Que ganha batalha de improviso no Brasil Fala do seu lançamento Sua ridícula Te amo Vou acho Apoiadíssima Eu paguei pra ela Foi uma crítica construtiva Eu paguei pra ela falar isso Eu paguei pra ela Ela continua se diminuindo Eu paguei Acabou de pedir pra não fazer isso E você continua Maravilhosa Me conta Não Pior que ela falou Fiz batalha Eu fui pro João Roque agora Com os meninos E pra fazer o Amplifica lá com eles E aliás É por isso que eu trouxe comida hoje Pra me redimir Por tudo que eu tenha feito por lá Joe Não tô falando com você Não é com você Gente Sai daqui E o que acontece Tem a batalha da aldeia Que são os meninos Que fazem as rimas E gente É maravilhoso Porque os meninos Eles fazem Você é maravilhosa Fazendo isso Não Eu não sou Menina Aí é que tá Eles fazem um improviso E vai na base do tipo assim Um discute com o outro Ensenado E vai fazendo o negócio A temática vem Tipo de rap Tipo de Batalha de rap É Batalha de rap E aí um manda um negócio Outro manda um negócio E aí eu fui Pra falar com os dois Pra bater um papo ali com os dois E na verdade Eu falei Vou fazer uma improvisação aqui Imagina Eu falei Meu nome é Natália Eu também sou braba Apoia os MCs Da Só Quebrada Sucesso Sucesso Maravilhoso Pega bem a cara da Thalita Que ela não entendeu Nada E eu vou lançar uma música nova Sexta-feira agora Ouçam Olha Sexta-feira E chama sabe como O amor é ridículo Devo ter expectativas Que vai terminar um amor É contra tudo Que foi dito hoje No caso Mas tem uma continuação Tem a continuação Dessa prova Dessa palavra Dessa frase Essa frase Eu já não sei mais O que eu estou falando Tem uma continuação O amor é ridículo Até você se apaixonar Oh Ai que interessante E Deus Então ouçam e assistam O clipe Que está divertidíssimo Temos três personagens Gente eu já estou louca Porque ela está de peruca rosa Então é Quem está de peruca rosa Na verdade é a Natasha A Natasha E aí está o Natan Está nesse clipe O Natan também está Ah gente Não pode perder Pelo amor de Deus Não pode Não pode perder Então eu vou fazer Esse lançamento Muito obrigada Por ter me lembrado Porque eu não ia lembrar O Joe perguntou Se a música é de verdade A música é de verdade Joe 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 a gente vai fazer Uma terapia Para trabalhar isso E lua de cristal É isso? A gente encerrou As perguntas Olha que maravilha Ah encerramos Vou fazer um pedacinho Do refrão Quem me vai entregar Suas emociones Quem me vai pedir Que nunca la abandone Quem me tapará Esta noite Se hace frio Quem me vai curar O coração partido Quem vai Quem irá Quem irá De primavera Se este enero E baixará A luna Para que joguemos Dime Se tu te vas Dime Cariño mío Quem me vai curar O coração partido Eu amo essa música Inclusive Mais Luiz Miguel Gente Nossa maravilhoso Aliás Tava a pronúncia Maravilhosa Eu não entendo nada E eu pude falar Que a pronúncia É linda essa música Inclusive É isso? Xuxa Nossa A gente me abaixa agora Tudo que eu quiser É que vocês querem Outro tom? Não Ei? Caraca Eu consigo minha voz Onde eu estiver Para a sorte Ser feliz Eita caramba Deu merda aqui Tô bom sério Caraca Um rocão que desceu aqui Como seria? Eu vou tentar melhor Do que já fiz Esteja o meu destino Onde eu estiver Eu vou tentar a sorte Ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima Vai me dar Me dá toda a coragem Que puder E não nos falte forças Pra lutar Vamos com você Nós somos invencíveis Pode crer Todos somos um E juntos não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos invencíveis Pode crer O sonho está no ar O amor me faz cantar Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Lua de cristal Nova de paixão Faz a minha vida Cheia de emoção Cara, bom, é sensacional Que eu peguei um tom altíssimo E elas foram Simplesmente Menino, não, dê um negócio sério Gente, tem que dar tchau mesmo Não, a gente vai dar tchau agora mesmo Porque deu Nossa, vocês viram o que aconteceu com a minha voz? Mas também Você chupou cinco limões Saiu Nossa Não, gente Você chupou cinco milhões Milhões Nossa, cinco milhões? Gente, eu queria chupar Cinco milhões de milhões Queria? Queria Oi? Vamos lá Fica na cabeça de vocês Não, a piorou, gente Eu vou Você acha que eu vou Não, não, não Depois eu não Não, não É que ficou muito confusa essa conversa Ficou É, não, essa conversa É, foi aleatório Já entramos num campo Ó, meninas, de verdade Queria agradecer de coração A gente ficou confusa Tipo, chupa Chupa a sociedade Tipo, fica com isso, sociedade Chupa cinco milhões Fica com cinco milhões pra você Eu queria cinco milhões Então é isso Só não deixar explicado Sua voz realmente ficou Não, deu um negócio horrível agora, Serinha Faz assim Que louco Já fiz, gata Não tá voltando nada Será que foi o limão? Ah, pode ser o limão Claro que sim, né? Por isso que eu não tava chupando também Não chupem limão Não, é ácido Acaba irritando a mucosa Machuca Ainda mais se você tá num processo inflamatório Porém, tem vitamina C E se tem dente sensível Também não façam Porque eu tenho dente sensível E dói muito depois E de limões pra Limões E pra Eu queria agradecer Limões Eu queria agradecer Demais Pela presença de vocês Pela disponibilidade Eu fiquei tão feliz Por vocês Estarem aqui hoje Dividindo Dividindo Esse momento com a gente Estarem aqui hoje Se disponibilizando Inclusive pra Dividirem Coisas Histórias Pessoais Muito pessoal Você ganhou um bônus Você ganhou um bônus Vários bônus Você merece Você merece Eu tô tão feliz Com isso de coração E eu fico feliz De estar levando também A voz de vocês O trabalho de vocês Pra galera Que ainda não conhecia vocês Porque eu acho um absurdo Não conhecerem vocês E espero muito Que as pessoas Que assistam Esse episódio E que tenham passado Pela live Hoje Acompanhem vocês Acompanhem mais O trabalho de vocês Sigam nas redes sociais Talita Pertuzat Sigam nas redes sociais Arroba Talita Pertuzat Com TH E TT No final É isso? Dois T's e um I Dois T's e um I No final O Pertuzat E o Talita com H E o Talita com H TH E o seu Débora Pinheiro Débora Pinheiro Sem H Gente Sem H Débora Pinheiro Real Só isso Débora Pinheiro Real É apenas isso Só isso Tem na descrição Aqui os arrobas Tem na descrição Os arrobas Ai Que produção É Isso aqui é Sensacional Aqui não é brincadeira Isso aqui Obrigada pelo carinho E eu agradeço De verdade meninas Espero que vocês tenham Curtido o primeiro podcast De vocês Você vê que a gente Tá quatro horas no ar E a gente tá aqui Não sentiu A verdade é que Eu não fazia ideia Primeiro pode Na verdade E também com a minha irmã Eu iniciei Também te agradecendo Agradecendo o carinho Da sua produção Tudo Mas eu gostaria de te dizer Que eu tava tensa Porque quando é o desconhecido Você não sabe como vai ser Como vai fluir Mas queria que você soubesse Que a sua produção Entendesse Assim realmente De que Eu estou saindo mais leve Foi melhor do que fazer Uma terapia em família Olha que bom Aí galera ganharam Muito bom Conhecer o pessoal Aí também Os seguidores de vocês Espero que nos sigam também Pra estarmos Literalmente conectados E agradeço Pelo carinho Pela oportunidade De abrir Pra que a nossa voz Não só do que a gente canta Mas também do que a gente diz É muito importante O que a gente diz Com certeza Seja amplificado Seja amplificado E que a gente possa Tá junto E amplificar juntos Cada vez mais Então obrigada Nath Por tudo Pela artista que você é Pela pessoa Pela pessoa que você é Pela apresentadora Que você foi Você eleve Tudo Tudo Você deixa a gente leve Deixa engraçado Mas o engraçado Não desrespeitoso Então obrigada mesmo Isso é muito importante Nos dias de hoje Onde a gente promove As coisas Através de Bafões Através de falar dos outros E Apesar da gente ter falado Sobre assuntos polêmicos Aqui Mas necessários Isso não aconteceu Então Isso tem muito a ver também Com a tua produção Que tá atrás Mas também com o condutor Dessa conversa Desse momento tão bom E tão íntimo Pra nós Como família De estar aqui E nos sentimos realmente Em casa Obrigada por isso Eu tô muito feliz Com isso Eu vou pedir pra galera Extrair um corte Eu ficar vendo E ouvindo isso Todos os dias De verdade Mas de verdade mesmo Eu que agradeço Por vocês terem dividido Tudo que vocês dividiram Aqui hoje E por vocês serem Quem vocês são O que vocês compartilharam Aqui eu tenho certeza Que vai tocar muita gente Além Pra além do trabalho De vocês Das vozes de vocês Vocês são dois seres humanos Necessários Nesse mundo Espero que as pessoas Tenham conhecido hoje Além do trabalho Um pouquinho mais de vocês Eu tô muito feliz por isso E pra gente finalizar A gente só finaliza Quando a gente chama a vinheta Opa E aí A gente pode chamar Essa vinheta E a gente chama De um jeito especial Que é cantando Ah é? É Como é que se chama a vinheta? A gente só fala um Chama a vinheta E faz O que vocês sabem fazer Na vida de vocês Eu não sei fazer É Você se poupa Você se poupa Nunca Fica na tua Tá A minha deixa pra acabar É sempre o silêncio Pós isso, tá? É Tipo vocês vai Faz toda maluquice Na hora que rolar O silêncio Aí é quando eu acabo Na hora que rolar o silêncio Aí é que solta a vinheta Tem que falar Chama a vinheta E aí acontecer Em qualquer momento O silêncio E deixar a vinheta fazer Aí acontece É Deixar rolar Não sei o que Silêncio Que é uma coisa difícil De acontecer aqui É bastante Aí silêncio Aí acabou mesmo Acabou real E obrigada por todos vocês Que ficaram com a gente Até aqui agora E obrigada a todo mundo Que tá assistindo Esse episódio depois Acompanha o trabalho Das meninas E Nossa E da Nath também E é isso É Sexta-feira tem lançamento Tem lançamento Sexta-feira tem lançamento Com direito a Natália A Natasha e a Natan A Natasha e a Natan É O negócio Tá complicado Então vamos chamar essa vinheta Você vai junto, né? Vou junto Vamos no três aqui, ó Desconduza Um Dois Três Chão Vinheta Tata-tata 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.